Autoridades, senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pelo senhor presidente da Comissão Mista, deputado estadual Volney Weber, onde, compondo esta, são a Comissão de Trabalho, Administração Pública e Serviço Público, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia e Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado. de Santa Catarina. Esta audiência tem por objetivo debater com a sociedade civil, representantes do governo estadual e federal e demais interessados sobre o processo de estudo da desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina. A formação desta comissão é necessária para que a Assembleia Legislativa cumpra o seu papel constitucional de fiscalizador dos atos do Poder Executivo, conforme preceitua o artigo 40, inciso 11, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Neste contexto, pretende-se avaliar todos os aspectos da desestatização, quais sejam econômico, financeiro, comercial e, especialmente, o impacto social para as regiões portuárias do Estado. O cerimonial convida para compor inicialmente a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da comissão mista, deputado estadual, Volney Weber. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário nacional de portos e transportes aquaviários, a SCPTA, Diogo Piloni Silva. Sr. diretor de portos e transportes aquaviários, a SCPTA, Fábio Lavor. Sr. presidente da SC Participações e Parcerias, SCPAR, Ricardo Moritz. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Itajaí, Volney Morastoni. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Jr. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Navegantes, Libardoni Lauro Claudino Fronza. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores do município de São Francisco do Sul, Sidney Eunésio de Mira. Neste momento, o cerimonial registra e agradece a presença das seguintes autoridades. O senhor secretário do desenvolvimento econômico do município de São Francisco do Sul, Maicon Maciel. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito, Godofredo Gomes Moreira Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Imbituba, Humberto Carlos dos Santos. Senhor vereador e membro da Comissão Parlamentar Mista para Análise e Acompanhamento dos Estudos de Modificação do Regime Jurídico do Porto de Itajaí e seu eventual programa de desestatização, Odivan Vivaldo Linhares. Registramos e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Imbituba, Cristiano Alves. Registramos e agradecemos a presença do senhor diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual, o Sintesp, Volnei Xucre. Registramos e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Laguna, Vitor Elívio Oliveira. Registramos e agradecemos a presença do senhor vereador do município de Itajaí, Beto Cunha. Senhor vereador do município de Navegantes, Antônio Carlos Uller. Neste ato, representando a excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, Adriana Rodrigues. Senhor superintendente do porto do município de Itajaí, Fábio da Veiga. Senhor superintendente da APM Terminais de Itajaí, Aristides Russe Jr. Senhor conselheiro do Conselho de Autoridade Portuário de Imbituba, Elivelton Luiz Dori. Senhor conselheiro representante dos trabalhos no Conselho de Administração do Porto do município de São Francisco do Sul, Almir Wagner. Senhor presidente do Sindicato dos Conferentes do município de São Francisco do Sul, Altino Romão da Silva. Senhor delegado sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Gabriel Pereira Escobar. Senhor presidente do Sindicato dos Arrumadores em Capatazia de São Francisco do Sul, Marcos Paulo Lopes. Senhor presidente do Sindicato e diretor administrativo e financeiro da Federação Nacional dos Estivadores, a FNE, Saúl Airoso da Silva. Senhor delegado do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador no Estado de Santa Catarina, o Sintracasque, Denilson José Gomes. Senhor presidente da Intersindical do município de São Francisco do Sul, Vander Luiz da Silva. Senhor presidente da Intersindical do município de Itajaí, Hernando João Alves Júnior. Senhor presidente da Intersindical do município de Imbituba, Daniel Claudino da Silva. Senhor presidente da Associação Comercial do município de São Francisco do Sul, João Ricardo de Andrade Chaves. Senhor presidente do Comitê de Apoio Técnico ao Processo de Desestatização dos Portos Delegados ao Estado de Santa Catarina, Cleidson dos Santos Silva. Senhor diretor político-institucional do município de Florianópolis, Clodomir Ribeiro Alves. Senhor diretor presidente do Porto do município de Imbituba, Fábio dos Santos Riera. Senhor diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos na SCPAR, Carlos Magno dos Santos Júnior. Senhor diretor de Planejamento da Empresa de Planejamento e Logística, Rafael Benini, neste ato representando o excelentíssimo senhor diretor-presidente, Artur Luiz Pinho de Lima. Senhor gerente comercial no Porto de Imbituba, Rui Robert. Senhor advogado da Master Operações Portuárias de São Francisco do Sul, Carlos Eduardo Aquino Mousker. Senhor assessor da Superintendência dos Portos de Santa Catarina, Daniel Espírito Santo Júnior. Neste ato representando o senhor diretor executivo da SC Parcerias, Jamazi Alfredo Ziegler. Senhor advogado Alexandre César Malheiros, neste ato representando o senhor operador portuário do município de São Francisco do Sul, Lierte Amorim Moreira. Registramos e agradecemos a presença do senhor conselheiro e membro do Conselho da Autoria Portuária de São Francisco do Sul, Getúlio Aprigo da Silva. Antes de darmos sequência a esta cerimônia, eu gostaria de convidar o senhor secretário do Desenvolvimento Econômico do município de São Francisco do Sul, Michael Maciel, a se acomodar aqui junto do dispositivo de autoridades, por favor. Onde neste ato representa o excelentíssimo senhor prefeito Godofredo Gomes Moreira Filho. Autoridades, eu peço que se acomodem também. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. senhores deputados, deputada e participante desta audiência pública. Além de todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a nossa audiência pública da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, quero cumprimentar o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, também o Fábio, diretor de Portos, prefeito Morastoni, em nome dele, cumprimentar a todos os prefeitos, vice-prefeitos. Também, saudar aqui, à minha esquerda, o Ricardo Mortes, que está aqui representando o Grupo SCPAR. O presidente, o prefeito Rosenvaldo, compondo a mesa, prefeito de Imbituba. Também, o presidente do Legislativo Municipal de São Francisco, vereador Mira, em nome dele, saudar a todos os presidentes dos legislativos dos nossos municípios, principalmente aqui, onde realmente temos o equipamento porto, tanto a Laguna, Imbituba, Itajaí e também São Francisco. Aqui na mesa também, o prefeito de Navegantes de Bardone. Então, fica aqui a minha saudação, de forma especial, a todos, cumprimentar aqui as entidades, os colaboradores, os servidores, e também aqui os operadores, enfim, a todos que aqui se fazem presente no dia de hoje, nessa audiência, aonde eu tenho dito que de extrema importância. A audiência é esta provocada pela comissão mista, mas a comissão mista foi provocada, a sua construção, a sua instalação, pela demanda de pessoas interessadas neste assunto, nos procurando como representante no Legislativo catarinense, para tirar dúvidas, buscar também que nós, deputados, façamos a defesa ao cidadão catarinense, mas também a defesa aos equipamentos aqui instalados no nosso Estado, e pela demanda entendemos da importância, sim, da instalação desta comissão. Então, no primeiro momento, nós não tínhamos conhecimento disso, a sociedade já estava se sentindo insegura, isso foi se disseminando comentários de desestatização, outros dizendo privatização, e assim por diante, não se sabia certo o que está acontecendo. E nós, da mesma forma, mas, como não temos, e eu sempre tenho dito isso, nunca tivemos um projeto tramitando na Assembleia, uma proposta tramitando aqui na Assembleia, a gente tem desconhecimento disso. Então, nós entendemos que essa comissão, sim, ela vem a colaborar para receber informações, sugestões, buscar também tirar dúvidas da população, dos envolvidos, e para isso entendemos que nós precisamos dar suporte a todo esse processo. E essa audiência pública, hoje, ela vem da oportunidade das pessoas se expressarem, de fazer com que, se o governo do Estado tem vontade de desestatizar, mas de que forma, como, e aqui nós temos duas situações. Nós temos o Porto de Itajaí, onde temos aqui, representando o município de Itajaí, o prefeito Morastoni, acredito eu que também temos tantas outras lideranças, o Porto de Itajaí, ele já tem uma administração municipal, aonde que o contrato se encerra em breve. Então, neste caso, o governo federal tem já a obrigação de analisar, avaliar, e de tomar decisões de como isto vai continuar, porque tem que fazer outro contrato, tem que recontratar, ou, de uma forma ou de outra, tem que, vai vir o equipamento para as mãos do governo federal. Então, Itajaí já tem feito as suas manifestações, e tão logo já participamos de audiência pública em Itajaí, inclusive, e, enfim, essa é uma situação, onde tem Itajaí com um porto público encerrando um contrato, equipamento da União. E nós temos outra situação, que é Laguna, Imbituba e São Francisco, que tem um porto, cada um um porto público, que o contrato com, e o Estado tem a sessão desse porto. Então, o contrato, ele tem ainda 15 anos. Então, nós precisamos saber como o governo quer fazer isso, o porquê quer fazer isso. Aqui está o governo federal, representado pelo secretário Diogo Piloni, secretário nacional dos portos. Se o governo federal, que o equipamento é dele, se quer receber antes da hora, também, e se, porventura, ele entender que sim, então, de que forma, de que maneira? Qual é a proposta? Então, acho que aqui o intuito dessa audiência pública é ouvir todos os envolvidos no processo de administração dos portos, como já tenho dito, buscando esclarecimentos e conhecimentos para concluirmos o trabalho dessa comissão mista, encontrando um ponto de equilíbrio entre os interesses do governo federal e estadual e a sociedade civil como um todo. Então, abriremos a palavra, primeiramente, e aqui eu quero cumprimentar a deputada Ada De Luca, que está, nesse momento, de forma online, a deputada também que está nos acompanhando de forma online, a deputada Dirce Heidenscheid, também está participando de forma online, Cássia Caetano, chefe de gabinete do secretário Piloni, o Jorge Croft, aqui não entendo o que ele está representando, enfim, Vigiagro, Ministério da Agricultura, e Cleverton Vieira, diretor do Porto de São Francisco. Então, a todos também, a nossa saudação, as boas-vindas e que tenhamos uma boa audiência pública. Então, num primeiro momento, eu abro a palavra à relatura desta comissão e, após, ouviremos aos representantes do governo federal e estadual que apresentam os estudos e projetos para o futuro dessa ferramenta essencial para o desenvolvimento de Santa Catarina, que são os nossos portos. Então, os parlamentares que tiverem suas dúvidas ou queiram também se manifestar, poderão usar a palavra após ouvirmos o secretário nacional de Portos, a SCPAR. Ao mesmo tempo que os que desejam se inscrever para falar, a nossa assessoria, ela estará coletando as inscrições para que possamos otimizar as falas, o tempo de manifestação e ordem dos escritos. Então, desta forma, quem, porventura, entender ou tiver vontade de aqui se expressar, eu convido que, por um período, possa fazer as inscrições. Nós temos aqui, à nossa direita e à esquerda de vocês, a assessoria para fazer esse registro. Então, nesse momento, eu passo a palavra, consulto se a deputada Ada está nos ouvindo. Sim, senhor presidente. Muito bem, bom dia, deputada Ada. Ela, que é a relatora desta comissão, e esta audiência, com certeza, vai servir com subsídios para fazer com que alimente a Assembleia Legislativa, esta comissão de informações, para construirmos depois um relatório que se transforme em documento para a gente apresentar ao nosso governo do Estado e também levar ao conhecimento do governo federal, mesmo que aqui temos a honrosa participação do secretário Diogo Piloni. Então, abra a palavra, deputada Ada, para a senhora fazer, usar o uso da palavra para fazer as suas considerações. Bom dia, senhor secretário nacional dos portos, Diogo Piloni. Eu estou, no momento, ocupando a relatoria dessa nobre comissão e necessária comissão. Bom dia, presidente da comissão lista da ação dos portos, deputado Volner Weber. De mais autoridades, se eu fosse citar o nome de cada um, essa audiência vai até meio-dia, né? Em nome de cada um presente. Por condições de força maior, não estou presente, mas vamos trabalhar para que juntos tenhamos sucesso. Comunidade, telespectadores que nos acompanham pelas redes de TV, pela TVA ou pela Rádio Alesc, bom dia a todos. Primeiramente, dizer aqui que sei da responsabilidade que me foi dada. A responsabilidade é enorme, tá? Ao ser designada relatora deste processo, irá apreciar e analisar os estudos para a desestatização dos portos, né? Do nosso Estado. No relatório este que será pautado no que for apresentado, tá? Sem viés político, sem interesses privados, tá? Mas sim, com argumentos baseados nos estudos, né? De todos os atores envolvidos. Sabemos da importância e todos sabem dos portos de Santa Catarina. Todo catarinense sabe da importância dos nossos portos. A importância que ele tem para a economia catarinense e mais ainda, para a região onde eles estão situados, né? Sabemos também da constante necessidade de investimento para que estes portos possam operar de forma eficaz, né? Serem cada vez mais capazes e mais competitivos. E que muitas vezes os investimentos públicos somente não suportam a demanda que eles precisam. Isso eu acho que cada um que está sentado aí sabe e tem consciência disso. Não há modelo para que possamos resolver estes problemas. Ao que me parece, como o caso do Porto de Itajaí, que é um modelo para o país, né? Modelo a ser apresentado da sua privatização, parece que carece também de adaptações. Não sendo este projeto algo que seja benéfico para o município e região. Temos que discutir. E, consequentemente, para o Estado. Corrijam os senhores que aí estão se eu estiver equivocada. Por isso, como disse anteriormente, né? Me basearei nos argumentos de estudos que foram me apresentados para o relatório final. O que faremos hoje será ouvir todos os... As pessoas que aí estão, né? As autoridades, as pessoas ligadas na área, deve ter aí engenheiros também, né? Enfim, todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão envolvidos nesse processo de uma forma bem lúcida. Como sempre, pautei meu trabalho como parlamentar e cidadã catarinense. Tentar trazer mais uma contribuição para que o nosso Estado se torne cada vez melhor, para que o nosso Estado se torne modelo. E isso passa diretamente por esse assunto que estamos tratando aqui, né? Pauta esta que deve ser tratada, como eu vou repetir, com muito zelo. Afinal, implicará diretamente na nossa economia. Afinal, os interesses do nosso Estado devem ser respeitados. Era isso que eu tinha que dizer. Contem sempre com essa parlamentar e meu gabinete estará aberto direto sempre às ordens de qualquer um dos senhores. Tá bom? Um abraço e que tenhamos uma boa audiência. Muito obrigado, deputada. Deputada Ada, pela sua manifestação. Nesse momento, eu vou passar a palavra agora ao nosso secretário nacional dos portos, o Diogo Piloni. Pessoa esta que nos tem recebido com muita franqueza, com muito respeito, lá no Ministério dos Transportes, em Brasília, quando que esse assunto, ele se tornou pertinente aqui no nosso Estado. E nós, como já presidente e membro da Comissão Mista, entendemos, sim, que deveríamos buscar conhecimento do que é o entendimento do governo federal. federal, porque o porto hoje é um equipamento, como falei, da União, concedido ao Estado, que o contrato não está vencido, e temos 15 anos pela frente. Então, nós fomos lá para saber do governo federal, na pessoa do secretário, o que o governo pensa disso, o governo federal pensa disso. E tão logo, quero aqui agradecer, Diogo, pela sua espontaneidade, e tão logo, nós ajustando a data da audiência pública, você faria presença. E hoje aqui está cumprindo com a palavra, nos ajudando neste trabalho, trazendo informações, fazendo nós entender também um pouco mais do que representa esse equipamento para o nosso Estado e para o nosso país, e de que forma e modelo nós podemos melhorar. De que forma e modelo nós podemos melhorar. O que nós entendemos hoje é que tem uma insegurança instalada na nossa sociedade. E eu tenho dito, temos que prestar atenção quanto a este assunto, porque tanto em Bituba, quanto em Itajaí, quanto em São Francisco, não é a cidade que tem um porto, mas é esses portos que têm as suas cidades. Elas nasceram em volta desse equipamento, ali tem muita história, ali tem muito trabalho, o desenvolvimento veio através disso, e as pessoas desbravaram, através do suor, da força, da inteligência, esses equipamentos e proporcionaram o crescimento do nosso Estado. Então, a nossa insegurança é de quê? De que forma, se porventura, o governo federal tem interesse em receber os equipamentos. Então, se for para buscar desestatização, que não seja de qualquer forma, seja com critérios, com regras, com segurança. Segurança para quem? Para os operadores, segurança para os nossos servidores, segurança para os operadores, enfim, a todos que participam, e também a nossa sociedade em um todo, porque o porto vai muito mais longe do que as quatro linhas desses municípios. Ele vai por todo o nosso Estado, tanto no recebimento de mercadorias, quanto no encaminhamento das mercadorias. Então, é um equipamento essencial para o crescimento do nosso Estado, para a geração de emprego e geração de renda. Tenho entendido, Diogo, que é lógico que esse equipamento, nós precisamos ter ele atualizado, com tecnologia, gerando segurança, mais competitividade. Caso contrário, nós não gerarmos competitividade, não adianta nós insistir, muitas vezes, em algo que veio tanto tempo, de um jeito também, e, de repente, nós vamos sumir, aos poucos, sem perceber. Sumir do mercado. Por quê? O mercado, ele vem agressivo, o mercado globalizado, e assim por diante. Então, mas nós precisamos de segurança, nós precisamos saber qual é a vontade. Então, com a palavra, o secretário Diogo Piloni, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença, já de antemão. Sim? À vontade. Bom, primeiramente, muito bom dia a todas e todos. Queria aqui, primeiramente, agradecer, a oportunidade de estarmos aqui, representando o governo federal, trazendo a mensagem do senhor ministro Tarcísio, de gratidão pela oportunidade de podermos apresentar, nesse primeiro momento, aquilo que a gente tem de concepção para essa discussão da desestatização. Agradecer especialmente aqui ao deputado estadual, Volney, que tem demonstrado uma atenção muito grande a esse tema, que esteve conosco em Brasília, com uma comitiva de outros deputados, de representantes da classe empresarial e trabalhadora, para buscar, inclusive, orientações, buscar informações, buscar uma maior clareza do que é esse programa, qual que é a intenção desse programa, e como ele se aplica à realidade dos portos de Santa Catarina. Também cumprimentar a deputada Ada, relatora dessa comissão, e parabenizando, inclusive, pela escolha do tema. Afinal, todo o debate em cima do tema da desestatização, nesse momento, é algo que atende à expectativa de toda a cadeia logística que depende dos portos, e portos que funcionem de forma eficiente, que funcionem com custo razoável, para que a gente tenha, cada vez mais, uma redução dos custos logísticos, uma redução do custo do Brasil. Então, o tema é mais que oportuno, e, por esse motivo, a gente parabeniza os deputados e a comissão. Cumprimentar também aqui os prefeitos, os prefeitos de Imbituba, de Navegantes e de Itajaí. É muito importante também a participação do Poder Executivo, para que a gente possa trilhar caminhos que levem em consideração uma realidade local, que é muito importante. A gente não pode falar de porto considerando só as questões macroeconômicas. A gente tem que olhar também o impacto que isso gera na vida das pessoas, e a relação porto-cidade tão comentada, que ela possa ser abrangida no âmbito dessa discussão. E eu acho isso importante. eu acho que os prefeitos têm lutado para que isso seja observado, e aqui eu reconheço a força e o empenho dos prefeitos que estão aqui presentes conosco. Queria cumprimentar também ao Rafael Benini, que vem aqui representando a EPL, em nome dele e toda a equipe, Fernando Corrêa, que compõe a mesa conosco, para reconhecer o trabalho da empresa de planejamento e logística como a principal estruturadora de projetos do Brasil hoje para o setor portuário. E eu me refiro sempre de forma elogiosa à EPL, porque, de fato, e aí não me refiro só a empresas públicas, mas dentro do segmento público e privado, hoje nós temos a EPL como uma empresa que, de fato, representa aqueles anseios de que a gente deve, como poder público, estarmos bem representados do ponto de vista técnico, para que a gente possa trazer soluções de estruturação que atendam aos mercados, que observem todas as peculiaridades desse setor tão complexo que é o setor portuário brasileiro. Então, digo isso, porque a EPL é a empresa que está responsável, deputado Doni, pela estruturação dos projetos, de todos os projetos de Santa Catarina, nós estamos falando de Itajaí, São Francisco, Imbitube e Laguna. Então, a gente pode dizer que está em boas mãos do ponto de vista técnico, para que a solução que seja discutida entre governo federal, governo estadual, governo municipal, que ela, de fato, será uma solução que endereçará os problemas, e uma parte deles vou apresentar aqui. Cumprimento também os dirigentes sindicais, que estão aqui presentes, que nos acompanham online, dizer que, de nossa parte, essa é uma discussão que a gente não faz nos escondendo da questão importante, que é a frente de toda boa gestão, de todo bom modelo de gestão, a gente não pode desconsiderar a importância das pessoas, e esse cuidado há que se ter para que, dentro de um modelo de desestatização, se observe, e eu vou falar um pouco sobre isso, que a gente tem uma missão, enquanto poder público, e é uma missão de gerar impacto positivo econômico, gerar oportunidades, gerar emprego, gerar renda, e eu acho que, de forma nenhuma, a discussão da desestatização descola desse grande objetivo. Uma coisa que eu coloco, assim, todas as oportunidades que tenho, é que a pauta da desestatização não é uma pauta de destruição de empregos, pelo contrário, é uma pauta de geração de oportunidades, à medida em que a gente tem um desafio, e esse é um desafio de todos nós, governo, classe empresarial, classe política, classe trabalhadora, que é fazer com que os nossos portos organizados, num cenário extremamente competitivo, e eu vou falar sobre Santa Catarina, que é o exemplo de competitividade, de competição entre portos, mas que, dentro desse cenário competitivo, os nossos portos organizados, dos nossos portos públicos, tenham condição de reter as cargas, muitas vezes cargas historicamente cativas, mas que, dentro desse cenário, competindo com terminais de uso privado, e cada vez mais nós temos a entrada de terminais de uso privado nesse cenário competitivo, que o porto organizado não só retém as suas cargas, mas tem a capacidade de ampliação e de atendimento de cada vez mais cargas no Brasil. Cumprimento também os representantes aqui da classe empresarial, e diria que, vou falar um pouco sobre isso também, nós temos aqui uma oportunidade de um modelo que seja atrativo à iniciativa privada, que atraia parceiros privados para a realização de investimentos vultosos, que são importantes para a gente, que a gente tem essa missão de endereçar, e, para isso, a gente precisa tratar modelos que sejam oportunidades de negócio interessantes para a iniciativa privada, sem que a gente descuide de um grande objetivo, que é a tutela dos interesses públicos que estão ali presentes na atividade portuária. É importante que a gente tenha em mente que esse negócio tem que ser um bom negócio para o privado, mas ele tem que endereçar problemas, que são problemas muito evidentes hoje no modelo de gestão estatal, infelizmente. E falo isso sendo servidor de carreira do Estado, do governo federal, e reconhecendo a importância, sim, do serviço público, mas também reconhecendo que, no setor portuário, nós temos que tomar uma medida estruturante de mudança de modelo. Eu trouxe uma apresentação, deputado, que eu queria aqui passar para todos, mas, antes de entrar nela, queria aqui fazer um último agradecimento. Um agradecimento pela possibilidade de cumprimento de um papel nosso, como gestores públicos, como Ministério da Infraestrutura, que é o dever da transparência. Nós estamos aqui discutindo... Nós estivemos em Itajaí, na Câmara dos Vereadores, apresentando uma prévia do projeto de Itajaí, estivemos na Fiesc, também, com esse mesmo objetivo, mesmo antes de termos o processo de audiência pública formal, que é aquele que é demandado pela legislação. Então, a primeira coisa, talvez as primeiras pessoas, fora o próprio ministro, que tiveram acesso a essa proposta, foram exatamente aqueles membros da comunidade do município de Itajaí. Então, esse é o nosso dever, que eu acho que tem sido cumprido com muita atenção e com muito zelo, o dever de transparência. E não é à toa que nós estamos aqui, agora, na Assembleia do Estado de Santa Catarina, também, muito antes de começarmos, o próprio estudo da desestatização de São Francisco, em Bituba e Laguna. Ou seja, a gente vai apresentar aqui premissas gerais que vão nos pautar, mas abrindo, nesse momento, um primeiro passo de diálogo público que teremos e que será, assim, a nossa máxima ao tocar o projeto, que é, nós não construiremos um modelo sem ouvir aqueles que são impactados por esse modelo. E o objetivo é que, no final das contas, esse impacto seja positivo para todos. Não existe projeto de consenso em lugar nenhum, mas a ideia é que a gente possa congregar todas as preocupações e endereçá-las com o modelo que será proposto para os portos de Santa Catarina. Vou começar aqui, se eu puder passar o primeiro slide. Vou dar um contexto geral do setor portuário brasileiro. Nós temos 34 portos públicos no país e 170 portos privados, entre terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. Então, vejam que, hoje, nós já temos um modelo que é pautado pela administração majoritária. Nós estamos falando aí de mais de 60% das cargas. hoje já são operadas sob um modelo que é já totalmente privado. Nós temos, nesses terminais de uso privado, a movimentação majoritária, eu diria, de cargas em cadeias verticalizadas, é o minério de ferro, é o petróleo, mas nós temos uma participação, por exemplo, significativa no setor de containers, que é um setor de prestação de serviço a terceiros. Ninguém consegue viabilizar um terminal de containers com carga unicamente própria. E, nesse segmento, nós temos uma participação massiva dos terminais de uso privado, de administrações totalmente privadas, ativos que são privados, com riscos totalmente privados. E essa já é a realidade do setor portuário brasileiro. Então, das 1,15 bilhão de toneladas movimentadas no Brasil, mais de 60% disso já é movimentado em terminais de uso privado. Pode passar, por favor? Olhando um pouco o recorte de Santa Catarina, nós temos aí quatro portos públicos, São Francisco, Imbituba, Laguna e Itajaí, e temos oito instalações privadas em operação. Isso sem contar autorizados ou em autorização que ainda não entraram em operação. Então, a gente tem já uma participação relevante dos TUPs na movimentação de cargas no estado de Santa Catarina. Pode passar. Olhando aqui um recorte de share de participação, de volume de participação por unidade portuária no estado, nós temos São Francisco do Sul, então, que é bem representativa, porto público, com mais de 11, quase 12 milhões de toneladas, deve bater esse ano, me corrijam aí os gestores aqui de São Francisco, mas deve bater 12 milhões de toneladas de capacidade movimentadas em 2021, seguidos aí de três instalações totalmente privadas, Terminal Aquaviário de São Francisco, Terminal da Transpetro, Portonave e Itapuá, e temos aí, na sequência, Itajaí e Imbituba. E os demais terminais de uso privado têm uma participação muito minoritária nesse mercado. Mas já hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos 54% do share de movimentação, que é dos terminais de uso privado, eles já ocupam esse espaço na logística do estado. Pode passar. Aqui é um pouco do recorte por segmento, e é lógico que aqui a gente fez os segmentos de forma bem consolidada, mas para que a gente possa enxergar algumas oportunidades e alguns riscos que já se avizinham aí, e são base para o estudo que a gente deve iniciar junto com a EPL. Pode clicar? Veja que aqui, quando a gente olha o cenário de carga contenerizada, nós temos Itajaí, que é o porto organizado que tem vocação para essa movimentação, ocupando a terceira posição entre as unidades portuárias do estado, e aí tem gigantes que competem com Itajaí, nós estamos falando de Portonave e Itapuá, que são hoje, no cenário nacional, aquelas instalações que têm tido o maior crescimento de participação na movimentação, inclusive com os melhores parâmetros de desempenho, comparados mesmo com terminais do Porto de Santos, não deixa a dever para nenhuma grande instalação portuária do Brasil, e diria do mundo. Basta dizer que Portonave, por exemplo, dentre os terminais no mundo inteiro que o acionista tem, é uma grande empresa, o acionista de Portonave, Portonave é a operação mais eficiente, ou uma das mais eficientes de todas as operações do mundo, do acionista que tem aí a titularidade desse terminal. Mas no cenário de contêineros, temos Itajaí, já numa posição, e a gente vai mostrar um pouco disso, num gráfico de participação de mercado, mas numa posição que não é uma posição confortável, do ponto de vista de share, de volume de participação nesse mercado, mas, por outro lado, no setor de granel sólido e carga geral, nós temos, com São Francisco e Imbituba, já um efeito inverso. São líderes na movimentação de granel sólido e carga geral, e São Francisco é disparado no estado de Santa Catarina, aquele que tem a maior participação dentro desses mercados. veja que nós não temos uma participação de TUPs, ou temos uma participação extremamente marginal nos mercados de granel sólido e carga geral. No entanto, e aí está o risco, a gente sempre tem que olhar as coisas sobre oportunidades e sobre riscos. O risco é, nós temos um sem número de instalações em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em autorização ou autorizados com possibilidades de implantação de investimentos, e todo mundo está olhando exatamente esse mercado aqui. Todo mundo, TGB, vou falar um pouco sobre eles, Terminal de Babitonga, todos eles estão olhando o mercado de São Francisco e de Imbituba. Então, é importante que a gente tenha esse olhar e essa preocupação, para que a gente não tenha um cenário parecido com o que a gente teve no caso de Itajaí, com a entrada de grandes terminais de uso privado. Então, esse é o risco que a gente avalia, não que a gente tenha nenhuma predileção pelo porto público, e aqui eu sou muito franco com isso, sempre sou. Da visão do Ministério da Infraestrutura, o que a gente precisa é atender bem as cadeias, atender bem a carga, atender bem de forma que a gente tenha um fluxo de cargas eficiente e a baixo custo. Esse é o grande objetivo institucional do Ministério da Infraestrutura, olhando sobre a lógica nacional. Mas, também a gente não pode descuidar do fato que esses ativos, que são ativos federais, São Francisco, Imbituba, Santos, Paranaguá, todos esses ativos, a gente não pode se dar ao luxo num país que não é um país que tem sobra de capacidade portuária, a gente não pode se dar ao luxo de ter um aproveitamento subeficiente dessas instalações. Então, a gente precisa trabalhar para que essas instalações tenham condições de competir com esses competidores que surgem, e surgem as mancheias. Eu falo isso porque eu sou o signatário dos contratos de arrendamento e de terminais de uso privado, nosso contrato de adesão. A quantidade de TUPs que nós temos em processo de autorização em Santa Catarina e Paraná é uma quantidade enorme. Então, está todo mundo olhando esses mercados. E esse é um ponto que a gente gostaria de colocar atenção sobre. Pode passar. Isso aqui, a gente trouxe alguns dados dos nossos planos mestres, que são os instrumentos de planejamento do setor, instrumentos de planejamento macro, e aí, só um parêntese rápido, nós temos o Plano Nacional de Logística, que é o grande instrumento de planejamento, que também é elaborado de forma competente pela EPL, e para cada complexo portuário, nós temos os planos mestres, que são, a gente deixa de ser estratégico para ser quase operacional nos planos mestres. E ele traz dados interessantes que a gente precisa observar com cuidado. Isso aí é uma análise de São Francisco do Sul, considerando demanda versus capacidade. Os pontinhos são a capacidade do porto. As curvas são os cenários possíveis de demanda para os portos, nesse caso, para embarque de soja. Olhar exclusivo para embarque de soja. Veja o seguinte, que em 2015, na verdade, a partir de hoje, nós já temos um gap de capacidade para o Porto de São Francisco do Sul, para o embarque de soja. Nós estamos falando de uma capacidade que está aí batendo quase 4 milhões de toneladas. E a gente movimenta em São Francisco, salvo engano, em 2020, 5,3 milhões de toneladas. Nós estamos operando em São Francisco além da capacidade do porto. Qual é a consequência disso? Custo. Fila de embarcações, demurrage, custo. Então, quem está pagando a conta somos nós. As nossas indústrias, no caso, as nossas indústrias, a competitividade dos nossos produtos. Pode passar? Aqui, olhando, em Bituba, também embarque de soja e desembarque de coque. Então, veja, que são as principais cargas, em volume. Nós também estamos operando num cenário de insuficiência de capacidade portuária para essas instalações. Então, esse é um tema para se preocupar. E aí a gente tem um grande cenário. O porto organizado tem uma restrição de capacidade. E, em paralelo, eu tenho terminais de uso privado implantando terminais ou solicitando autorizações de terminais com condições de competitividade maiores do que o porto organizado. Porque, assim, acho que a gente não precisa aqui, acho que esse é um tema razoavelmente consensual. Os terminais de uso privado têm todo o negócio em suas mãos. Tudo bem, tem os riscos, riscos de implantação, risco de engenharia, risco de demanda. Mas eles têm, por exemplo, a liberdade e a agilidade na tomada de decisões e na implantação de suas decisões que nós, nos portos organizados, estamos realmente muito aquém dessa liberdade empresarial que é dada para o terminal de uso privado. Então, nesse grande cenário de assimetria concorrencial, restrição de capacidade no porto organizado e um crescimento do mercado privado por terminais de uso privado, nós temos que tomar alguma providência. Pode passar. E aí eu estou trazendo um pouco, assim, quais são as perspectivas. Eu falei um pouco dos nossos TUPs em operação, falei que a gente tem bastante projeto para novos TUPs. E olha o que está na cabeça desses caras. O que esses caras estão pensando em investir. Nos oito terminais em operação, no estado de Santa Catarina, já temos dois bilhões de reais em investimentos autorizados para serem realizados. No Mar Azul, que é um dos TUPs autorizados recentemente, são 245 milhões de investimentos. E esse aí é lá em... próximo a São Francisco. E aqueles com terminais já autorizados, com contratos de adesão firmados, nós temos aí três terminais em construção não iniciada, que reúnem, no somatório entre eles, 1,5 bi de investimentos. Além disso, eu tenho na minha mesa hoje, em análise, entre Ministério e Agência Reguladora, porque o processo de autorização requer análises do Ministério e da Agência, 4 bilhões, mais de 4 bilhões em investimentos com potenciais de serem implantados. E lembra, todo esse pessoal aqui está olhando aquele gráfico de demanda versus capacidade. Está olhando aquela perspectiva de captar os mercados novos e os mercados existentes. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns highlights de matérias recentes. Então, Itapuá anunciando 1,5 bilhão de reais de investimentos para conclusão nos próximos cinco anos. Portonave, 100 milhões de dólares nos próximos três, quatro anos. Pode passar. E aí, para Itajaí, nós temos uma resposta para isso. Nós apresentamos lá na Câmara de Vereadores. Se esses caras estão fazendo investimentos bilionários, a gente tem que reagir. Só que é o seguinte, dentro do modelo de gestão estatal, dentro do modelo de gestão que hoje é encontrado nos nossos portos organizados, eu não encontro interessados em fazer esse tipo de investimento. Fazer 2,8 bilhões de reais de investimento é para quem tem a possibilidade de reaver esses investimentos em amortização. O sujeito está olhando assim, como é que eu me insiro, como é que eu tenho condições de botar quase 3 bilhões de investimentos. E a gente olha Itajaí, olha Navegantes, olha Itapuá, e há uma clara diferença competitiva. Então, o modelo que a gente apresentou, que a gente vai apresentar, e agora a gente vai apresentar em consulta pública oficial, para que todos possam contribuir, e a ideia é que a gente faça isso até o final desse mês, de novembro, os estudos já estão em análise na ANTAC, na preparação dos editais, para que a gente possa colocar em consulta pública, até o final de novembro, é um modelo que tem essas características. Obrigações vultosas de investimento, quase 3 bi ao longo do contrato, mas quase 1 bilhão de reais nos primeiros 3 anos de contrato. E, assim, recentemente há uma proliferação de estudos sobre a questão de Itajaí, e foi feito um estudo pela Univale, em que há uma menção assim, olha, até agora são só promessas, são só promessas. Quem garante que os investidores vão botar, de fato, 1 bilhão de reais nos primeiros 3 anos? Quem garante é o contrato. Quem garante é o contrato. Diferentemente de promessas que às vezes são feitas por nós. gestores públicos que dependem de disponibilidade de orçamento, que nós não temos. E nós não temos, não é só no governo federal, nós não temos no caixa das empresas, muitas vezes. Então, assim, essas promessas é que, para mim, geram insegurança. Quando eu cravo e assino um contrato de concessão, em que eu tenho regras claras de cumprimento de investimentos, e de penalizações pela não-execução, isso sim é concreto. Então, é isso que a gente propõe para Itajaí. Pode passar? O que isso significa? A gente levar a Itajaí, que hoje tem um parâmetro de desempenho, que são 45 unidades por hora, frente a uma média dos grandes terminais de 100 unidades por hora, para 126 unidades por hora. que a gente leve o número de portêineres, que hoje são dois portêineres de baixa capacidade para atendimento de pequenas embarcações, para oito portêineres para atendimento de navios de 400 metros. Assim que a gente tiver os navios de 400 metros frequentando a costa brasileira, Itajaí estará preparada para isso. Então, a gente leva a capacidade do porto, que hoje é de 590 mil teus ano, para 1,2 milhão de teus ano. Aí sim, nós vamos ter um terminal competitivo. Para que a gente possa levar a consignação média, que hoje está rodando a quase 700 unidades por navio, para 840 unidades por navio. Que a gente possa triplicar a capacidade estática do terminal com novas áreas que serão adquiridas, que virarão. E aí, a gente não quis aqui dedicar tempo demais exclusivamente para Itajaí, mas basta olhar uma imagem aérea de Itajaí e comparar com o Porto Nave. Assim, as pilhas de containers, a organização do terminal, o fator escala. É lógico que isso tem repercussão do ponto de vista de atração de cargas. Pode passar? Então, fazendo uma análise muito rápida. Nós temos o Mar Azul, já citei, 245 milhões de reais previstos em investimentos para carga geral, com capacidade de movimentação de 2,2 milhões de toneladas por ano. Nós temos o TGB, o Terminal Graneleiro de Babitonga, e esse é um risco, está olhando a carga aí, o granel sólido, vegetal. Estamos falando de quase 900 milhões de reais de investimentos para um terminal de 14 milhões de toneladas. É mais que o Estado movimenta. E, aliás, muito mais do que o Estado movimenta. Esses caras estão montando um terminal para atender a esse tipo de volume de carga movimentada. TGSC, que já é autorizado já há algum tempo, mas nós estamos falando de 420 milhões de reais de investimentos, para também, e aí nós estamos falando de um terminal vizinho a São Francisco, para movimentação de cargas de granel sólido vegetal, 6 milhões de toneladas. Pode passar? Terminal Privativo de Imbituba, um contrato de 2017, são 300 milhões de reais. Está todo mundo avaliando o melhor momento de mercado para começar os investimentos. E, considerando essa demanda reprimida para essas cargas, eu não tenho a menor dúvida que, se a gente não fizer nada, esses caras vão entrar no mercado, e vão entrar de um jeito que a gente vai ver, semelhante ao que aconteceu com o mercado de contêineres. Pode passar? Então, está aí mais do mesmo. TGB, o que é que nós estamos falando aí? Um grande terminal, prancha operacional de 2.300 toneladas hora, frente à média hoje, em São Francisco, é 1.2 mil toneladas hora. Então, nós estamos falando de esteiras transportadoras de muito maior capacidade, estamos falando de berços com capacidade de recepção, não dos atuais panamaques, mas o mercado já demonstra que o atendimento dos grãos no Brasil vai se dar em um curtíssimo espaço de tempo por navios baby capes, ou mini capes size. Pode passar? E aí nós temos anúncios, Coamo falando de um bid investimentos perto de Itapuá, Agri Brasil, que acabou de comprar o TESC, e esse é um exemplo interessante, o TESC a gente vai ver na curva de participação de mercado, era um terminal de carga geral, hoje totalmente se revocacionando para captar o mercado de granéis vegetais. Então, nós temos aí um impulso forte para a busca desse mercado. Pode passar? Então, aqui é uma análise que a gente fez, a gente mostrou isso na audiência, na Câmara dos Vereadores de Itajaí, era focada na questão de containers, mas isso, e esse não é o único caso, nacionalmente falando, se a gente fosse ver exemplos internacionais, aí a gente poderia passar aqui uma manhã inteira falando de casos de terminais e portos que não se reinventaram ao longo do tempo e que tiveram todo o seu mercado absorvido por novos entrantes. E aqui no Brasil, nós estamos falando de novos entrantes, via de regra, terminais de uso privado. E essa é uma outra questão interessante, acho que foi senador Amin, numa audiência pública que nós fizemos no Senado, colocou, olha, veja como Itajaí foi competente ao longo dos últimos anos. Foi tão competente que por conta da atuação de Itajaí surgiu um terminal de uso privado que acabou captando uma boa parte do mercado ou que se estabeleceu no mercado de forma muito estrutural. É o contrário, gente. Assim, que porto deixaria de abranger cargas novas se não fosse por suas próprias limitações? Então, é o contrário. Portonave, Itapuá, surgiram no mercado porque os portos organizados não foram competentes em atrair essas cargas. E aí não se trata de fazer crítica a gestor A, gestor B. Nós temos aqui competência de gestão suficiente, no Fábio, no Antônio Aires está aqui presente. A questão não é essa. A questão é o modelo traz assimetrias. e esse é um reconhecimento que a gente tem e que a gente está buscando uma alternativa. Mas o mercado de Santa Catarina no container, ele começa até 2007 com uma participação que foi mudando radicalmente ao longo do tempo. Então, até 2007, nós tínhamos aí APM Itajaí, TECOM Rio Grande e TCP, o Terminal de Container de Paranaguá, com quase todo o mercado. O TESC, que está aí representado na linha roxa, que está na faixa de 15% de participação no mercado, já em 2007 tinha uma posição desconfortável, digamos assim, do ponto de vista concorrencial. No setor empresarial, na atividade privada, e a operação hoje é uma atividade privada, e já é desde a década de 90, acontece o seguinte, quem não cresce, desaparece. Isso a gente vê muito claramente aqui. de 2007 a 2011, a gente tem a entrada de um grande player, que foi a Portonave. Veja como a curva laranja, como se dá o crescimento da participação de Portonave. E veja como é o efeito da entrada de Portonave vis-à-vis o mercado de participação de Itajaí e do TESC. Tudo bem, fazemos aqui um disclaimer, Itajaí passou por acidentes, incidentes meteorológicos, por enchentes, isso obviamente que dificulta que se tenha ali grandes resultados, está certo? Mas há um conjunto de fatores. Então, Itajaí começa a ter uma redução muito grande e TESC começa a ter uma, assim, a praticamente desaparecer do mercado. A partir de 2011, entra um segundo grande player no mercado de containers, que é Itapuá. Veja o efeito que isso, assim, foi a pá de cal no TESC. Isso gerou grandes impactos em Itajaí. Há que se diga também que a partir de 2017 há uma pequena recuperação de Itajaí, mas veja que no final, ali, 2019 e 2020, você começa a ter uma estabilização desse crescimento. De tal forma que hoje a gente encontra uma restrição de crescimento em Itajaí clara. E para que Itajaí se recupere, se recomponha nesse cenário, nós precisamos de 2,8 bi. Essa é a nossa visão. é isso que a gente não quer que aconteça também. Estamos trabalhando para recuperar esse cenário para Itajaí, e a nossa proposta já foi apresentada, e ela é concreta, nós vamos abrir consulta pública agora. E é isso que a gente quer evitar com o mercado de grãos e carga geral. A gente quer que São Francisco e Imbituba de fato sejam competitivos para que possam manter esse mercado e crescer, porque há muita demanda reprimida. Então há muita oportunidade. Pode passar. Eu vou passar muito rápido, de uma forma geral, qual é a motivação do programa de desestatização? Que a gente supere um problema que é crasso, que é grave, e ele é geral para o Brasil. Significa dizer que é exatamente o caso de Itajaí, São Francisco e Imbituba? Não. Itajaí, São Francisco e Imbituba têm condições um pouco diferentes. Não muito. O que nós estamos falando é o seguinte, nós temos, na média, no Brasil, as autoridades portuárias com resultados que são prejuízos contínuos ou resultados marginalmente positivos. Poxa, mas você está falando que porto só serve para dar lucro? Não, não é isso que nós estamos falando. Mas é importante se ter em mente o seguinte, porto que não dá lucro não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de reagir contra um cenário competitivo como é o que a gente tem hoje. Então, tem que dar lucro, sim. Não tem que ter vergonha como gestor público de defender. Porto público tem que dar lucro. Tem que ter capacidade de, por sua conta, sem depender de muleta da União, fazer os investimentos que são necessários. Dificuldade de manutenção e modernização da infraestrutura. E acho que, assim, nenhum sujeito que já sentou na cadeira de gestor, diretor de empresa, estatal, portuária, vai discordar de mim. É o diabo fazer obra de infraestrutura em porto público. Lei de licitações, impugnações, ações judiciais e, dentro de um modelo de contratação pública, há uma enormidade de oportunidades para que quem queira que esse processo não aconteça, que tenha êxito e a obra não acontece. Passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, estamos começando a estudar isso, mas tem uma questão histórica de Imbituba que precisa ser endereçada. Trabalhadores que, na transferência da gestão privada para a gestão pública, ficaram ali sem seus direitos. Tem toda uma discussão que, dentro da desestatização, a gente pode endereçar. É possível, a gente já fez isso. Que a gente possa ter recurso de outorga para, por exemplo, fazer plano de demissão voluntária ou para reabsorção desses funcionários. Nós temos total liberdade para desenhar algo que gere sinergias, inclusive positivas, para os trabalhadores. Mas essa é a realidade, passivos trabalhistas. As companhias docas federais, se a gente considera o montante geral, nós estamos falando de 4, 5 bi de passivos que foram gerados por descontinuidade, irregularidades, de gestões ao longo do tempo, absorção de dívidas que foram tratadas de forma equivocada historicamente, por exemplo, o caso do Instituto de Previdência, acho que todos os portuários conhecem, do Portos. Tudo isso precisa, de certa forma, de uma solução. E baixa eficiência. Mais uma vez, nós não estamos falando aqui, poderíamos falar de interferência política, mas estamos falando o seguinte, vamos pegar o caso favorável, que é um bom gestor, escolhido, competente, reconhecido. esse cara não consegue, ele não consegue ser competitivo, ele não consegue trazer uma gestão comparável a um Portonave, Tapuá, enfim, todas essas alternativas que têm surgido hoje via autorização de TUPs. Pode passar. Aqui são dados preliminares, pessoal, a gente está começando, toda a humildade de reconhecer. O projeto de São Francisco em Bituba, Laguna, nós estamos em fase de coleta de informações. Mas aqui mostra um pouquinho do que é esse cenário de resultados positivos, às vezes, mas marginalmente positivos e, às vezes, negativos. Se a gente pega o cenário de Bituba, e aqui eu vou pedir licença aos gestores que são amigos, enfim, o Porto de Bituba, que é a barra em azul, tem resultados positivos historicamente. Ok, está reconhecido. Agora, há um risco muito grande que todos aqui sabem, conhecem, quem acompanha em Bituba, uma boa parte dessa receita é pautada em um único contrato. É um contrato que hoje, infelizmente, não desempenha bem. Um contrato que tinha uma obrigação de mínimo de movimentação de 360 mil teus ano, esse é o mínimo de movimentação desse contrato, movimentou hoje 40 mil. Então, não tem quem permaneça nesse contrato pagando essa diferença de mínimo de movimentação por muito tempo. O sujeito não tem receita, como é que ele vai pagar uma conta de mais de 40 milhões de reais para a autoridade portuária? Tanto é verdade que não está pagando. Então, Santos Brasil, que é o operador, e aqui não é uma crítica a Santos Brasil, tem lá o direito de defender seus interesses comerciais. Judicializou a questão e não paga mais a diferença de MMC não cumprida. Esse resultado aí, eu não sei por quanto tempo a gente vai ter. 40 milhões de reais. Vamos pegar o ano mais exitoso do ponto de vista de resultado aí. 2019, 36 milhões. O que aconteceria se a gente não tivesse 40 milhões de receita? São Francisco do Sul teve resultados bons aí, 2016, 2017, 30 bilhões de reais. Depois, 2018, 2019 e 2020, passou por uma certa turbulência, resultados marginalmente positivos. Mas nós estamos falando de um porto que tem uma necessidade de investimento de mais de 2 bilhões de reais. Só dragagens são 300 milhões de reais, 270 milhões de reais. Então, assim, para quem está dando lucro de 3, 4 milhões de reais, quando é que vai se fechar essa conta? Como é que a gente vai ter esse investimento? A União vai transferir? A União não tem mais condição. Acabou. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, porque eu, assim, eu sou o gestor do setor, né? Eu sou responsável pelo orçamento para a execução de obras públicas no país. Sabe qual orçamento que nós temos para o Brasil todo, para o setor portuário, esse ano, 2021? Zero. Zero. Não temos um real para fazer obra portuária no Brasil. O orçamento do Ministério, que já foi 20 bilhões de reais para a execução de obras em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, 20 bi. Hoje, nós temos 6, 7 bi para fazer todas essas obras. Então, assim, a situação está posta. De onde vai sair o dinheiro? Como é que a gente vai dotar São Francisco de um investimento de mais de 2 bi de reais? Pode passar. Isso aí já não vai mais acontecer. Investimento da União, não é porque eu não quero, não. Porque não tem. Não tem o dinheiro, não tem o recurso. Isso aí é histórico de realização de investimentos de 10 anos para cá em São Francisco e em Bituba. Pode passar? Então, o que a gente precisa? E aí o modelo de desestatização vai com esse objetivo. A gente precisa atender as demandas de mercado. Nós vimos lá, demanda reprimida. O grão precisa sair por algum lugar. Não sai para São Francisco? Sai para o Paranaguá, sai para o Santos, sai por onde for, mas não sai. Sai pelo TUP. Nós precisamos celebrar contratos e fazer investimentos com celeridade. Infelizmente, por maior boa vontade que se tenha do gestor, e aqui nós temos hoje uma boa qualidade de gestão no estado de Santa Catarina. Não faz. O processo é tomar uma decisão hoje para fazer uma dragagem. Essa dragagem vai começar a acontecer daqui a 4 anos. Vou dar um exemplo. de como é que é o TUP, Terminal de Uso Privado. Vou pegar um exemplo, vou citar até nome aqui. DPW em Santos. DPW em Santos é originalmente um terminal de contêineres. O mar não estava para peixe no mercado de contêineres em Santos. Teve entrada de BTP, teve uma série de... um cenário competitivo ali pesado. Tiveram que se reinventar. Aí tomaram a decisão. Bom, vamos diversificar o terminal. Vamos começar a atender o mercado de celulose, que é uma demanda bacana, tem bilhões de investimentos sendo feitos em fábricas. Eu vou entrar nesse mercado. Tomo a decisão hoje, daqui a um ano e meio, a obra está concluída. Não é licitada, contratada. 700 milhões de reais de investimento. Assim, a gente faz isso no porto público? Então, esse é um problema. oportunidade de expandir capacidade, melhorar desempenho na movimentação. Isso tem a ver com investimento. Tem a ver com agilidade, com flexibilidade de gestão. E dentro de um modelo empresarial, privado, a gente tem esse objetivo cumprido. É lógico que a gente não pode entregar para o privado sem trazer contrapartidas. E por isso existe o contrato de concessão. Qual é o benefício público que se tira disso? Não é só o privado ganhar dinheiro. Que a gente não tem nenhuma contrariedade com isso. Tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas é importante que aumente capacidade, melhore parâmetros de desempenho e tenha uma maior eficiência para o atendimento daquele que é o principal cliente do porto, que é a carga. Então, melhor aproveitar os ativos públicos. Hoje nós temos uma ociosidade grande. Imbituba é um exemplo disso. Uma grande ociosidade de áreas que a gente não consegue explorar. E não consegue atrair novos empreendimentos para portos, por exemplo, como o porto de Imbituba. Mas isso não é Imbituba, não. Isso é Santos. Isso é Vitória. Isso é Paranaguá. Isso é o setor portuário. E isso não é a gente que está dizendo somente. A gente teve um relatório do Tribunal de Contas da União recente, quem é do setor sabe, conhece, em que foi apontado que esse é um dos maiores problemas do porto público hoje. A dificuldade de atração de cargas, a ociosidade de áreas. Enquanto a logística e a carga demandam capacidade, o porto organizado, o porto público, não consegue ofertar. Então, a busca por competitividade é o nosso objetivo. Pode passar? E aí caminho para concluir, pessoal. Então, gestão mais eficiente e flexível, gerando produtividade, melhores serviços. A manutenção e investimento na infraestrutura, falei aqui, como é um périplo, uma via cruzes, fazer licitação de dragagem, por exemplo. Possibilidade de geração de caixa para reinvestimento. Veja, o modelo que nós estamos propondo, não é um modelo que visa arrecadação para o tesouro. O ativo é federal? Sim, o porto é federal. Mas a gente não quer outorgas milionárias para ir para o Caixa da União, para a gente nunca mais ver na logística o recurso em reinvestimento. Os nossos modelos, e assim é Codesa, e assim é Santos, e assim é Itajaí, e assim é São Sebastião, uma boa parte, e às vezes toda a outorga, ela é redirecionada para contas vinculadas que vão ficar para que o porto invista ao longo da vida do contrato. Então não é sumir com esse dinheiro na conta única do tesouro. É deixar esse dinheiro, de quem vai bidar alto para ter uma instalação moderna e eficiente, quem vai ali propor um grande lance. Esse dinheiro vai ficar no porto. Vai ficar para investimento e consequentemente para geração de emprego, para geração de oportunidades. Então, esse é o grande objetivo. No caso de Itajaí, nós estamos falando de 1,3 bi de outorgas previstas que ficarão para o porto. Fora o 2,8 bi, que já é investimento cravado como obrigação de contrato. Então, gente, isso a gente não conseguiria de forma nenhuma no modelo de gestão estatal. De forma nenhuma. Esses são os nossos cases, que estão aí já em estágio avançado. eu diria, de discussão. Nós temos com a DESA, que a gente deve ter até o final de novembro, essa é a nossa expectativa, aprovação do Tribunal de Contas da União, para que a gente ainda, esse ano, publique edital de concessão. Itajaí, que a gente entra agora na consulta pública. Oportunidade aí que todos terão de contribuir nesse processo, para que a gente possa, depois da consulta, entrar no Tribunal de Contas da União e depois publicar edital. Então, nós estamos falando de uma pauta que ainda vai ter muito espaço de melhoria. E aqui, mais uma vez, a mensagem é de humildade. Ninguém tem dono da razão. Nós estamos construindo juntos um modelo para o setor portuário. São Sebastião, que a gente deve também abrir consulta pública agora até o final de novembro. E Santos, que a ideia é a abertura de consulta até o final de dezembro. Vai ficar um mês aí descasado. Pode passar? E aí, assim, o modelo que a gente está propondo sem prejuízo de adaptações, de melhorias, esse é o modelo com a DESA, está já aí, tem que ser customizado, Santos tem que ser customizado, é o modelo de concessão. Modelo já velho conhecido da legislação brasileira, inclusive da legislação portuária brasileira. Nós não estamos inventando isso, não. A previsão de concessão, ela é desde a lei de 93. A gente nunca colocou em prática. Mas ela é já respaldo legal e normativo, a gente tem de sobra. Então, assim, qual que é a ideia? Vamos pegar a Codesa. Com a DESA, nós vamos conceder o porto e nós vamos vender a empresa. Pô, mas vocês vão vender o porto? Não, nós não vamos vender o porto. Porto continua porto público, delimitado por linha poligonal. Mas a gente dá o direito de um privado explorar esse ativo por um prazo de longa duração. 30, 35 anos, 20 anos, qualquer coisa que o valha. Cada modelo vai demandar um prazo, que é o prazo de amortização dos investimentos. Mas o porto, ele continua um porto público e o ativo continua público. Nós não estamos privatizando o porto. Nós estamos privatizando a gestão do porto. Isso é uma diferença cabal. Não é modelo Vale do Rio Doce. É um modelo concessão, é um modelo misto que a gente chama. Concessão do ativo operacional com a venda da empresa. Isso é com a DESA. Com a DESA. Faço aqui as ressalvas. E já aí, a gente está, por exemplo, projetando, e vamos propor em audiência, um modelo de concessão pura. O privado, ele não compra a empresa. O privado, ele assume, ele compõe uma nova SPE, uma nova sociedade de propósito específico, para fazer a gestão do porto de Itajaí. Uma outra questão importante que varia de porto a porto. CODESA. CODESA, o administrador portuário, ele não pode fazer operação portuária. Então, é uma diferenciação de papéis. E por que a gente faz isso? porque CODESA tem algo que a gente reputa que tem que ser atendido, observado, que é um risco de conflito de interesse entre o administrador privado do complexo, que vai exercer o papel de administração do porto, síndico do condomínio portuário, e o operador. Por quê? Nós temos a possibilidade, digamos que, eu tenho, e é um porto que tem múltiplos operadores, digamos que a gente tenha um desses operadores que hoje já operam porto de Vitória, se sagre vencedor do leilão para concessão. É muito natural que ele tenha, ou há um risco, que ele exerça poder de mercado para tirar os concorrentes dele na operação do mercado. Então, por isso, para CODESA, nós estabelecemos uma secção, uma separação de papéis. Então, o operador portuário não pode ser, ele não pode ter poder de mando nessa sociedade empresarial que é a SPE, que será, digamos assim, administrada por privados, assumida pelos privados. Então, há essa diferenciação de papéis. No caso de Itajaí, é diferente. que em Itajaí, nós temos um porto que é muito mais simples do ponto de vista de disponibilidade de múltiplos operadores. A gente tem, basicamente, uma operação de containers com um operador. Então, é possível a gente ter em Itajaí um modelo que é ainda mais flexível e mais eficiente do ponto de vista do negócio e que tem várias otimizações, que é, o concessionário, ele pode vir a ser também o operador portuário. é importante que se tenha algumas salvaguardas. Isso a gente está trabalhando no modelo Itajaí, que vocês vão ver na audiência pública. Por exemplo, no caso de Itajaí, a gente solicita a criação, já está no meu tempo, né? Passei bastante. Difícil tratar um tema complexo de forma tão expedita, mas vou com, em três minutos eu concluo. mas em Itajaí nós temos, então, o operador, o concessionário pode também fazer a operação, mas há que se criar uma subsidiária integral dessa concessão para a gestão do canal de acesso. Porque o canal de acesso, essa é uma preocupação que tem sido trazida pelo prefeito, pelo FAB, pela comunidade de Itajaí, é um canal que é utilizado por operadores e por players que estão fora do porto organizado de Itajaí. Por exemplo, os terminais amontante, por exemplo, portonave. Então, a gente cria um mecanismo de transparência na gestão do canal de acesso para que a agência reguladora possa regular o atendimento sob regras não discriminatórias para todos que se utilizam do canal de acesso. Então, assim, a gente tem um modelo que é um modelo flexível que vai gerar a possibilidade de fazer os tais 2.8 bi de investimentos sem descuidar em nada do atendimento as questões que às vezes não são as opções de maior lucratividade para o concessionário. Mas, para a gente, é importante que sejam preservados. Então, assim, não existe solução de prateleira São Francisco, Imbituba, Laguna. Assim, nós vamos ter que trabalhar soluções customizadas e a comunidade portuária vai construir isso com a gente. Porque a gente está lá em Brasília, a mais de mil quilômetros daqui. Então, esse é o nosso compromisso. Pode passar? Aqui, rapidamente, assim, esse slide aqui mostra as diretrizes que foram apresentadas pelo governo do Estado para nós quando a gente começou as tratativas para elaboração dos estudos. Veja lá, aumentar investimentos e a participação do empreendedor privado no setor. Aumentar agilidade, eficiência, flexibilidade na tomada de decisão pelos administradores portuários, reduzir burocracia e acabar com a ingerência política nas gestões de portos, melhorar a competitividade e desenvolvimento socioeconômico do Estado de Santa Catarina por meio de uma robusta atração de novos empreendimentos privados. Será que tem alguma coisa aqui que distorce do que eu acabei de falar? Há um alinhamento muito grande entre as expectativas do governo estadual e as expectativas do governo federal? E me arrisco a dizer as expectativas do governo municipal lá em Itajaí. É importante que se diga que, e aí eu tento endereçar aqui uma outra questão que surgiu principalmente depois da audiência pública que fizemos no Senado, que foi o argumento, foi utilizado o seguinte, o secretário Diogo Piloni, o Ministério da Administrutura, defenderam que a decisão por desestadizar os portos de Santa Catarina foi uma decisão política. Eu tenho 12 anos de setor portuário, nunca tive atividade política nenhuma e defendo a desestadização desde que eu entrei no setor. Não se trata de uma decisão política, a decisão é técnica. Nós estamos trazendo todos os elementos técnicos aqui que nos levam à percepção que temos que desestadizar. O que foi falado na audiência é que o seguinte, no Estado de Santa Catarina o ambiente político favoreceu o início dos estudos que aqui eu estou mostrando, o Governo do Estado de Santa Catarina nos solicitou estar contratando a EPL para fazer os estudos de São Francisco, Imbituro e Laguna. O Governo de Itajaí, o Governo Municipal, da mesma forma, nós tivemos provocação do Governo Municipal para iniciarmos estudos para a desestadização de Itajaí. Faço aqui a ressalva antes que o prefeito brigue comigo. É fato que nessa provocação o prefeito colocou o seguinte, olha, eu quero um modelo de desestadização, mas que mantenha de alguma forma a autoridade portuária pública. Perfeito. Isso é verdade. Mas também é verdade que nessa tratativa que fizemos, isso eu deixei bem claro para todos, prefeito, Fábio, toda a equipe, naquela época ainda era o Marcelo, isso não vai nos privar de buscar um modelo, mesmo sem uma autoridade portuária pública, se esse modelo for mais eficiente. Então, ao fim e ao cabo, o que a gente está buscando é o modelo mais eficiente. Mas, assim, não se pode negar que dentro desse cenário, o ambiente político em Santa Catarina permitiu que a gente iniciasse os estudos. Então, assim, para que não se façam interpretações errôneas. A decisão é técnica. O Ministério só toma decisões técnicas. Não existe hoje. É lógico que a gente tem um respeito profundo pela classe política. Nosso objetivo é sempre convencer a classe política das decisões que são tecnicamente mais adequadas. Mas as nossas decisões são puramente técnicas. Quem me conhece sabe disso. Quem conhece o ministro sabe disso. Pode tocar. Então, para fechar, premissas a serem consideradas nos estudos respeito aos instrumentos contratuais vigentes. Ninguém vai aqui dar poder para o concessionário alterar unilateralmente contrato de arrendamentos. Isso seria um absurdo. Desde o início da discussão que a gente colocou como máxima desse processo é segurança jurídica. Respeito a contratos vigentes. Asegurar a utilização de mão de obra do TPA. Pessoal, falei agora há pouco. Nós não estamos vendendo o porto. O porto continua porto organizado. O trabalho e as regras do trabalho portuário continuam as mesmas. Elas são definidas pela lei portuária. Então, dentro da poligonal, obrigatoriedade, exclusividade de utilização de mão de obra avulsa. É por isso que eu falo sem o menor problema para os avulsos. E não sei se nos assiste aqui os nossos presidentes de federação, Zé Adilson, Mário Teixeira, que provavelmente assistem porque são ligados nesse tema. Eu falo isso, já falei inúmeras vezes, publicamente. A pauta de desestatização vai gerar oportunidade de emprego. Não vai destruir oportunidade de emprego. O trabalho avulso vai ser contemplado com crescimento de demanda. Quanto mais demanda, quanto mais carga movimentada, mais emprego. Maximizar a atratividade de interessados privados no negócio portuário, porque é o seguinte, o poder público não investe mais. para que a gente tenha investimento, a gente tem que atrair o parceiro. O concessionário observa as diretrizes de instrumentos de planejamento portuário. O concessionário não terá a liberdade restrita de decidir o que ele vai explorar. Ah, poxa, mas vai deixar de atender cargas lá em Itajaí. Vai deixar de atender cargas em São Francisco. A carga geral em São Francisco vai deixar de ser atendida, vai colocar só grão lá. Isso não vai acontecer porque, na verdade, é o seguinte, nós temos um PDZ, esse PDZ tem que ser cumprido, atendido pelo concessionário e se houver alguma proposta de alteração de PDZ, ela passa por uma aprovação do poder concedente do Ministério. E a gente estabelece, estamos estabelecendo para a CODESA, inclusive regras de transparência com a comunidade local. Então, antes do concessionário apresentar uma proposta para Brasília, ele é obrigado, na CODESA, Santos, Itajaí, a colher a opinião do CAP, ou seja, não significa que o CAP voltará a ser deliberativo, mas o concessionário tem que ter o constrangimento de ir lá no CAP e convencer. Se não convencer, a manifestação do CAP vem junto com a proposta. Ele é obrigado a remeter a proposta, a manifestação do CAP junto com a proposta de mudança de PDZ. Isso vale também para as consultas a operadores autorizatários e a usuários do porto. Isso tudo definido como obrigação contratual. Beleza, pode passar. Aí, alguns dados iniciais, e aqui vou ser muito rápido, porque são coisas que estão ainda muito preliminares, de Imbituba e São Francisco e Laguna. em Imbituba nós temos uma necessidade de avaliar a questão de um passivo histórico, uma discussão judicial entre o concessionário e a União. De alguma forma, a gente precisa identificar esse passivo e buscar propostas de endereçamento para ele. O modelo de desestatização em Imbituba tem que ser definido com base em Imbituba, na verdade, em Imbituba e São Francisco, com base em estudos e acordos e riscos e oportunidades de cada ativo, a gente não vai trazer solução de prateleira de lugar nenhum. Uma definição que nós temos, como o ativo é federal, a competência é da União, então o rito que será seguido pela concessão é um rito federal, a concessão federal, quem vai fazer a agência reguladora, a ANTAC, mas isso não tira em nada a necessidade de que a gente observe as questões que são peculiares, locais e que dependem da participação da comunidade portuária local. Pode passar? Desafios de cada porto, Imbituba tem uma questão de dependência financeira da Santos Brasil, que a gente já falou, recepção rodoviária, temos ali algumas questões que a gente pode, inclusive, atribuir obrigações ao concessionário de fazer melhorias de acesso ao porto de Imbituba, que acho que é um dos principais gargalos que nós temos lá hoje. Poucas linhas de contêineres, então esse é um desafio, será que a gente vai ter que revocacionar em Imbituba? Será que a gente consegue retomar o mercado de contêineres? Tudo isso a gente vai discutir com todos. a questão dos colaboradores, que na transição de concessão para porto delegado, a gente teve lá uma série de problemas e hoje as pessoas sentem as consequências disso, e Imbituba sofre muito isso, porque é uma cidade dependente do porto, as pessoas, o porto é um grande gerador de emprego. São Francisco, restrições à navegação, nós temos lá quase 300 milhões de reais de investimento a fazer, derrocamento, levar o canal hoje 12,5 para 14,5 15 metros de calado, então temos que dragar 16 metros, isso custa dinheiro, isso demanda investimento. Conflitos porto-cidade, a gente nunca vai poder descuidar da relação do porto com a cidade. Operação de granais sólidos ineficiente, e aí nós temos que ter aporte de investimento em equipamento, nós temos que ter uma série de questões que vão ser endereçadas, a questão dos colaboradores estatutários, funcionários públicos que precisam ser, funcionários não, servidores, que precisam ser, essa questão precisa ser discutida. Laguna, a questão do baixo calado operacional, demanda uma dragagem muito pesada, aí me arrisco a dizer que Laguna, assim, sob qualquer cenário, é inviável, se a gente não tiver, a gente tem uma oportunidade com a concessão de ter uma sinergia desses processos, de modo que a gente possa eventualmente estudar, e aí aqui, estamos longe de ter essa definição, mas que a gente tenha condição de desenvolver laguna com a outorga dos outros processos, e aí a gente atende Santa Catarina por completo, isso está na mesa, vamos discutir isso. Falei da questão da dragagem, São Francisco está com 12 metros, em Bituba 13,5, a gente tem que chegar aí, bom, aqui é um dado de 2019, em 2018, 38% da frota recebida em São Francisco teve calado restringido, o que significa isso? Ineficiência, as embarcações esperando para a entrada em maré, isso tem que acabar, São Francisco tem que ser dotado de infraestrutura para atender grandes granelheiros, não só os panamaques, mas aí nós estamos vendo, na esquerda o gráfico mostra aí qual é a nossa tendência, vocês vejam na setinha, a tendência é que a gente saia de um navio panamaques na movimentação de grão, não é só no container que a gente está falando de novos navios de 366, 400 metros, o setor de grãos também no Brasil está passando por essa transformação. Então um navio de 80 mil toneladas no futuro muito próximo não vai ser suficiente para um mercado que vai demandar cada vez mais escala, isso abende toda a cadeia logística, porque vai pagar mais barato pelo frete, vai ter uma redução de custos. Vou te passar. Mas temos oportunidades, áreas disponíveis, muitas áreas em Bituba, buscar o equilíbrio econômico financeiro da autoridade portuária, independentemente de um contrato só, temos as EPS que são oportunidades interessantes, São Francisco, o cenário de crescimento da exportação de grãos no Brasil todo, São Francisco tem essa vocação, renovação da antecipada dos contratos de concessão, estamos discutindo, Malha Sul com a Ruma, a gente tem oportunidade ali de uma sinergia de processos, ou seja, eu potencializo São Francisco, mas de nada vai adiantar se eu não tiver a concessão com os investimentos no acesso ferroviário, Laguna também, grande área disponível, potenciais de pesca e turismo, pode passar. E esse é o cronograma, gente, mais uma vez, fecho aqui minha apresentação, presidente, deputado, nós estamos começando o processo, aqui está meio difícil de ler, tá pessoal, mas assim, barrinhas azuis que vão terminar ali em junho, julho do ano que vem, são os estudos, são as que a gente chama de relatórios, do e-diligence, mapeamento da situação, então a gente vai mapear o processo até o meio do ano que vem, a gente vai fazer os estudos com previsão para que a gente possa iniciar a fase externa, que é a audiência pública, em 2023, então, nós estamos vindo aqui na Assembleia antes de contratarmos os estudos, para deixar claro o cumprimento à risca do dever aqui que nós temos de transparência e de abertura para que a gente possa, de fato, construir um modelo que atenda ao Estado de Santa Catarina nas suas necessidades, que é um Estado que é uma potência industrial, uma potência em diversos segmentos, porque a gente quer que o setor portuário atenda a vocês, cidadãos e cidadãos do Estado de Santa Catarina. Eu acho que é isso. só fechar com as fakes. Porto vai ser vendido? Não, não vai ser vendido. Porto continua público. Privatização do porto ameaça a relação porticidade, participação de atores locais? Não, nós temos uma série de requisitos, obrigações contratuais para o concessionário para prevenir que ele tome decisões sem ouvir a comunidade. Desestatização vai gerar monopólios e preferências a determinados grupos econômicos. Vamos lá, e aí com todo respeito aos titulares de contratos de adesão, e alguns deles aqui presentes, está certo? A concessão não é um terminal de uso privado. Mantém-se uma ingerência pública da agência reguladora, do ministério e regras claras contratuais para prevenir tratamento, por exemplo, discriminatório de usuários. Então, assim, no contrato de concessão, isso é muito mais viável do que dentro de um terminal de uso privado. Então, cuidado que a gente tem que ter. Se a gente não potencializa o porto público, essa carga vai para o TUP. E no TUP, o risco de monopólio existe. Desestatização, é bom, a desestatização vai gerar desemprego, já falei sobre isso. O novo administrador vai deixar de operar cargas atualmente movimentadas, e aí surgiu. São Francisco vai deixar de operar produto siderúrgico, que vai atender só o grão. Isso não existe. Nós temos atuação da agência, nós temos previsão contratual, nós temos vinculação ao plano de desenvolvimento e zoneamento, isso não existe. Pode passar? E é isso, pessoal. Desculpa passar do tempo, quis aqui trazer o máximo de elementos, embora, no momento, muito preliminar de discussão, mas fico aqui, obviamente, à disposição de todos. Muito bem, muito obrigado, secretário Diogo, pela contribuição, pelas informações, tenho certeza que isso, a sua fala, o conhecimento e as informações aqui trazidas vão contribuir e muito para o andamento do processo. Como sempre falei, estudos têm que ser feitos, e o governo federal, ele está começando a estartar os estudos, então, logo, o governo do Estado tem a pretensão, sim, de buscar a destatização, tem deixado claro isso, mas não de qualquer forma, e para isso, o governo federal, como o equipamento é dele, estudos. Não podemos, empresário, não lança produto no mercado sem antes ter o estudo, não é aquilo que nós achamos que vai vender, nós temos que ter certeza antes do investimento. Então, é da mesma forma, os nossos portos têm que ser tratados dessa forma, com estudo, buscando competitividade. Então, muito obrigado, secretário Diogo Piloni, e nesse momento, já com o adiantado da hora, nós temos na sequência aqui, a fala do Ricardo Moritz, agora vou corrigir, que eu deixei o ir fora, antes ficou feio a minha fala, eu falei mortes, Moritz, é isso, então, desculpa, mas, enfim, então, com a fala, o nosso presidente da SC, participações e parcerias do nosso Estado, na sequência, a deputado Silvio Drevick, aqui presente, obrigado pela presença, participação, e peça fundamental na construção, sempre, de um Estado melhor. Tem feito isso, tenho considerado o senhor como um grande professor, obrigado pela sua presença. O nosso tempo de inscrição, eu quero deixar registrado aqui, que ele se encerra, nós temos 15 inscritos, pelo adiantado da hora, vou pedir para o presidente da SC, parcerias, ser breve também nas suas colocações, não estou aqui puxando a orelha do secretário Peloni, mas, enfim, passou um pouquinho do tempo. Para os inscritos também, na sequência, é lógico que vamos ter que administrar esse tempo, senão nós vamos ultrapassar o nosso limite regimental também, e temos depois, na sequência, outros compromissos nesta casa, nesse ambiente. Então, vamos tratar os 15 inscritos, acredito eu que bem objetivos, eu acho que nos questionamentos, com três minutos, para fazer o questionamento, fazer a pergunta, enfim, fazer a sua colocação. Então, nesse momento, passo então a palavra aqui ao Ricardo Moritz. Obrigado, deputado Valnei Weber, a quem eu agradeço o convite efetuado, em nome da SEPAR, e do Porto de São Francisco do Sul, Porto de Imbituba, e também de Laguna. Quero dar as minhas boas-vindas, e um bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes, já nominados também pelo deputado, por meio da sua assessoria, e eu pediria ao nosso assessor, doutor Cleidson, que pudesse nos ajudar aqui em uma apresentação rápida, prometo eu, dado que a apresentação do secretário Piloni foi muito boa, sob a ótica, óbvio, do nosso propósito aqui nesse momento. Deputada Ada, Então, o nosso trabalho aqui é de buscarmos uma solução aos portos delegados ao Estado da Santa Catarina, que, no caso, quem faz a administração e a gestão desses portos é a SEPAR Holding. Então, nós possuímos três sociedades de propósito específico, que foram criadas exclusivamente para fazer a gestão portuária, duas delas, então, Imbituba e São Francisco, são sociedades vinculadas à SEPAR, e o Porto de Laguna é uma filial da SEPAR. No entanto, a delegação, ela ocorre entre a União e o Estado de Santa Catarina, onde nós temos, então, os portos delegados, se puderem passar ali na apresentação, por favor, a próxima. Então, nós temos aqui os portos delegados ao Estado de Santa Catarina. Então, nós temos duas figuras. Uma é a criação e a estrutura societária da SEPAR com as suas subsidiárias, e outra é a União e o Estado de Santa Catarina firmarem um convênio de delegação para que o Estado possa explorar, por meio das suas intervenientes, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Imbituba e a SEPAR Holding, os portos delegados ao Estado. Então, são figuras independentes. A primeira, na estruturação societária, nós temos que responder à Assembleia Legislativa. Nessa segunda, dos portos delegados, é uma relação entre a União e o Estado Executivo. Já foi tratada aqui também pelo secretário Piloni a questão dos resultados operacionais das companhias e a queda de receita ou de resultado do Porto São Francisco do passado para o presente e a decorrente da mudança da modelagem da empresa que passa de autarquia para uma sociedade de propósito específico, onde a carga tributária é totalmente diferente. Enquanto o Estado é imune, uma sociedade de propósito específico tem a incidência tributária, que é muito forte em relação aos tributos federais e municipais. Razão porque, então, agora a nossa receita ou o resultado de São Francisco do Sul beira os 3 milhões de reais no ano 2020. Não deve ser muito superior a esse ano, 2021 e 2022 devem fechar no resultado negativo, em função dos investimentos sendo efetuados, enquanto que a perda de um contrato ou a discussão de um contrato em Bituba nos leva a um resultado de 10 milhões, ou nos levou a um resultado de 10 milhões no ano de 2020, sem nenhuma perspectiva de melhora para os anos futuros, em relação aos contratos já colocados. No caso de Laguna, estamos com prejuízo de 1 milhão de reais no ano de 2020. A gente vem de uma série histórica, deputado, de 5 milhões de prejuízo ao ano. Quando o Estado da Catarina assumiu o terminal e o porto de Laguna, nós recuperamos os custos operacionais, estamos incrementando a receita e fazendo com que possamos reduzir esse custeio. Porém, dificilmente, na modelagem hoje existente, nós vamos conseguir superar esse prejuízo que estamos tendo com o porto de Laguna. Podemos passar a próxima também, essa da movimentação de cargas, o doutor Cleiton pode passar, porque o secretário Pilano já explicou bastante sobre o assunto. Então, nós vamos para os principais desafios de cada um dos portos organizados e nós vamos nos delimitar, basicamente, no porto de Imbituba, em relação aos investimentos que têm que ser efetuados. Então, se nós pegarmos o plano mestre, que é aquilo que é definido entre o Estado e o porto, no caso, e a União, o nosso total de investimentos pode chegar a 1 bilhão e 53 milhões de reais para mantermos a operação portuária em termos de hidragagem, reforma e estruturação do CAIS-3 e, em especial, o alongamento dos moles. Também temos outros investimentos a serem efetuados, chip-louros e tudo mais. Para o porto de São Francisco, nós temos, então, também dragagem, construção do BESO 401, reforma do terminal granelheiro, os investimentos chegam a 1 bilhão e 70 milhões de reais que nós devemos efetuar. E, para o porto de Laguna, ou o terminal pesqueiro, ou uma mescla de porto pesqueiro de Laguna, temos a derrocagem da entrada do porto, a abertura da barra, a dragagem do canal de acesso, a ampliação do CAIS, estima-se 160 milhões de reais em investimentos. Então, nós estamos falando de 2,3 bilhões de reais que o Estado ou a União deveriam investir nesses portos. A União já declarou aqui, por meio do secretário Piloni, que não tem recurso, e nós, Estados-Sã Catarina, naquilo que pudemos fazer, ainda ajudamos a União nos investimentos em infraestrutura de origem federal. Devo lembrar que os resultados que os portos têm produzem dividendos, esses dividendos ficam retidos nos portos, a SEPAR não consegue se usufruir desses dividendos, e nem o Estado da Catarina. Então, em relação à operação portuária, no tocante aos resultados econômico-financeiros, não há nenhum dividendo para o Estado, o fato dele fazer a gestão desses portos. Fica tudo retido para o próprio porto. Além disso, também não arrecada ICMS em relação à operação portuária, de forma direta, mas de forma somente indireta na circulação de mercadorias que vem a ocorrer. Então, é um instrumento que é da União, onde o Estado está fazendo a gestão, voltada para a União, na verdade. Então, em termos de desestatização, que tem sido dito, pelo menos, as alternativas de privatização ou de concessão, a privatização estaria descartada como a própria palavra do secretário Piloni, ou seja, o porto não vai ser vendido, e o que vai ser feito é, hoje, a administração que está nas mãos da SEPAR, ela passa para um agente privado. Então, esse agente privado é que vai competir fazer os investimentos necessários, os 2,3 bilhões que constam lá no plano mestre dos portos. Então, a nossa capacidade de investimento não existe, a SEPAR não tem recurso, e o Estado da Catarina tem que privilegiar as questões da educação, saúde e outros investimentos que ele possa fazer, em detrimento dessa questão econômica que é a exploração portuária. E imagino eu que os prefeitos também recurso algum terão para esse tipo de investimento, se não recorrerão ao próprio Estado ou ainda à União. E já sabemos, então, como é que está a situação financeira voltada para atividades econômicas do Estado e da União. Nós sabemos que as concessões de andamento, o secretário Piloni já falou sobre o assunto, podemos passar essa pauta, e as premissas da concessão da gestão portuária, o secretário Piloni também já comentou, em relação aos respeitos aos contratos, à utilização da mão de obra do TPA, à maximização da atividade e atratividade para os investidores privados, e a garantia que o concessionário atinja os objetivos já previstos. E nós temos, então, um passo a passo, que é o próximo slide, para o processo de concessão portuária. Então, em que situação nós estamos? Das seis etapas que estamos vislumbrando, nós ainda estamos iniciando a primeira. Nós não contratamos o agente para que ele possa fazer o estudo da viabilidade. E de que forma seria, então, o processo da desestatização portuária. Então, nós temos a elaboração de estudos, consulta pública, então, nós vamos voltar ao público, secretário, deputado Weber, para tratar desse assunto. Aprovação pelos órgãos de controle, publicação de edital, e, enfim, o leilão objetivando o contrato de concessão, se esse for o resultado final, então, dos estudos de viabilidade que a ECPA Holding vai contratar. Estamos em processo de negociação e conversas ainda com a Secretaria Nacional de Transportes, na qualidade do secretário Piloni, discutindo a forma de pagamento da contratação, que a nossa proposta seja pelos dividendos que estão retidos na ECPA Holding. Por meio desses dividendos, então, nós faríamos o pagamento da contratação dos estudos. Os resultados almejados pelo governo do Estado, o porto deixa de ser um ambiente burocrático e passa para ser um ambiente de negócios. Nós, deputados, passamos, assim, praticamente, diuturnamente, trabalhando nos aspectos regulatórios. Nós não temos muito tempo para trabalhar nos ambientes de negócio. toda a energia voltada para a regulação, além do Tribunal de Contas e Ministério Público. Então, é uma conta sem fim, os números de relatórios, as prestações de contas a que o agente público está submetido. Não que esteja errado. Eu acho que faz parte da sociedade fiscalizar as atitudes e as administrações e as gestões portuárias, ou quaisquer que forem administradas pelo serviço público. O fato é que a iniciativa privada não tem esse mesmo ambiente regulatório. O aumento da competitividade dos portos catarinenses. Então, em hipótese alguma, o Estado de Santa Catarina, o governador, vendo a necessidade de investimentos, quer o sucateamento dos portos. Não tem como permitirmos isso. e o único jeito é nós dividirmos, com a iniciativa privada, os investimentos a serem efetuados. Buscamos também, prefeitos, o desenvolvimento econômico e social, com a geração de empregos, à medida em que o porto consegue aumentar sua capacidade operacional. Obviamente, é um aumento da geração de empregos e renda para o município. Aumentar os investimentos e a participação do empreendedor privado no setor portuário. A aceleração dos investimentos, considerando o resultado operacional dos portos, nós vamos levar muitos anos para conseguir cumprir os investimentos de 2,3 bilhões de reais. Só para os senhores terem uma ideia, no único investimento de manutenção do CAIS 3, do porto de Imbituba, nós estamos há sete anos penando, e mesmo com dinheiro em caixa, para podermos fazer o investimento. Somente agora, no mês retrasado, nós, no âmbito do Conselho de Administração, aprovamos os investimentos a serem feitos no CAIS. Então, só para os senhores terem uma ideia, da morosidade que é o poder público, desculpem, nesse processo de investimento e desinvestimento. Isso quem perde é o porto, porque agora os investimentos são muito maiores, dado o estado de deterioração do CAIS. Ao tempo em que, em Porto São Francisco, temos que construir um novo CAIS, em função da fila de navios que nós temos, passamos muito problema com a FECO Agro, recentemente, e eu cito a FECO Agro não em defesa dela, mas em defesa dos interesses de Santa Catarina, no tocante aos produtos que devem ser comercializados, necessários à agricultura do estado. A prestação de serviço adequado, com elevação dos padrões de eficiência, os nossos funcionários são muito bem capacitados, não vejo, deputado, o receio de que eles possam vir a sofrer, em especial os de Imbituba, sanções, haja vista que eles têm bastante qualificação e podem ser muito bem aproveitados pela iniciativa privada. Em relação aos colaboradores de São Francisco do Sul, temos a questão dos estatutários e dos seletistas, os seletistas vinculados ao terminal Graneleiro, onde vamos buscar uma solução também para os mesmos. Então, estamos estudando as alternativas aos colaboradores, deputado, no sentido de que temos depois uma formatação melhor para a adequação deles. Então, de forma rápida, e buscando economizar o tempo do deputado, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui para podermos iniciar essa discussão a SEPAR não vai se furtar em nenhum momento, estamos aqui à disposição, deputado, para toda e qualquer audiência pública estarmos presentes e sermos convidados aqui, estaremos, e discutirmos frente a frente com as pessoas, de forma que possamos realmente fazer o melhor para os sábios da Santa Catarina, não para os empresários, nem para determinados grupos de interesse, mas sim o interesse coletivo, no sentido de nós podermos preservar os portos catarinenses hoje e públicos, para que eles tenham competitividade perante os terminais privados que estão se instalando no nosso Estado. Muito obrigado e estou à disposição. Muito bem, vamos, muito obrigado pela contribuição também da fala. Nesse momento, quero convidar ela agora, que aqui está de forma presidencial, antes estava de forma remota, a deputada Ada Deluca, para fazer parte aqui e compor também junto conosco a mesa. Deputada Ada, que foi designada pela comissão a relatora desse assunto tão pertinente e importante para os catarinenses, para todos nós. Dando continuidade, eu abro, nesse momento, a fala ao prefeito da cidade de Itajaí, Volney Morastoni. Bom dia. Não, porque é gravada. Aqui. Bom dia. Bom dia. Minha saudação a todos que estão participando dessa audiência pública. Na pessoa, então, do nosso deputado Weber, que é Volney Weber, meu xará, que é também aqui o presidente dessa audiência. Diogo Piloni, nosso secretário nacional. Também Fábio Lavô, que aqui representa a Secretaria Nacional dos Portos. José Valdo, que é prefeito de Ibituba. E assim, ao saudá-los, estendo a saudação a todos que estão participando, todos os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, também a todos os trabalhadores portuários, avulsos, líderes sindicais que aqui estão. Temos uma delegação grande de Itajaí, que está aqui também, o Fábio, que é o nosso subredor do Porto, o doutor Mário César, que é da Associação Empresarial. Então, minha saudação a todos. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, Pero Vaz de Caminha, encaminhou logo depois uma carta ao rei de Portugal, dizendo, admirado, com a nova terra descoberta, com a prodigiosidade, aqui, em se plantando, tudo dá. Eu quero parafrasear isso, trazendo para a realidade dos nossos portos, como o Porto de Itajaí, os portos de São Francisco e Bituba, sejam quais forem. A partir da nossa realidade de Itajaí, aqui, em se investindo, em se apoiando, tudo dá. O sucesso é absoluto. No ano passado, 2021, Itajaí mandou 16 bilhões de reais para os cofres federais. 16 bilhões. É a 12ª cidade do Brasil, Itajaí, uma cidade de 220 mil habitantes, é a 12ª cidade do Brasil em arrecadação de impostos para os cofres federais, motivada pela força motriz do seu porto. Nos últimos 25 anos, da municipalização, 25 anos, Itajaí mandou mais de 120 bilhões contabilizados para os cofres federais. E não retornou nem sequer 1%, menos de 1 bilhão para investimentos no porto de Itajaí. Portanto, com todo o respeito que eu tenho ao secretário Piloni, que tenho uma profunda admiração pela sua sempre elevada educação, democracia, pela forma tudo cortês, como ele sempre nos recebe, mas é natural que, aqui, em nome do governo federal, ele fez uma apologia do privado e sempre o sepultamento do público. O que eu quero dizer é que nós entendemos, a partir da nossa experiência vitoriosa de Itajaí, de sucesso nos últimos 25 anos da municipalização, que é perfeitamente possível que tenhamos o porto público com toda a operação privada, privatizada como está, não estamos questionando que a atividade operacional seja privada, portanto, o negócio, o negócio, o negócio porto é privado, mas que nós temos que ter autoridade portuária pública. Ela é fundamental por todas as características que um porto tem, por várias razões que poderíamos declinar aqui, que eu não vou ficar falando em função da exigüidade do tempo, mas tem muitas vezes que a função é de Estado, que a presença da autoridade portuária pública. Então, é nesse sentido que quando nós aderimos também aqui a participação dessa discussão desse novo modelo de gestão, deixamos claro, desde que seja mantida a autoridade portuária pública municipal. E não abrimos mão desta premissa. Hoje, agora, acabamos de entregar ao secretário Piloni e protocolizamos lá no governo federal no dia de hoje a nossa proposta, que é pela prorrogação do convênio de delegação, que nós temos desde 1997. Estamos propondo aqui uma minuta de termo aditivo e tem uma série de outros encaminhamentos que nós estamos fazendo também. juntamente, como, por exemplo, aqui apresentando também uma revisão da poligonal do Porto. Estamos também apresentando aqui desde um PDV, um plano de emissão voluntária de funcionários do Porto, e desde uma nova estrutura organizacional que vamos baixar para uma redução bem acentuada, mais enxuta à estrutura de gestão de administração do Porto. Então, nesse contexto, eu quero dizer que parte da apresentação ela é tendenciosa, doutor Diogo, porque faz comparações aqui que não são cabíveis em vários momentos. Tem comparações que são feitas do Porto de Itajé com o Porto Nave, que é um TUP do outro lado, que eu quero dizer assim, desejo todo sucesso está aqui o Castilho da Porto Nave, desejo todo sucesso à Porto Nave, e é um exemplo de sucesso, mas eu queria saber do sucesso da Porto Nave se não fosse o Porto de Itajé. O Porto Público de Itajé foi determinante porque a nossa realidade, assim tem que analisar também detalhes da realidade de São Francisco e de Imbituba, de cada porto, nós somos um Porto Fluvial, o Porto Fluvial tem a Jusante e a Montante, além da atividade do Porto Principal, o Porto em si, do TUP principal, de fronte ao nosso porto, tem vários outros TUPs. Nós temos toda a atividade pesqueira, a Montante, do Rio, da Hidrovia, somos o maior Porto Pesqueiro do Brasil, temos toda a atividade da Constituição Naval, vamos construir agora as Fragatas para a Marinha do Brasil e Itajé vai se tornar um polo da Constituição Naval Militar do Hemisfério Sul na próxima década. Então, todos esses interesses, muitas vezes concorrentes, não é possível que ficamos submetidos a uma autoridade portuária privada, tem que ter uma autoridade portuária pública que possa representar esses interesses, muitas vezes concorrentes, discordantes, conflitantes. então é nesse sentido que nós concordamos ipsis literis que o negócio e o porto é privado, é da iniciativa privada, é do operador privado, mas eu quero dizer uma coisa da nossa experiência de Itajé em 25 anos, grande parte do sucesso do operador privado, está aqui o Aristides da IPM que é o operador do nosso porto, parte desse sucesso também foi possível porque a cidade sempre abraçou o porto, a cidade sempre abraçou o porto carinhosamente e tem uma relação positiva que quem mais do que a cidade quer que o porto vá bem? Ninguém mais, a cidade quer tudo que o porto vá bem, é o grande negócio da cidade, é a mina de ouro da cidade, assim é para Imbituba, assim é para São Francisco, assim é para cada cidade, então essa relação de interlocução e aí eu poderia falar aqui vários outros aspectos, mas que essa relação porto-cidade é muito forte, o planejamento da cidade, todo o planejamento urbano, toda a mobilidade urbana, são centenas ou milhares de caminhões-dia que circulam na cidade, o próprio avanço em Itajaí nós vamos ampliar o porto para a intimidade da cidade, como é que não tem a presença da autoridade portuária pública nesse contexto? Então, por tudo isso, é importante que nós possamos juntar as forças, os esforços, sem dúvida, na cidade, para que esse negócio prospere, vá de vento em popa cada vez mais, receba os investimentos necessários, mas nós precisamos ter a presença da autoridade portuária pública. Então, isso aqui é um resumo da minha fala, no sentido de que não há nenhuma forma de contradição. O negócio porto é privado, com todos os investimentos necessários que sejam feitos, mas a autoridade portuária é fundamental por toda essa relação e por todo esse sucesso que se delineia. Então, é nesse sentido que eu quero aqui propor, como no caso da GEM, nós criamos um fórum em defesa da autoridade portuária. Cada município vai utilizar a sua forma de como achar melhor para poder levar toda essa luta no âmbito da sua cidade. E nesse diálogo com o governo federal, nós estamos num diálogo profícuo, num diálogo intenso, num diálogo forte, de interlocução, e fazemos um clamor aqui ao Diogo, Diogo Piloni, secretário nacional, que possa olhar com atenção essa nossa análise e os pleitos que nós temos aqui. Eles estão consubstanciados em estudos também feitos pelo grupo de trabalho da universidade em conjunto conosco, que fundamenta do ponto de vista da constituição, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de outros dados econômicos, financeiros, o pleito que nós estamos formulando aqui. Mas é importante para Itajaí, é importante para a nossa região da Anfri, é importante para Santa Catarina e é importante para o Brasil que nós possamos manter esse modelo que é prevalente no mundo há 800 anos. Mais de 90% dos portos no mundo todo têm esse modelo Landlord, esse modelo da autoridade portuária e que no nosso caso de Itajaí tem sido um sucesso. Então, todo o trabalho que foi feito até hoje mostrou resultado e se os investimentos que vierem vão triplicar, quadruplicar, aumentar mais ainda os resultados positivos que nós temos até agora. Então, é nesse sentido, então, que eu renovo aqui o apelo, quero parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa também, nesse momento, realizar essa audiência pública, porque é um tema da maior relevância para ser debatido e também poder orientar a todas as nossas cidades. Mas faço esse apelo, renovo aqui o apelo ao secretário Piloni que olhe com atenção todo o pleito que nós apresentamos e com certeza é menos Brasília e mais Brasil que nós todos defendemos. dando continuidade, muito obrigado, deputado, prefeito, sempre deputado, já esteve aqui nessa casa, conduziu e fez um grande trabalho. Obrigado pela contribuição, prefeito Morastoni. Nesse momento, passo ao representante de uma outra cidade onde temos um porto, que é Imbituba, ao prefeito Rosenvaldo com a palavra. Peço, prefeito, a brevidade, sei que o senhor tem essa inteligência de se expressar rapidamente e de forma muito clara, então, porque o adiantado da hora realmente vai ficar complicado nós terminarmos isso antes do meio-dia, já vamos ultrapassar, mas precisamos dessa compreensão. Muito obrigado, com a palavra. Está certo, deputado Volney Weber, presidente dessa comissão, dessa sessão, em seu nome, em nome do secretário, pilone, saúde aos demais representantes da mesa, uma saudação especial ao nosso presidente da SCPAR Porto de Imbituba, que está aqui presente, o presidente Rieira, o presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba, Humberto, o nosso chefe de gabinete, Tiago Machado. Eu vou procurar falar rapidamente, mas vou falar basicamente da realidade que nós temos em Imbituba hoje e do que é o porto, a SCPAR Porto de Imbituba hoje. O porto de Imbituba, que teve a experiência de ser um porto privado até 2012, em 2012 foi assumida, a delegação foi passada ao Estado de Santa Catarina através da SCPAR Porto de Imbituba. E eu vou falar dessa realidade, da realidade que vivemos. Se a gente pensa em vender um ativo ou de conceder um ativo público, a gente tem que saber o que é esse ativo, o que é que ele representa. Então, eu posso dizer hoje que a empresa SCPAR Porto de Imbituba é uma empresa de sucesso. É uma empresa que assumiu em 2012 uma movimentação de cargas em torno de 2 milhões de toneladas ano e deve bater em 2021, presidente, em torno de 7 milhões de toneladas ano. Um incremento aí de mais de 200%. É uma empresa que arrecadou e que teve lucros, como foi colocado aqui, de 10 milhões no ano passado. E no ano passado, a gente já não contou com a multa da Santos Brasil. Então, é um resultado positivo de operação. No seu melhor ano, em 2019, teve um resultado líquido de 36, perto de 37 milhões. É uma empresa que gera em Imbituba hoje mais de 1.200 empregos diretos e provavelmente é em torno de três vezes isso em termos de empregos indiretos. E transformou Imbituba na cidade que ela é hoje, uma cidade crescente, uma cidade próspera. Imbituba hoje tem um... A realidade que poucos municípios têm, em torno de 50% da sua arrecadação, é a arrecadação própria, não depende de repasses de outros entes, muito por conta da atividade portuária, que é hoje, com certeza, a mola mestre da atividade econômica do município e, ouso dizer, de toda a região sul de Santa Catarina. Falar um pouco também da responsabilidade que uma empresa tem que ter, a responsabilidade social, a responsabilidade socioambiental. A SCPAR Porto de Imbituba é hoje responsável pelo programa de monitoramento da Baleia Franca, cuida do nosso meio ambiente, tem investido no município de Imbituba. Agradecemos, presidente Rieira, agradecemos, Ricardo, o repasse feito agora na época da pandemia de 2 milhões ao Hospital São Camilo, do apoio que tivemos e da parceria que tivemos no combate à pandemia, com as barreiras sanitárias, com a atividade em conjunto, que foram possíveis graças a essa relação que temos entre município e porto de maneira bastante produtiva. Quero colocar também, com relação ao setor portuário, como o prefeito Morastoni colocou, ele é um setor diferenciado, a gente não vive em Imbituba, a atividade portuária hoje, ela não é uma atividade pública, ela é uma parceria público-privada, a gente tem os convênios, as concessões de áreas, os arrendamentos de áreas, onde trabalha, temos a área da Santos Brasil, temos a área da Ferti Santa, temos a área da Votorantim, todas trabalhando dentro do porto, investindo dentro do porto, colhendo dividendos. Então, a autoridade portuária é pública, garantindo o equilíbrio de interesses e garantindo a manutenção do interesse público no local. A comparação que foi feita aqui, foi feita a comparação com o TUPES, que existe no próprio estado de Santa Catarina, e o que se propõe não é um TUPES, é um outro modelo, que é um modelo que a gente também não conhece qual é, Ricardo, e está sendo feito estudos para isso, mas a gente não sabe qual realidade vai ser proposta para o município de Imbituba. Então, o que eu posso dizer com tudo isso é que hoje Imbituba vive uma realidade totalmente diferente do que vivia com o porto privado até 2012. Hoje o porto é um porto que gera emprego, que gera renda, que cresce em arrecadação, que tem capacidade de investimento, e o Terminal 3 está para ser listado, presidente, está para ser listado com recursos da própria empresa. O TUPES que está previsto, aqui eu coloquei que estava em obras, um TUPES em Imbituba, não tem nem previsão de início de obras ainda, existe realmente... existe autorização para a colocação de um TUPES, mas a gente não tem nem previsão ainda do início dessas obras. Então, hoje o porto de Imbituba é fundamental para a economia da cidade, e o que a gente pede, o que é o pedido que eu represento aqui, em nome da sociedade de Imbituba, é que se mantenha hoje o contrato de delegação até 2037, que é o que está colocado para recepar participações. Obrigado. Dando sequência, muito obrigado, prefeito. Dando sequência, convido para o uso da palavra, que tem solicitado por dois minutos, o deputado Silvio Drevig. A palavra, deputado. Minha saudação inicialmente, senhor presidente, Volner Weber, obrigado pela condução dessa importante e relevante reunião que nós participamos, e em seu nome quero saudar os demais colegas deputados, lideranças que se fazem presentes, saudar brevemente também o Fábio, que é o coordenador da desestatização, bem como o secretário Diogo Piloni. Vou ser bastante breve, presidente. Eu acredito que as explanações que aqui foram colocadas em relação ao secretário Piloni, nós temos a convicção, eu pelo menos tenho a convicção, não de agora, de muito tempo, que o Brasil vem passando por uma crise sem precedentes no sentido de recursos, para investimentos em todas as infraestruturas, sejam elas portuárias, aeroportuárias, rodoviárias, hidroviárias, a exemplo do que aconteceu aqui em Florianópolis, com o nosso aeroporto. Esse é um exemplo clássico. Um aeroporto que estava numa situação caótica, anos e anos, Santa Catarina perdendo riquezas, recursos, emprego. Em menos de um ano, a empresa colocou nós em um patamar, não só como referência para o Brasil, mas também para o exterior. E isso, o fato é que agora estou falando, eu respeitei a todos falarem. Cada um defende sua tese. Eu estou colocando aqui um fato, estou colocando aqui um fato real, uma realidade de que nós estamos passando. O governo federal investiu mais de R$ 600 bilhões nos recursos na saúde por conta da pandemia. Então, nós não temos uma competitividade, o nosso custo Brasil, ele é muito alto. Nós perdemos competitividade, nós perdemos emprego, nós perdemos renda. O que eu quero pedir aqui, além da concessão do porto, que ela é, eu diria, indispensável para a sobrevivência, para a competitividade e para nós todos, catarinenses, é incluir, secretário Diego, quando da licitação, ou seja, quando o lançamento digital, além do porto de Itajaí, ampliar a concessão pelo orino Itajaí-Açu até a BR-101 nas proximidades da ponte. Por quê? Porque ali nós temos um espaço que pode ser utilizado e que hoje, infelizmente, não há condições por conta de que esse calado não permite a navegação, ou seja, permite com um navio ali de 150 metros. Ele pode ser ampliado para 200 metros. Então, nós chegamos com os produtos e não temos acesso a própria, a própria acesso ou a carga e a descarga. E nós, e o governo, não vai ter condição de fazer isso. Ora, se nós temos essa oportunidade de colocar e ampliar esse espaço, aprofundar o calado, é ótimo para todos nós. Nós vamos ganhar, o povo catarinense vai ganhar, o Brasil vai ganhar. Então, o meu pedido é nesse sentido, para não nos perder de vista quando fazer essa licitação, incluir esse trecho ali do Rio de Itajaia Sul. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevich. Eu peço, eu peço encarecidamente, com muito respeito, com muito respeito, que se quando tem alguém falando, eu aprendi de criança, então, eu acho que o espaço aqui, ele foi concedido, as inscrições, cada um tem seu direito, mas nós estamos aqui a trabalho. E eu acho que o respeito cabe para cada um de nós, em todos os lugares, em todos os momentos. Muito obrigado. Então, eu peço que respeite a fala dos companheiros, companheiras, enfim, daqueles que aqui têm a oportunidade de se expressar. Muito obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade, faço o encaminhamento da fala a Maicon. Machel, secretário de Economia, representando aqui o prefeito Godofredo, de São Francisco do Sul. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Vonei, doutor Piloni, cumprimentando as duas autoridades, cumprimento os demais componentes da mesa. Cumprimentar os demais companheiros que estão aqui também, vereadores, prefeitos, secretários, presidentes de sindicatos, operadores portuários, enfim, a quem nos assiste também na plataforma digital. Bom, acho que foi muito demonstrado aqui pelo doutor Piloni, pelo nosso presidente da ECPAR, o quanto São Francisco movimenta de cargas para o Estado. Só de agronegócio vai gerar em torno de R$ 8,9 milhões. Hoje, de impostos que a gente arrecada para o governo federal, São Francisco arrecada em torno de R$ 44,9 milhões por ano. E esse MS, eu nem vou falar, porque esse MS também a gente contribui muito para o governo. Então, até concordo com o prefeito Vonei que a gente tem que ser olhado com outros olhos também nessa questão, porque a gente arrecada, a gente contribui para o governo. a gente só não usufrui. Agora, também, falando aqui, rapidamente, para ajudar o nosso presidente da Comissão Mista, a gente tem que olhar todos, a questão do impacto social que vai causar no município de São Francisco. Hoje, 75% do ISS do setor portuário é correspondente a R$ 3 milhões por mês para a Prefeitura de São Francisco do Sul. Só para os senhores terem uma ideia, seu presidente, esses 35 milhões anuais que a gente arrecada de ISS do setor portuário correspondem a 73% do que a gente gasta com a saúde pública. Se nós perdermos esse ISS, como é que nós vamos fazer? Tem os nossos funcionários do Porto de São Francisco do Sul, aí eu não estou falando do trabalhador portuário avulso, no qual eu sou trabalhador portuário avulso há 19 anos, aluno de Mário Teixeira, e quero falar aqui nossos contribuintes diretos, os seletistas, os estatutários lá do Porto de São Francisco do Sul, que moram lá em São Francisco do Sul, seus filhos estudam lá em São Francisco do Sul, o que nós vamos fazer? Temos que olhar com carinho para eles. Não podemos deixar eles desamparados em nenhum momento. É o que a gente pede, encarecidamente, como prefeitura, como órgão municipal. Dentro dos 220, 204 terminais privados, ali que o doutor Plano, terminais privados, desculpa, não, terminais que têm portos, terminais no Brasil, agora, recentemente, houve um fórum de cidades portuárias na República Dominicana. Três municípios do Brasil foram escolhidos, e São Francisco foi uma delas representando o Sul do Brasil. Nosso prefeito foi lá, apresentou a nossa cidade, mostrou a nossa economia e o nosso potencial de crescimento. Então, senhores, acredito que aqui o porto Francisco do Sul é essencial para a cidade. Não podemos viver sem o porto, é o nosso DNA, nosso DNA, desculpa. Nós queremos aqui, encarecidamente, senhor presidente, doutor Piloni, que o município, via executivo municipal, participe desse diálogo. Não podemos deixar de fora o município, que é a prefeitura municipal, a Câmara de Vereadores, os trabalhadores. Para finalizar, eu falo aqui as palavras que o prefeito Godofredo falou em fevereiro desse ano. Se quer falar desse tema de desestatização, tem que conversar com todos os atores de São Francisco do Sul. Prefeitura, Câmara, trabalhadores, empresários, enfim, é o que a gente pede, encara-se também em nome do prefeito Godofredo, que a gente possa fazer parte desse diálogo e possa defender os nossos municípios. Muito obrigado. muito obrigado também pela contribuição da fala. esse é o momento de captação de informação, de sugestão. Essa ferramenta da audiência pública pela comissão foi criada para isso, para participação, informação, sugestão, debater, assim como disse o representante de São Francisco agora, que seja ouvido as partes envolvidas. E é o que nós estamos aqui fazendo. Por isso, mais uma vez, eu peço encarecidamente com todo respeito a compreensão para quando alguém dá fala, realmente nós conseguir, no dia de hoje, conduzir os trabalhos aqui, ter uma participação de forma muito pacífica, fazendo com que, através do diálogo, nós buscamos entendimento, buscando pontos de equilíbrio e buscamos encontrar a melhor solução para isso que aqui, no dia de hoje, estamos debatendo. Com a palavra, nesse momento, o presidente do Legislativo Municipal do município de São Francisco, o vereador Mira. Obrigado, presidente Ivonei, por essa comissão, que você, com certeza, buscou informação, subsídio, para montar essa comissão mista, que é muito importante na discussão dessa área portuária, hoje, que está sendo discutida uma polêmica tremenda. Então, você nos recepcionou até Brasília, levou junto o secretário de portas, Piloni, onde apresentamos o estudo de impacto socioeconômico de São Francisco do Sul. provavelmente o Diogo Piloni teve acesso ao documento, não querendo estender muito, porque São Francisco do Sul já veio organizado com a sua fala. O Maico participou da fala do Executivo, temos o operador portuário João Ricardo Andrade, que vai fazer parte da sua fala, e também o representante do trabalhador Paulo Roberto Almeida Telles. a gente se organizou para não ocupar muito tempo e respeitar a mesa com esse espaço de tempo que a gente tem para falar dados realmente relevantes que a comunidade de São Francisco do Sul pretende falar. Então, não querendo alongar muito, já agradecer, deixar bem claro um resumo, dizer que o poder executivo e o poder legislativo passam, mas a ferramenta porto, que é Estado, fica, que ele desenvolve renda, economia e emprego em Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade, então abrimos agora a fala aos inscritos, que os componentes da mesa que já vêm representando acho que cada município, cada setor, enfim, cada um já fez uma boa explanação. Então, de forma muito breve, eu peço, assim, que as pessoas consigam se expressar em um tempo o mais curto possível e, nesse momento, então, passo a palavra e peço que a assessoria encaminhe o microfone a Paulo Telles Júnior, ele que é representante da Intersindical de Trabalhadores de São Francisco do Sul. Acho que não sou, não é eu, não é entregado. Bom dia. Paulo, se você preferir, aqui à frente fica melhor. Da mesma forma, já vou pedindo para João Chaves se encaminhar, que é o próximo inscrito, até mais próximo, para nós ter um pouco mais de celeridade no dia de hoje. Fala, que deputado é lá? O que você sabe para cá? Não. Não. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputada Ada, relatora, a quem convido, a quem saúdo. Bom dia a todos os presentes. muito me preocupa essa discussão, senhor presidente e deputada Ada, porque essa discussão vem no quando será a desestatização, não se ela ocorrerá. Ninguém está preocupado em analisar a realidade dos municípios, a realidade do Estado, se isso é economicamente viável, socialmente viável. Vai ser feito. Até agora, certeza que nós temos é que vai ser feito. Esse processo começou pelo avesso. O governo estadual se desejava a desestatização, tinha que fazer um estudo a nível regional, a nível estadual, e verificando que isso, que as municípios, as localidades não sofreriam consequências sérias e irreversíveis, aí sim procurar o governo federal para fazer a desestatização. Não correr para o braço do governo federal, eu quero desestatizar e o senhor desculpa. Como fazer e quando fazer? E mais um ponto que é muito sério, no caso de São Francisco do Sul em particular, a delegação possui mais 21 anos de vigência. Vai-se renunciar a esse ativo sem passar pela Assembleia Legislativa? Sem passar pelo Tribunal de Contas? Porque, ao que parece, é isso, o governo federal está fazendo o estudo e vai apresentar o modelo para a licitação. O procedimento tem que ser respeitado, senhores. O povo catarinense tem que ser respeitado. A legislação tem que ser respeitada. o que é certo não pode ter manobra. Vamos exigir, afinal de contas, não era o país que tinha acabado a ambamata? Não era o país que tinha acabado a coisa errada? Senhores, vamos exigir os nossos direitos, vamos exigir que sejam cumpridos os procedimentos e vamos exigir que sejamos ouvidos nas nossas cidades. Muito obrigado. Com a palavra, com a palavra, com a palavra, João Chaves, presidente da Associação Comercial de São Francisco e já convido para se aproximar Saúl Airoso da Silva. Bom dia a todos. Cordialmente, cumprimento o presidente da comissão, o deputado, o senhor Valnei Weber, em seu nome e todas as autoridades nomeadas e a todos aqui presentes. Prometo ser breve deputado, porém gostaria de deixar aqui registrado alguns dados que acredito serem importantes na discussão de hoje. Atualmente, estou como presidente da Associação Comercial de São Francisco do Sul e atuo como empresário no Porto de São Francisco como operador portuário. Enquanto entidade da sociedade civil organizada, tendo em vista a importância do porto em nossa cidade e, consequentemente, nossos associados, ficamos extremamente preocupados em saber pela mídia do interesse do Estado de Santa Catarina em abdicar antecipadamente da sua delegação nos portos de São Francisco do Sul, em Bituba e Laguna. Movimento este na contramão de nossos vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, que, por ação dos respectivos governos, conseguiram, junto à União, a antecipação das suas delegações. Em março deste ano, o prazo de vigência do convênio de delegação dos portos de Rio Grande, Porto Alegre e Pelotas, foi prorrogado por mais 25 anos até 1º de abril de 2047. Já o governo do Estado do Paraná renovou o convênio de delegação para exploração dos portos de Paranaguá e Antonina. O documento de 11 de dezembro de 2021 venceria apenas em 2026. Porém, com esta assinatura antecipada, investidores, usuários e demais parceiros conseguiram a segurança jurídica para, pelo menos, os próximos 31 anos. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., preferiu as seguintes palavras no momento da assinatura. Desde que assumimos em 2019, temos nos concentrado, sem medir esforços, no desenvolvimento do Paraná como polo logístico na América Latina. Cuidar bem da logística, o que inclui os portos, pensando no desenvolvimento de toda a região, é um dos nossos principais compromissos. Isso é o que nós estamos fazendo, com muita responsabilidade e eficiência, a exemplo do desempenho dos portos. Fica a dúvida da pertinência e da temporalidade de se fazer este movimento quando recentemente foram renovadas as delegações dos portos geridos pelo nosso Estado, principalmente quando comparamos aos nossos Estados vizinhos. A história de São Francisco do Sul se confunde com a história da atividade portuária na cidade. Descoberta há 517 anos por navegantes franceses que a portaram naquela ilha, de lá para cá a relação da cidade com o porto foi sempre muito estreita. A nível econômico, o porto de São Francisco do Sul responde por aproximadamente 70% da economia do município. Apesar das magníficas belezas da cidade, o turismo representa apenas 5% da sua movimentação econômica. Em empregos diretos, são centenas de trabalhadores, operadores portuários, trabalhadores avulsos, caminhoneiros e afins. Além disso, a renda do porto gera milhares de empregos indiretos no comércio, serviços, sejam formais ou informais. A média mensal de arrecadação no total de ICMS no município de São Francisco em 2020 foi de 3,5 milhões de reais. Somente com as atividades relacionadas aos serviços prestados pelo porto, a média mensal de arrecadação foi de 2,7 milhões de reais. Ou seja, presidente, o porto contribuiu com 77% da arrecadação do ISS no município de São Francisco do Sul. A renda média dos trabalhadores formais de São Francisco do Sul é de 3,6 salários mínimos, pouco menos de 4 mil reais atualmente, muito acima da média nacional, valor que está relacionado diretamente à existência do porto público, fazendo de São Francisco do Sul um dos municípios com maior PIB per capita do Estado. Qualquer alteração organizacional no porto de São Francisco do Sul e nos demais portos do Estado tem poder para uma convulsão social e econômica nas cidades, pelo que, dentre todos os aspectos a terem atenção, e uma mudança como esta, a mais importante é a preservação da segurança jurídica, existente para todos aqueles que dependem direta e indiretamente do porto. Em termos de gestão e governança, o porto enquadra-se no modelo do Landlord, o mais largamente utilizado no mundo. Neste modelo, o setor público é responsável pelo planejamento portuário, atua como órgão regulador, é proprietário e administra terrenos e infraestrutura básica para o uso do porto. Nesse modelo, o poder público assume a infraestrutura e a iniciativa privada assume a parte operacional ou comercial. ou seja, a operação nos portos do Estado já são privadas. Este modelo não tem objetivo de lucro, já que a legislação brasileira estabelece que os portos públicos devem buscar sempre a multicidade tarifária, ou seja, atuam também como reguladores de preço de um bem escasso como é a oferta de terminais portuários existentes em nosso país, que caso contrário, aumentaria ainda mais o já elevado custo Brasil da logística nacional. A proposta fundamental por trás desse modelo é proporcionar aos governos um determinado controle sobre o planejamento logístico, criando condições para que os portos, naturalmente menos privilegiados, tornem-se competitivos. Ainda neste modelo, existe a possibilidade de serem feitas concessões dentro da área do porto organizado em formato de arrendamentos, para que uma empresa privada possa fazer uso econômico dessa estrutura, já existente ou não. Esse formato já existe em ambos os portos e novas áreas estão em processo de estudos ou em fase final para leilão. O Porto de São Francisco é um exemplo. Tem uma área que é arrendada ao Terminal Santa Catarina, o TESC, trata-se, portanto, de um terminal privado dentro da área do porto organizado, que paga um valor mensal ao porto público pelo arrendamento. A autoridade portuária do Porto de São Francisco do Sul é autossuficiente, isto é, consegue sustentar todos os seus custos e realizar novos investimentos por conta própria, como ocorreu nos últimos anos. O governo estadual não necessita realizar aportes. Além disso, o porto é obrigado a reinvestir todo o superávit nas próprias instalações, o que tem garantido, inclusive, uma modernização permanente do ativo. Num porto público como o de São Francisco do Sul, qualquer empresa que queira movimentar cargas, que pague pelos serviços e atenda os requisitos exigidos pela regulamentação, pode fazê-lo. Havendo qualquer conflito de interesse, as ouvidorias do porto e do Estado são que anais de resolução do conflito. Hoje, o porto de São Francisco dispõe de sua capacidade operacional plenamente utilizada, o que pode não acontecer no caso de privatização, ou seja, o efeito pode ser contrário ao desejado. Vale verificar como funcionam no aspecto de gestão pública ou privada os dez portos considerados os mais importantes do mundo. Dessa lista, apenas três não são chineses, Singapura, Busan, na Coreia do Sul e Rotterdam, na Holanda. Os sete portos chineses da lista são de propriedade do governo. O porto de Singapura opera um modelo de administração totalmente público e tem elevado nível de governança e eficiência. No porto de Busan, na Coreia do Sul, também referência em diversidade dos negócios da autoridade portuária, prevalece o modelo chamado de Landlord, no qual cabe a iniciativa privada à parte dos serviços, como a operação portuária e os investimentos em infraestrutura, aliás, o mesmo modelo de São Francisco do Sul. A propriedade da terra e a administração do porto são de responsabilidade do poder público. No caso de Rotterdam, o porto é 100% público e a gestão é feita por uma comissão de executivos. Esses portos, considerados modelos internacionais, são quase todos públicos, se não forem todos. Os seus destaques, regra de geral, estão no planejamento estratégico, na superior organização e governança e na integração porto-cidade. Normalmente, o porto é algo tão significativo para uma cidade ou região, do ponto de vista econômico, cultural, arquitetônico, político, que a integração entre o porto e a cidade tem que ser minuciosamente pensada e incansavelmente buscada. É isto que o Estado de Santa Catarina deve buscar em seus portos. Planejamento estratégico, organização, governança e integração porto-cidade. Presidente, em menos de três anos... 30 segundos para a conclusão. Em menos de três anos, presidente, foi alterada por quatro vezes a presidência do porto de São Francisco do Sul. não podem ser usados equívocos do Estado na gestão do porto como a própria razão para a sua privatização. Pelos motivos alincados e pelas razões apresentadas, solicitamos aos nobres deputados e autoridades aqui presentes que se posicione do lado da melhor opção para o Estado e para a cidade de São Francisco do Sul, a mesma amplamente defendida e desejada pelos nossos Estados vizinhos, que hoje está em nossas mãos e pode ser perdida em busca de uma pretensa melhoria. Desculpe o alongar, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Convido Saúl Airoso da Silva, presidente do Sindicato dos Estivadores de Itajaí, representando a Intersindical dos Trabalhadores do Porto de Itajaí. E já convido para ficar mais próximo Humberto Carlos dos Santos. Bom dia, deputado Weber, bom dia ao secretário Piloni, ao prefeito de Itajaí, doutor porque achei ele um jovem de tamanha competência. Mas hoje, doutor Piloni, o seu discurso me surpreendeu e me deixou apavorado, me deixou assustado. Porque, no meu entendimento, o senhor descaracterizou o Porto de Itajaí como se fosse qualquer coisa. E o Porto de Itajaí não é qualquer coisa, doutor Piloni. O Porto de Itajaí foi construído pela população de Itajaí. Talvez o senhor nem fosse nascido ainda. Nós vivemos três enchentes das quais foram destruídos o Porto e reconstruí-o pela sociedade, pela cidade de Itajaí. Eu acho que o governo não apareceu naquele momento lá. Eu vou dizer para o senhor, talvez o senhor não saiba, o Estado do Paraná nos ajudou, aqui a capital nos ajudou com alimento, mas o governo federal não apareceu nas enchentes lá para ajudar o trabalhador portuário. Então, o Porto de Itajaí pertence à coletividade de Itajaí. Agora, só para dizer que ele não é da forma como o senhor vê, eu vejo diferente. Eu tenho aqui rapidamente, o Porto de Itajaí em 2019 ele obteve um prêmio, a superintendência recebeu um prêmio de primeiro lugar pelo melhor índice de desenvolvimento ambiental entre os portos públicos. Ora, os portos públicos, e aí me dá a impressão que o doutor Pilone está dizendo que os funcionários públicos não precisam. Para que Antac? Para que Secretaria de Portos se eles não têm competência para gerir as riquezas do Brasil? Não precisa. Desmancha e vai trabalhar no privado. Aí é um bom comercial no privado, com todo o respeito. Mas eu quero dizer e perguntar ao doutor Pilone e ao governo, propriamente dito, se ele fez o estudo de impacto de vizinhança ou ambiental. Eu não sabia exatamente como é que era isso. Eu fui pesquisar e descobri que é o impacto de vizinhança. Sabe o que isso pode causar, esse estudo? Se foi feita a avaliação do sistema viário com essa, que é algo extraordinário, o projeto do governo. 2 bilhões e 800 milhões, é, prefeito? Agora, eu vou perguntar, e o impacto viário que isso traz? Impacto sobre o transporte público urbano, explosão demográfica, indicação de características de espaço urbano da vizinhança em função do projeto. População, densidade, taxa de motorização, uso de ocupação de solo, estratificação social, indicação das tendências de evolução desse espaço urbano, falta de moradia, porque virá uma superpopulação em função do emprego, isso aí o senhor tem dito, e foi visto o que vai causar de impacto para quem vive em Itajaí hoje, por exemplo, levantamento do uso de todos os imóveis e construção existente para avaliação do impacto sobre a paisagem, sobre atividades humanas instaladas e sobre os recursos naturais, extensão das vias públicas que circunscrevem ao projeto do governo, considerando a extensão das vias de acesso de tráfego, mais próxima, para avaliação dos impactos sobre o sistema viário e transporte público, avaliação de impacto sobre as redes de serviços públicos, indicação dos equipamentos públicos de infraestrutura urbana disponível na vizinhança, água, veja o que vai ser preciso, não sei se foi feito esse estudo, água, esgoto, energia elétrica, escolas, creches, postos de saúde, rede hospitalar para atender a demanda, bem como as tendências da evolução dessa infraestrutura. O local de captação de água, quando causa um problema em Itajaí, a primeira cidade a ser prejudicada é navegantes, primeira cidade, falta água, rapidamente, não sei se foi feito esse estudo, eu gostaria de saber, e se esse estudo foi feito, era bom que apresentasse para nós, porque nós não conhecemos, desculpe a minha sinceridade. Não temos dúvida que o projeto do governo é deveras tentador, porém poderá ser altamente nocivo à nossa cidade, eu diria às nossas cidades e região. Com a evolução, o crescimento da economia da região, teremos possibilidade de maior número de acidentes em vias públicas, além de crescer o índice de criminalidade em nossa cidade e região. Eu gostaria de ver o governo ter feito esse estudo, o que é que isso vai impactar para a nossa sociedade. Meu muito obrigado. Muito obrigado, Saúl. A palavra agora está com Humberto Carlos dos Santos, ele que é presidente da Câmara de Vereadores do município de Imbituba, e já convido o vereador Toninho Uhler de Navegantes para se fazer mais próximo. Saudando o deputado Vonney Weber, presidente dessa comissão mista, gostaria de saudar todos os deputados, autoridades aqui presentes, portuários, sindicalistas, manifestando aqui, toda a autoridade portuária também, representantes do governo federal, e eu gostaria de ser breve também, já colocando a posição dos vereadores da Câmara de Imbituba, que em março desse ano aprovaram uma moção de repúdio contrário à desestatização dos portos públicos de Santa Catarina. a nossa Constituição diz que o poder emana do povo e o povo precisa ser consultado. Então, é importante a audiência pública em saber a posição do governo, saber a fase que está realmente, está na primeira fase, para que realmente a gente diga um não, e o representante do governo federal já vá com esse recado, porque se a força é do financeiro, a força é do econômico, como que nós podemos controlar os interesses locais da nossa cidade, como foi falado aqui pelos prefeitos Morastoni e José Valdo Júnior, que o porto é o pulmão, é a mola mestra da nossa cidade, como que nós vamos controlar se os interesses financeiros, externo, principalmente, com a economia fragilizada que está hoje, câmbio desvalorizado, dólar lá em cima, de onde que vai vir esse dinheiro? Com certeza vai vir dinheiro externo, de grupos estrangeiros, vai controlar os interesses e com certeza vai ser difícil, nós conseguimos reverter, mesmo o secretário pilone, nacional dos portos, com um bom contrato, vai ser difícil controlar, porque ter um bom gestor, uma pessoa que bote o dedo no contrato e controle realmente para que a coisa aconteça conforme os interesses nacionais, vai ser muito difícil. eu sou contra pessoalmente ao desmonte de empresas públicas no Brasil, questão de soberania nacional, os portos, aeroportos, energia, água, totalmente contrário, porque o que é nosso precisa ser preservado e como o prefeito de Itajaí, Morassone, falou, o que a gente precisa é de apoio que o resto a gente consegue. Com certeza, se tiver investimento do governo federal, a gente consegue fazer o nosso trabalho, que é desenvolver a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado de Santa Catarina. Por isso, eu peço e conclamo aqui ao nosso secretário nacional dos portos que mantenha a autoridade portuária pública e façam tão bem aí a operação portuária e a comercialização dos produtos privados, que ele sabe fazer muito bem. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus nos abençoe. Eu venho, nesse momento, comunicar que o secretário Diogo Piloni, ele, meio dia e trinta, ele tem que se ausentar devido a do compromisso, mas, 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 fica aqui o Fábio, o Fábio, que é diretor de portos e transportes aquaviários, representando aqui o governo. Então, antes da sua saída, o secretário pede ainda para fazer uma breve fala disso que já ouviu, eu acho que nada mais justo, já que ouviu e tão logo, ah, desculpa, já estava no... Dou a palavra para o... Então, vamos abrir a fala. Eu vou ser bem breve. Não vou chamar já o próximo, falo então agora o vereador Toninho, e na sequência então disso que já se acompanhou, disso que já se ouviu, o secretário faz aí um comentário, deixando já um parecer aqui desta fala ouvido até agora e na sequência ele saindo, então fica o diretor, o Fábio Lavor. Com a fala então... Eu não posso intervir na agenda do secretário, mas é lógico, o pedido está aí, enfim, nós vamos ouvir agora então primeiramente o vereador Toninho Uller. Obrigado, senhor presidente, deputado Vonney Weber, secretário Diogo Piloni, quero parabenizar o deputado Vonney Weber por essa audiência pública, agradecer imensamente a presença do senhor Diego Piloni aqui, porque isto é muito saudável, tudo o que vem acontecendo aqui no nosso estado de Santa Catarina e essa audiência pública, essa conversa, esse ouvir as necessidades e anseios das nossas cidades. Dizer que sou nascido em Itajaí, morei na cidade de Itajaí, nasci no ano de 1969 e morei na cidade de Itajaí até o ano de 2003, a partir de 2003 passei a ser morador da cidade de Navegantes e digo o seguinte, consegui viver nas duas cidades e perceber a mudança que existe quando se tem uma autoridade portuária, no caso quando aconteceu em Navegantes, quando veio a Porto Nave para Navegantes, a mudança que teve naquele município, da água para o vinho. E eu conheço também a situação de Itajaí, sou morador da Barra do Rio, morava lá na Barra do Rio, nascido na Barra do Rio, andava muito naquela rua Blumenau e desde a década de 90, senhor deputado, eu escutava falar que o Porto de Itajaí ia ampliar e ampliar e ia fazer parte de toda aquela rua Blumenau. Na época, na oportunidade, até o nosso prefeito Volnei Morastoni era vereador na cidade de Itajaí. Muito respeito ao prefeito Volnei Morastoni e admiro muito o trabalho que ele exerce na administração pública. E o que acontece? A diferença que existe hoje em questão portuária de Itajaí e de Navegantes, a forma como cresceu a cidade de Navegantes com esse sistema de porto. Então, quero declarar aqui e dizer que essa audiência é muito importante e pedir ao Diego Piloni que não esqueça também da história. A cidade de Itajaí tem uma história com um porto. Porto, Itajaí, cidade. Tem uma história muito bonita e o porto fica dentro do centro de Itajaí. Isso é muito importante, a gente considerar tudo isso e eu acho que através dessas conversas e considerações teremos bons resultados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Então, passo a fala nesse momento ao secretário Diogo Piloni que faça as suas considerações. Bom, fiz aqui uma série de anotações e eu acho assim, primeiro queria dizer reafirmar aqui o compromisso público, ou seja, nós estamos aqui discutindo um estudo que ainda vai se iniciar, nós estamos discutindo diretrizes gerais para o que vai nos pautar no estudo, mas nós não estamos discutindo aqui propriamente um projeto pronto. Nós temos ainda um caminho, eu diria longo pela frente, e é um caminho que acho que vocês testemunham, mesmo aqueles que estão aqui nesse momento mostrando sua contrariedade com a lógica do projeto, com a diretriz inicial que foi aqui exposta, acho que todos concordam que não vai nos faltar essa abertura para debate. A equipe vai permanecer aqui, só justificar a minha ausência nesse momento, eu vou para São Francisco e Itapuá antes de voltar para cá e embarcar para Brasília de volta, então a agenda vai ser bem corrida, mas assim, eu não queria deixar de fazer algumas colocações sobre algumas das falas que foram aqui apresentadas, e aqui sem nenhuma pretensão de anular os argumentos ou de não considerá-los argumentos importantes, relevantes, para serem levados em consideração. o prefeito Volney colocou uma questão que eu acho que é bem emblemática, e acho que também foi colocada pelo prefeito Rosenvaldo, que é o seguinte, que os municípios, as cidades abraçaram os portos, então o porto faz parte da rotina diária do cidadão de Itajaí, de São Francisco, de Imbituba, nós de forma nenhuma estamos desconhecendo isso, a nossa proposta não é trazer um guindaste enorme, carregar o porto de Itajaí para fora de Itajaí, o porto de Itajaí continuará sendo o porto de Itajaí, independentemente do modelo de gestão e dos impactos, os impactos de uma boa ou má decisão com relação a Itajaí ficarão para os seus cidadãos, então, a nossa visão, e assim vale para São Francisco e Imbituba, há uma responsabilidade muito grande com a decisão que vai ser tomada e ela com certeza vai levar em consideração depois do longo debate os impactos nas vidas das pessoas. A gente desconhecer que Itajaí ou São Francisco ou Imbituba geridos por uma empresa privada deixará de ser um porto da cidade, acho que seria forçar bastante a barra. Por exemplo, infelizmente o prefeito de navegantes não está aqui mais conosco, Portonave não é um porto de navegantes? Então, assim, acho que essa é a questão que acho que fica importante que a gente leve em consideração. O prefeito Rosenwald colocou, o prefeito Volney ainda colocou a questão dos riscos para outras atividades. Veja, em nenhum momento a gente se propôs em Itajaí a desconhecer a necessidade de atendermos, por exemplo, os terminais amontantes ou atividade de pesca, ninguém está desconsiderando isso, não. E, assim, a ideia é que a gente enderece bem essas questões. Veja que hoje a autoridade portuária, por mais que tenha intenção e tenha planos, não faz a dragagem amontante no rio. E nós temos a oportunidade de, no modelo de desestatização, prever, inclusive, a manutenção de um calado mínimo amontante do rio. Nós temos excedente financeiro no modelo para isso. Se é essa a questão que tanto aflige o empresariado, a população, estamos prontos para endereçar isso. Não tem nenhuma... Nós não estamos de portas fechadas para essa oportunidade que surge. O prefeito Rosenvaldo colocou, citou um exemplo, acho que é bem emblemático, que foi a possibilidade de que o caixa do porto de Imbituba fosse utilizado para ações na pandemia de combate ao coronavírus. aí, prefeito, é importante que a gente leve em consideração, que a gente lembre o seguinte, todos os recursos do caixa da empresa são recursos que têm que ser realocados na própria empresa. Esse é o modelo legal que nós temos no Brasil. Nós, no âmbito do governo federal, inclusive, em discussão com a autoridade portuária e com a participação do poder público municipal, aqueles repasses de recursos para o hospital foram um esforço grande do governo federal para que a gente tivesse uma interpretação flexível da legislação. Porque essa é a primeira vez que algum recurso de convênio de delegação é utilizado para outra coisa que não, investimento no próprio porto. Então, a sensibilidade que nós temos com o impacto na vida das pessoas, ela existe hoje, e esse é apenas um dos exemplos. Então, não é agora que nós vamos mudar essa lógica. e não é agora com a desestatização que a gente vai desconhecer a importância disso tudo que estamos discutindo aqui para quem vive nesses municípios. O prefeito também colocou a questão do porto privado era muito ruim, a atividade lá da empresa, e nós não discordamos disso, não. Mas nós estamos falando de uma concessão da década de 30. O modelo legal mudou bastante. O final de contrato de concessão já é desafiador, ainda mais no contrato da década de 30. Então, nós não vamos cometer os erros que foram cometidos, sabe-se lá, por quem, na década de 30. Agora, nós temos muitos elementos, experiência, a experiência de concessão brasileira é enorme. Não é só no setor portuário que a gente aprende com a experiência de concessão. Nos aeroportos, no setor de energia, essa lógica de exploração de ativos, inclusive com interesse público, inclusive para a prestação de serviços públicos, ela já foi adotada, e de desestatização, já foi adotada em diversos setores. Há boas e más experiências, ninguém aqui está negando, existem experiências de insucesso na concessão brasileira, mas nós temos a convicção que há grandes experiências. Foi citado aqui, independentemente qual a fonte de recurso dos investimentos em Florianópolis, quem usa o aeroporto, nós que usamos o aeroporto, sabemos o ganho de qualidade na prestação do serviço. Se tem coisas para serem corrigidas, vamos corrigir. Agora, desconsiderar que essa poderia vir a ser uma boa alternativa, eu acho que a gente perde uma grande oportunidade. E eu acho o seguinte, que mais do que perder oportunidade, a gente corre um risco grande. E eu coloco isso como um alerta aqui, pessoal, eu estou no setor, não é há tanto tempo assim, são 12 anos, mas eu sou bastante estudioso de modelos, de experiências. Foi citado aqui, por exemplo, a gente não pode penalizar o porto e privatizá-lo por alguns erros cometidos pelo governo estadual, que mudou quatro vezes os gestores do porto. E aqui eu não vou fazer julgamento nenhum de governador ou de vice-governadora, não cabe aqui fazer esse julgamento. Mas a gente não pode desconsiderar que isso acontece com uma certa recorrência. Está certo? Então, essa interferência política danosa, e aí não me refiro a qualquer interferência política, eu tenho respeito muito grande pela política que é praticada em prol da melhoria da vida das pessoas. Mas, assim, nós temos um histórico longo de intervenções nos nossos portos, Santa Catarina não é diferente disso, e que essa inconstância, essa irregularidade, essa falta de estabilidade de gestão gera consequências graves para os nossos portos. e, assim, quando a gente está pensando em modelar um contrato de concessão de 30 anos com regras claras que têm que ser obedecidas por esse privado, reguladas pela agência reguladora e fiscalizadas pelo poder concedente, pelo poder público e pela população, nós estamos tentando trazer essa estabilidade no longo prazo, para que não haja esse tipo de interferência e para que não haja a impossibilidade do desenvolvimento do porto, que demanda investimentos de longo prazo, ações que venham a, assim, porto é infraestrutura, infraestrutura demanda investimentos de longa maturação, demanda estabilidade, e, para isso, a gente precisa, ao meu ver, ao nosso ver, mudar. Contrato de concessão garante regras claras de longo prazo, que é tudo que a infraestrutura precisa. Então, assim, isso está no racional do modelo. A arrecadação de municípios, como é colocado aqui, poxa, eu não desconheço que os portos são grandes geradores de potencial econômico, de impostos que são gerados pela atividade econômica que é promovida pelo porto. Eu reconheço que há um desbalanceamento, talvez, e um tema a ser discutido, que é a questão tributária no Brasil, de alocação de recursos de impostos. Isso, assim, nós não desconhecemos. Agora, considerar que a desestatização vai gerar perda de arrecadação de impostos é o contrário, pessoal. Nós estamos pensando aqui em um modelo que traga mais cargas para o porto organizado. É isso que nós estamos endereçando com vultosos investimentos, com um modelo muito mais ágil. Então, isso é trazer mais arrecadação para o município, não é retirar ou reduzir a arrecadação de município. Olhar para os trabalhadores, assim, vamos lá, eu acho que alguns dos dirigentes sindicais que estão aqui sabem disso, alguns já tiveram duas, três vezes comigo lá, com o ministro, já tiveram, assim, nunca houve tanta abertura para conversar com os sindicatos e federações, nunca. Nós não vamos deixar de escutar ninguém, nós não vamos deixar de observar que as mudanças que vão ser feitas ou que podem vir a ser feitas geram impacto na vida dos trabalhadores. Então, vamos construir junto, assim, qual que é, o que a gente precisa mitigar de risco para o trabalhador? Assim, a porta está aberta, a porta está aberta. Nós não estamos desconsiderando também a participação dos municípios no processo, não é à toa que nós estamos aqui discutindo com a Assembleia, não é à toa que fomos para a Câmara dos Vereadores, não é à toa que eu recebo semanalmente inúmeras delegações de trabalhadores, operadores, membros da classe política, exatamente para discutir, assim, o município, o governo estadual, precisa estar junto com a gente, a gente está aqui para buscar um modelo e é nosso dever buscar o convencimento, talvez não de todos, mas de uma maioria que se sensibilizem com a necessidade de a gente tomar alguma decisão, porque, assim, do jeito que está, não está bom. Não vamos... Não vamos... Vamos lá, delegação de competência. Vamos lá, quem é o signatário, quem é o signatário da prorrogação do convênio de delegação, na verdade, da delegação de competências do governo federal para São Francisco do Sul? Sou eu. Eu assinei a delegação. A pergunta é, a discussão da desestatização conflita em o que com isso? Nós não, assim, nós não desconhecemos que a delegação de competências é um caminho viável. Agora, é a nossa opinião. Não vai resolver o problema de São Francisco do Sul, não vai resolver o problema de Itajaí, não vai resolver o problema de Paranaguá. Está certo? A desestatização é algo a mais, algo que a gente... modelo de gestão estadual, municipal, não muda nada. Aliás, a experiência que nós estamos tendo com a delegação de competências já para o Rio Grande do Sul, para, aliás, para São Francisco e Paranaguá, que a gente abriu mão da nossa competência de licitar arrendamentos e passamos para o gestor portuário localmente fazer, a experiência que nós estamos tendo é que isso gera, às vezes, até mais burocracia. Vou citar um exemplo. Quando a gente vai licitar um arrendamento portuário com competência federal, a gente passa por um controle. E aí não estou criticando o controle, são grandes parceiros, o TCU tem feito um trabalho muito bacana, a gente tem feito muita licitação, esse ano nós vamos fechar o ano com o arrendamento de três instalações portuárias, nunca se licitou tanto. Então, não é o problema, não é o controle. Agora é o seguinte, o gestor público, eu acho que o trabalho é... Mas deixa eu só concluir esse raciocínio, deixa eu só... Não, assim, eu acho que é importante, estamos aqui, eu não vim aqui para receber a contribuição e ficar calado, a gente tem que ter o debate, é o debate que se quer. A gente fez a delegação do convênio de delegação lá de... a delegação de competência para Paranaguá e o que a gente está enxergando? Que além do controle do Tribunal de Contas da União, que já existe, como hoje, quem é competente para licitar, é Paranaguá, o TCE entrou agora como órgão de controle, inclusive, já tem vários acórdons, etc., no processo de licitação de Paranaguá. Vamos interpretar que isso é indevido? Não, é devido. Agora, isso gera mais atrasos, mais dificuldades, mais óbvices para que o porto possa se desenvolver. Então, assim, o porto delegado ao Estado não deixa de ter um controle e um sobre controle grande, não deixa de passar por todas as exigências legais para a licitação que tem feito com que o projeto Celery demore dois a três anos. E a gente sabe que dentro do setor portuário, dentro do setor de logística, carga não espera. se eu não dou solução dentro do porto público, a carga vai para outro lugar. Então, é só essa questão que eu coloco. Não há nada, não há nenhuma incoerência entre, ah, você fez a delegação para alguns Estados e você está fazendo um estudo de desestatização. A delegação de competência é importante, mas ela é insuficiente, ela não resolve o problema. Os problemas continuam os mesmos. Licitação, usando lei de licitações ou lei das estatais, com toda a amarração que isso traz para o gestor público. Tudo bem, é um instrumento de controle, de defesa do patrimônio público. Não desconheço, não desconheço, não desconheço. Agora é o seguinte. Vamos lá. Beleza, beleza. Vou dar a minha opinião, com todo o respeito. Eu tenho respeito aqui pelo debate, pela posição das pessoas. Nós vamos ver no futuro próximo, muito próximo. Se tivermos sucesso, obviamente, nesse processo, nesse caminho. Meu entendimento é que a decisão do governador do Estado de Santa Catarina, ela vai gerar muito mais frutos e resultados para o Estado do que a decisão que foi tomada pelo governador do Estado de Paraná. e as razões para isso e as razões para isso e as razões para isso são muito simples. São aquelas que eu mostrei aqui. Não, mas veja, eu trouxe todos os elementos técnicos e tenho trazido elementos técnicos para mostrar isso. Nós temos uma oportunidade na mão, nós temos uma oportunidade na mão. Bom, deixa eu seguir aqui, se me perdoe, deixa eu só seguir aqui com os pontos que foram colocados. Queria, para a conclusão, exatamente, a audiência pública, a audiência pública, lógico, ela é aberta realmente da forma como aqui está. Não podemos trabalhar de forma desorganizada. agora, se o nosso tempo hoje é curto, nós podemos proporcionar uma outra data, nós continuarmos o debate e vai continuar o debate. Mas nós precisamos buscar informações também e saber como é o processo. Então, vamos lá. Desculpa, deputado, posso só concluir? Mas é concluindo, não é? É dizer também de que concluindo, também quero colocar aqui à disposição de todos aqui que não conseguirem se expressar, mas se quiserem, podem também levar a sugestão às suas manifestações, até por escrita ao gabinete, que nós vamos estar debatendo, estudando, para podermos juntos construir um bom relatório que vai servir de ferramenta para apresentar para o governo do Estado para aí sim ele tomar suas decisões. A gente sabe aqui, com todo respeito, o tempo é curto, realmente para debater um assunto desse, mas aqui eu quero agradecer ao secretário que a nosso pedido, a nosso convite, e eu entendo que é necessário ele estar aqui, então, para nós valorizar o tempo dele, ele apresentou aqui um modelo que existe, mas não está dizendo que é um modelo, eu entendi dessa forma, que terá que ser instalado, tanto é que nossos portos, eles têm características diferentes aqui dentro, cada um vai ter que receber uma atenção e um estudo diferente, e que durante todo o tempo de estudo, lá na frente, que se faça a apresentação, e aí sim, dentro do modelo, dentro do processo, com audiência pública, apresentando as propostas, e ouvindo mais uma vez as pessoas. Esse é o primeiro momento que nós temos aqui na Assembleia, a pedido de vocês, que a gente criou essa comissão mista, para dar oportunidade de expressar o sentimento, de expressar aqui as suas ideias, e conseguir contribuir junto com cada um de vocês, um documento que aqui será construído para apresentar o governo, não é uma decisão aqui, mas é uma proposta, é exatamente no relatório, vai estar expresso a vontade das pessoas que aqui nessa audiência pública estão. Por isso que eu digo, se não temos tempo hábil, e aqui eu sei que realmente o secretário usou de um grande tempo, mas nós não conseguimos abrir esse espaço tão grande que nós vamos adentrar no horário que vai começar a sessão no dia de hoje, e nós temos que encerrar. O almoço já foi, não tem problema, nós estamos aqui, é para trabalho, e um dia ou outro, qual o problema de nós adiar o nosso almoço? Cada um de vocês. Então, por isso que eu digo, vocês também têm oportunidade, o gabinete está de portas abertas, a comissão, vocês têm o conhecimento de cada um dos membros desta comissão, tem o portal Transparência, vocês podem verificar e fazer os encaminhamentos para cada membro desta comissão, para juntos nós construirmos um documento eficiente, com qualidade, e que realmente esse documento expresse a vontade do povo catarinense, que vocês são uma grande parte deles. Então, dessa forma, respeitando o secretário, que é o nosso convite, que eu entendo que sim, é importante ele vir aqui no dia de hoje para contribuir com informações de como funciona, como entende e fazendo com que aquilo que está dizendo, estudo, 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 estudo. Sem estudo, nós não vamos a lugar nenhum. Mais isso. O governo federal só tem o que é, e nós temos um comparativo entre os privados e os privados, que vai deixar a interlocuminar, e você está fazendo o seguinte, você que usa a roupa quando quiser, e você não quer o preço. Agora, você vai gravar para o seguinte, é com vocês, só tem o seguinte, o modelo, o modelo é privado, porque tem o escudo, eles queriam ser o sentido de não, não buscar alternativa, é alguma coisa que seria o sentido de não, a oportunidade pública, porque o governo não funciona, ou seja, o modelo, o escudo todo vai ser qualizado, vai ser o privado, agora, o melhor valor, o privado, aí, olha o quanto é importante a audiência pública, o senhor não estava inscrito, não, é, mas olha só, essa sua fala, assim como tantas outras aqui, mesmo que, não seguindo diretamente a inscrição, a audiência pública, ela é gravada, a Assembleia tem toda uma estrutura, isso tudo vai ser analisado, a sua fala, nós vamos conseguir coletar essa sua informação, para construir um relatório, esmiuçar essa audiência, construir um relatório que vem de encontro, a apresentar ao governo do Estado, e também ao governo federal, uma ferramenta importante, que é a extração das informações, sugestões, e assim por diante, do dia de hoje, então, se eles, segundo você, vão fazer um comparativo de uma forma, mas você conseguiu se expressar nesse momento, então, respeitando o horário de hoje, eu peço, de forma muito compreensiva, que nós continuamos, e que nós vamos dando o andamento, já mais para a parte final, mas que as portas continuam abertas, desta casa, do gabinete, de cada gabinete deputado que se encontra, para nós continuar debatendo, discutindo, é o primeiro momento, é o primeiro momento, talvez de muitos que nós vamos ter, para debater e discutir esse assunto, não podemos, num único dia, conseguir expressar tudo, e finalizar tudo, não? Mas, enfim, só um pouquinho, então, vamos abrir, três perguntas rapidinho, e o secretário, se compromete a responder, porque o horário, o horário, como a gente disse, duas mais a sua pergunta, são duas mais, aqui quem, pergunta primeiro aqui então, a pessoa é? Porto de Imbituba, pergunta, de forma sucinta, não uma explanação, mas uma pergunta. Com certeza, uma pergunta. secretário, na ocasião da renovação da delegação dos portos do Rio Grande do Sul, Porto do Rio Grande, Porto Alegre, Pelotas, o senhor fez a seguinte afirmação, com essa prorrogação, estamos trazendo segurança jurídica, para investimento em infraestruturas superiores, a 1,5 bilhão nos próximos anos, na oportunidade, também readequando as clausas do instrumento, à luz da legislação vigente, especialmente, quanto à necessidade de constituição de uma SPE, para a gestão dos portos, trazendo uma série de mecanismos de transparência, governança, maior clareza na aplicação das tarefas portuárias, e no desenvolvimento dos novos negócios. O que o senhor afirma aqui, é o que é necessário, é uma remodernização, e uma atualização dos convênios de delegação, quem sabe, o senhor afirma aqui, que há o que melhorar, e que a renovação dessas delegações, é benéfica para o Estado. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, o que muda em Santa Catarina? Por que aqui não é benéfico? Por que aqui, ao invés de estar sendo verificada uma desestatização ou privatização, o que seja, não está sendo verificada uma renovação do modelo, conforme os colegas de Itajaí estão propondo, por exemplo? É isso que eu gostaria de perguntar. As três perguntas, nós vamos coletar as três perguntas, na sequência o secretário faz a resposta. Segunda pergunta. Salum. Só um pouquinho, microfone. Só um pouquinho, Salum, porque através do microfone a fala fica registrada. É bom que o senhor saiba, que o senhor é bem mais novo que eu, eu tenho 65 anos, e 53 de imprensa. Senhor, eu me sinto vergonha. Há 22 anos, eu conheci o Bolsonaro. Há 22 anos, nós vimos pregando o que nós não estamos fazendo hoje. E temos aqui em Santa Catarina que defendeu o seu presidente e o meu. O que está dando certo não era para estar discutindo no nosso governo. Era para estar discutindo onde tem roubo. E onde está dando certo, como correio, o fato do nosso presidente estancou o roubo, o correio está dando lucro de um bilhão. Eu não estou entendendo, senhor secretário. Vi a Santa Catarina para discutir o que está dando certo. Se não estão roubando, se não tem prejuízo, para que privatizar? Se o nosso governo, o nosso Estado, até hoje, está abandonado pelo meu governo em termos de verba. Eu só gostaria de saber qual é a explicação se deu certo até agora os senhores querem mudar. Que governo é esse meu que eu coloquei e está cuspindo no prato? Obrigado. Próxima pergunta. Lá. São três perguntas. Getúlio Aprija da Silva, Porto de São Francisco, membro do CAP, representante da Federação Nacional do Portuário. Quero cumprimentar o presidente da comissão, secretário Piedoni, e o Fábio Laboa. Um dos... São as duas cabeças desse projeto futuro. Teria muitas perguntas. Inclusive, eu tenho feito, em todos os debates que vocês têm participado, eu tenho feito perguntas. Agora, eu só queria saber por que por que que vocês não levaram essa proposta por Porto de Angra do Rio. Eu vi aqui a sua convicção de levar mão de obra para o avulso, meus companheiros aqui. Lá, sim, precisa dessas ideias de levar carga, de buscar o modelo para mão de obra para o município. a minha pergunta teria mais, mas essa seria a minha dúvida. Muito obrigado. Deputado, se o senhor me permite? Porque aqui eu sou convidado, então, eu respeito o dono da casa. Posso falar, presidente? Se o senhor me permite? Desculpa. Vamos lá. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu aqui me sinto muito grato da oportunidade de ter essa contestação, está certo? Acho que aqui, assim, eu tenho tentado participar de todos os eventos de debate sobre desestatização, acho que quem acompanha nosso trabalho lá sabe disso. Não tem debate que eu não participe, mesmo que seja para contestar reuniões com sindicatos, webinários. Felizmente, agora, presencialmente, a gente pode fazer esse tipo de debate. e para nós, assim, é oportunidade única porque esses elementos precisam estar contemplados naquilo que vai vir a ser proposto. Uma questão que foi colocada aqui, olha, e aí eu vou resumir, vou resumir. Bom, mas vocês já estão com decisão tomada, vocês só querem saber de desestatização. Decisão está tomada, todo, vamos ter que privatizar e tal. Bom, eu queria dizer, primeiro, nós nunca desconhecemos a necessidade de que a gente evolua dentro de um modelo de gestão pública. E eu tenho vários exemplos aqui em que a gente trabalhou nesse sentido. Mas vou dar um exemplo. Nós fizemos uma mudança de lei em 2020, a mudança do, a gente chamou de mini-reforma do setor, em que a gente, e foi árduo, foi difícil, você pode levar uma discussão como essa no Congresso. Por exemplo, defender no Congresso que nem todo caso requer uma licitação para o porto organizado, é um debate difícil. É um debate difícil. E nós fomos lá e defendemos, porque a gente realmente acredita nisso. A gente acredita que o gestor público tem que ter um voto de confiança. Quem nomeia um gestor público tem que entender que esse cara está ali para fazer um bom trabalho. ter excesso de controle é algo que prejudica sob o argumento de trazer atendimento ao interesse público, prejudica o interesse público. Então, a gente trabalhou uma lei que trouxe algumas ferramentas interessantes para o gestor público. Por exemplo, a possibilidade de a gente fazer uma contratação simplificada para contratos temporários, de modo que o gestor público possa trazer cargas que não são cargas cativas do porto. Então, para novas cargas no porto, o dirigente, o dirigente estatal, ele não precisa fazer todo aquele périplo da licitação de um contrato de arrendamento que demora, como eu falei, dois a três anos. Então, isso já tem gerado uma dinamização das explorações diárias, inclusive para endereçar as questões, por exemplo, de ociosidade, que eu citei aqui muito, e que é um mapeamento que foi feito também pelo Tribunal de Contas da União. Possibilidade de contratação direta de operações, inclusive contratos de arrendamento, caso haja um único interessado inequivocamente. Por exemplo, a gente tem muito isso no setor. Cargas que são cargas operadas em cadeias verticalizadas. O sujeito faz um investimento brutal fora do porto, bota 7 bi em uma planta industrial de celulose ou de qualquer coisa que o valha, e ele tem a dependência de um investimento de 100, 200 milhões de reais no porto. Se ele não tiver esse investimento, ele não opera a carga dele, que ele investiu 7 bi fora do porto. Então, esse é o típico caso que não tem sentido a gente participar por um processo longo de contratação, sendo que a gente pode ter uma contratação direta com aquele que é, nesse caso, e tem salvaguardas na lei para que não se venha a gerar um desvio disso, mas que ele possa fazer uma contratação direta desse sujeito que é o dono da carga, que é quem vai precisar de um porto para ter competitividade no seu mercado. E isso é bom para a gente, gera emprego na originação, gera emprego na logística e gera emprego no porto. Então, a gente não desconsidera a necessidade de melhorar o modelo de gestão estatal, nós não estamos apostando todas as nossas fichas somente em desestatização, não. Nós estamos trabalhando em todas as frentes. A linha de redução da centralização do modelo portuário com as delegações de competência, e não foi só Rio Grande, não foi só Paranaguá, nós fizemos várias. Isso também é a busca de um modelo de melhor prática mundial, que é o modelo de gestão descentralizado. Então, nós não estamos abrindo mão de buscar outros modelos, até porque a gente vai ter ao longo de muito tempo, se a gente tiver sucesso nessa empreitada, vamos ter porto desestatizado? Vamos. Mas nós vamos manter uma boa parte dos nossos portos geridos pelo poder público. Então, a gente vai esquecer deles? Não, nós vamos trabalhar nisso também. Então, meu caro, mas isso não é bem verdade, assim, me desculpa discordar. Itajaí não é uma coisa só. mas eu estou aqui mesmo, porque é necessário para o projeto para o projeto de uma coisa que a gente não pode fazer essa questão. Sim, como foi para São Francisco. Pode, assim, é totalmente viável, não tem problema nenhum. Isso não descaracteriza a necessidade de a gente também estudar outros modelos, está certo? Agora, eu não vou negar nunca um pleito de delegação, por exemplo, Itajaí tem uma perspectiva de ter finalização do convênio de delegação até final de 2022. Assim, a gente vai retomar para o governo federal isso em 2022, se não for, se não houver a licitação da concessão? Não. Nós vamos manter o modelo de gestão delegada? Não tem problema nenhum. Agora, isso não impede que a gente toque a outra pauta. Então, esse é um ponto que eu queria esclarecer. Realmente, sobre Rio Grande, a gente fez a delegação para Rio Grande, foi uma grande conquista, Rio Grande tem vários processos de fiscalização na ANTAC pelo fato de que o modelo que há lá, o modelo de autarquia, que é um modelo também adotado por Itajaí, e esse é um modelo que vai contra as recomendações da agência reguladora. Isso é importante que se diga que a orientação clara da agência reguladora é que haja uma corporatização da empresa portuária, ou seja, que ela seja uma empresa pública ou sociedade de economia mista. que ela tem uma gestão independente do município no que diz respeito aos aspectos operacionais, econômicos e financeiros. Não é incomum o histórico de poder público municipal e estadual que, num momento de crise ou num momento de véspera de eleição, vai lá e abocanha os recursos do caixa da empresa. Numa autarquia, isso fica... É até difícil você saber, porque não há caixas diferenciadas entre o município e o estado. Muitas das vezes, isso gera uma discussão. A agência reguladora, no caso de Rio Grande, tinha vários processos abertos de fiscalização. Então, quando a gente consegue fazer a prorrogação do convênio com essa mudança de modelo de gestão, isso foi um golaço, isso foi muito bom. E a própria empresa já parte de um pressuposto de profissionalização diferente quando isso acontece. E esse reconhecimento foi feito pelo próprio governador de estado. Então, essa segregação é importante. Isso não significa que vai se ignorar a importância do município. Aqui, a gente não precisa mais discutir isso, sinceramente. O porto continua sendo um porto que traz impacto positivo na vida das pessoas. Então, modelo de exploração, sendo público, sendo corporatizado ou não, ou sendo privado, isso não faz com que o porto deixe de ser o porto da cidade. Isso a gente tem defendido muito. Então, a prorrogação do convênio de delegação, falei, gera segurança jurídica, gera segurança jurídica. É importante que você tenha essa estabilidade. Gostaríamos muito de estudar Rio Grande para desestatizar também. Eu acho que era importante estudar, comparar resultados. Acho que o grande objetivo é esse. A gente vai chegar no final da caminhada, assim como foi em Itajaí. Nós apresentamos uma proposta. É uma proposta que, ao nosso ver, viabiliza os sonhos, os anseios de Itajaí. E, por outro lado, a proposta de manutenção do status quo, no nosso ponto de vista, não vai gerar o atingimento desse objetivo. Pelo contrário, coloca o porto de Itajaí em risco. Mas tudo bem, nós compreendemos as divergências e respeitamos as visões divergentes. O Ricardo Salum está aqui. Salum, desculpa, acho que a gente não tinha ainda participado de debates aí juntos. Sobre a questão do Estado de Santa Catarina defender o governo Bolsonaro e talvez uma das, acho que talvez a maior votação do presidente. Mas, assim, vamos lá. o presidente, a plataforma de governo do presidente nunca, assim, ele nunca escondeu que uma das pautas importantes do governo Bolsonaro era exatamente a desestatização, era a privatização. Nós não estamos de forma nenhuma saindo da linha e orientação de governo. Pelo contrário, nós estamos colocando ela em prática. Também a linha da integridade na gestão, do não roubar que o senhor colocou, beleza, mas uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. E a gente reconhece a integridade, a ética dos gestores hoje que estão à frente dos portos de Santa Catarina, mas isso não faz com que a gente não tenha que buscar, porque uma coisa é básica, quem vai fazer gestão estatal tem que ser ético, tem que ser íntegro, mas isso é básico. Isso é, assim, nem se discute, mas acima disso tem muitas outras coisas. E quando a gente está falando de porto, tem uma questão que é uma questão de como se insere esse porto numa lógica concorrencial. E, mais uma vez, Santa Catarina, Paraná, são cada vez mais ambientes de grande competição. Então, essa é a nossa preocupação, mas nós não estamos descasando em nada da orientação do nosso presidente. Angra dos Reis, eu topo, hein? Vamos lá, vamos fazer, não tem problema nenhum. Hoje, a nossa, assim, sendo bem abertos, bem francos, e acho que gestor público precisa ter transparência. Nós gostaríamos de estudar muitos outros portos pelo país, e acho que tem muitos portos aderentes aí que podem ter bom resultado com a desestatização, mas a gente não pode abraçar o mundo, então a gente teve que fazer escolhas. No caso de Santa Catarina, essas escolhas partiram, não é nada autoritário, partiram de provocações locais. Então, isso. Perfeito. Bom, eu acho que é aplicável para os dois casos, respondendo de forma muito curta. Não tem por que dizer que só porque movimenta, e a gente colocou os riscos e o porquê que a gente está buscando um modelo mais eficiente, assim, não tem por que dizer que hoje Itajaí movimenta 500 mil teus, 600 mil teus, que a gente deve desconsiderar a necessidade de que ele movimente. E o terminal hoje, pensando classe mundial, o terminal de mínima escala eficiente no mundo é um milhão de teus. Um milhão de teus, 400 mil metros quadrados, três berços para navios 366, esse é o número mágico. Se eu for construir alguém, um investidor, vou botar dinheiro no terminal de contêineres, esse é o mínimo. Então, o que a gente está buscando, só que esse mínimo leva a investimentos vultosos, a gente está buscando viabilizar esses investimentos. Acho que é isso, deputado. Eu até peço desculpas de ter que sair, tem outros compromissos, mas, ao mesmo tempo, fica aqui o meu compromisso. Quantos debates forem necessários para a gente discutir esse tema, vão estar presentes. Acho que quem acompanha a gente sabe disso. E eu concordo muito com a declaração que foi aqui colocada. O gestor público tem que ter trabalho mesmo, e tem que ter transparência, e tem que dialogar com a sociedade, e tem que, às vezes, até de forma dura. Não é o caso aqui, que a gente teve muita ponderação, muito equilíbrio de todas as partes. Mas agradeço, deputado, a oportunidade desse primeiro debate, primeiro de vários, me colocando aqui sempre à disposição da Assembleia, de todos aqui presentes, classe empresarial, trabalhadores e membros da classe política. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço, em nome da Assembleia Legislativa, a sua participação, o convite atendido, e tão logo, como tenho comentado, e o próprio Diogo se coloca aí à disposição para outros debates, mas, se preciso for também, da composição, talvez de uma comissão, também me coloca à disposição, e eu tenho certeza que o Diogo, lá em Brasília, abrirá as portas para a gente, de repente, até em comissão, ir lá defender, debater, e buscar tirar mais as dúvidas desse modelo, que se o Estado, ele quer entregar um equipamento, qual o modelo, então, que o governo federal, tendo o equipamento de volta, tem condição de instalar? Mas modelo esse que eu sempre tenho dito, que tem que nos trazer segurança. Por isso que nós temos que debater bastante, ouvir bastante a sociedade, ouvir também o governo e entender qual é a sua proposta. Então, do mais, Diogo, deixo aqui o meu agradecimento em nome da Assembleia e de todos os deputados, deputadas, e também em nome da sociedade catarinense a sua participação. Muito obrigado. Dando continuidade, então, fica presente conosco o diretor, o Fábio Lavor, que é o diretor de portos e transportes aquaviários do nosso país. Dando continuidade, eu convido, então, para a fala Adão Paulo Ferreira, advogado e professor da Univale. Peço mais uma vez da fala de maneira bastante breve, pelo adiantado da hora, às 14 horas nós temos que encerrar, não temos mais jeito daí, entendeu? Mas, enfim, foi muito proveitoso até então. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde. Meu nome é Adão Paulo Ferreira, sou professor na Univale, da disciplina de Direito Marítimo e Portuário. E faço parte da equipe que fez os estudos a pedido da Autoridade Portuária de Itajaí. É importante aqui trazer para vocês, principalmente para a Assembleia Legislativa, para os deputados, um abraço, a importância de nós desmistificarmos os conceitos utilizados dentro dessas apresentações, porque a grande maioria do setor que são operadores, que são o pessoal que trabalha no setor e, em especial, a comunidade de Santa Catarina, que são aqueles que estão olhando para os deputados, para os vereadores, para os prefeitos, aos meus olhos, como professor, eu vejo que criou-se uma confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque se coloca a questão da desestatização e nós sabemos claramente que existe, por parte do cidadão comum, uma clara visão de que o privado é mais eficiente do que o público no geral, certo? Por conta de corrupções e tudo mais. Mas nós sabemos e a fala do senhor ali da mão de obra, o Saúl, foi bem interessante que a gente chega a essa impressão, que então fecha o Congresso, fecha a Câmara de Vereador, fecha, não existe mais deputado, não existe mais nada, vai tudo para o privado? Ora, o Estado tem a sua essência, a necessidade de existir, se eu tenho um conflito com ele, eu não posso ir para a porrada, nós temos que buscar o judiciário e tudo mais para poder fazer essa solução de conflitos. E dentro da estrutura normativa da lei dos portos, nós temos, isso já coloquei há tempo já, que os portos públicos são totalmente diferentes do porto privado. o porto público nasceu dentro das cidades, as cidades cresceram ao seu entorno, a criação que é só do Brasil normativa dos portos privados, dos TUPs, foi uma criação normativa para poder suprir a necessidade de infraestrutura que o país precisa, porque os portos públicos estão devidamente localizados em cidades historicamente, construídas. Um porto privado, não, ele vai ser construído onde for melhor, ele vai ser depois da cidade, e já o porto público, ele existe com a cidade, desde a cidade. E por conta disso, que a nossa Constituição trouxe que o porto público é um bem público, ele faz parte dos bens da União, ele vai ser explorado pela União, e ele vai ser controlado pela União. E aí, com o surgimento da figura do terminal privado, nós temos naturezas jurídicas diferentes, onde no TUP da Portonave, nos terminais de uso privativo, você tem a autorização, a outorga de autorização do governo federal. Agora, nos portos públicos, é concessão, ele é um bem público, é um contrato de direito administrativo. e isso tem que ficar claro que os portos públicos, desde a lei 8.630, eles já estão aptos e já foram privatizados. A exploração da atividade pública é privada. Agora, o que não pode confundir que está ocorrendo essa confusão, é que a figura que a lei estabeleceu da autoridade portuária, esta autoridade no artigo 17, parágrafo primeiro e seus incisos, estabelece todas são atribuições de Estado, é fiscalizar, é coordenar a operação. Então, como que você vai fazer uma autoridade privada, onde, por exemplo, se você tem um porto, uma concessionária que ele é operador portuário e ele é, ao mesmo tempo, autoridade portuária, se ele é a Cosco, por exemplo, e tem dez navios lá fora no fundeio para entrar e tem cinco da Cosco e tem dois da MSC, que é do outro terminal privado e tudo mais, a tendência é que ele vai deixar entrar os seus primeiros. Vai haver um desequilíbrio nas relações. É aquilo que o prefeito colocou com relação aos outros operadores mais ainda. Então, quer dizer, e aí o grande ponto é o seguinte, eficiência, o governo federal diz em eficiência. Então, se é eficiência, 80% dos portos do mundo utilizam o modelo de Itajaí. Será que eles não são eficientes? Será que a Europa não é eficiente? Será que os Estados Unidos não são eficientes? Itajaí em sendo Brasil, Itajaí também é o modelo de eficiência. Então, quer dizer, se nós tivemos ou temos problemas pelo Brasil afora, é um problema de direito administrativo, um problema de sim gestão junto do Congresso para mudar a legislação e possibilitar que o gestor público seja mais fiscalizado, que haja compliance, que haja uma celeridade nos contratos administrativos, agora não transferindo totalmente para a iniciativa privada. Por quê? Porque não existe nenhum modelo que está sendo utilizado de parâmetro para poder mostrar. Olha, nós temos aqui um terminal que a autoridade portuária já foi passada para o privado, e os resultados que eles tiveram foram esses aqui, e daí aumentou isso, melhorou isso e aquilo, mas o que aconteceu? Eles estão utilizando um gráfico que mostra a queda de Itajaí comparado com os terminais privados, mas não explicam por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque na Lei 12.815, que foi a lei de modernização dos portos, ela modificou a figura da natureza jurídica do terminal de uso privado, que antes ele era um terminal de uso privado misto e ele exigia carga própria. E com a nova Lei dos Portos A12.815, o terminal de uso privativo passou a ser um terminal que pode explorar qualquer carga. Ora, óbvio que os terminais de uso privativo se instalaram e começaram a absorver carga. Por quê? Porque eles se instalaram de forma zero, com equipamento zero. e o contrato de concessão, que é um contrato administrativo, que ele requer reversão de bens, que ele requer revisão do equilíbrio econômico-financeiro, o concessionário está com o seu contrato para terminar daqui a cinco anos, ele vai investir 200 milhões num portainer? Ele vai investir para melhorar os seus equipamentos? Ele não vai investir, então é óbvio que daí a competitividade dele vai cair. Agora, o que precisa fazer é conseguir fazer com que os contratos administrativos tenham gatilhos de revisão do equilíbrio econômico-financeiro para poder haver, sim, a modernização do porto público. Agora, não vai ser transferindo autoridade privada para a autoridade pública para a autoridade privada que vai fazer isso se 80% do mundo não faz. Então, essa é a regra. Então, a gestão Itajaí fez o pedido, fez a proposta e eu queria, que pena que eu o Diego Pironi saiu, mas vou dar o recado para o Fábio, vou falar, assim como professor de direito barítimo que eu dou aula todos os semestres para os alunos na Univale e tenho certeza absoluta disso, do que eu vou dizer. Se vocês derem para Santa Catarina contratos, convênios de delegação bem organizados, feitos a quatro mãos, com compliance, com boa estrutura, cobrando do gestor público como autoridade portuária, vocês vão ter o maior exemplo do governo Bolsonaro, o maior exemplo do governo para todo o Brasil de o que é eficiência no sentido de menos Brasília e mais Brasil, porque Santa Catarina tem capacidade para fazer isso e é um exemplo que vocês estão ignorando, os números estão aí, os números que vocês estão trazendo, nenhum deles são referencial, referente a uma autoridade portuária privada. então é preciso desmistificar isso, mostrar a diferença, porque quando fala desestatização dos portos para o público em geral, imagina-se que, não, tem que privatizar mesmo, tem que privatizar mesmo, mas privatizar a exploração, já foi, já foi feito isso. Então, só concluo dizendo o seguinte, Itajaí fez a solicitação de gestão plena da autoridade portuária sendo de Itajaí, Itajaí já fez um plano de demissão, Itajaí já está com um plano para ter menos de 50 funcionários quando portos que já foram prorrogados à delegação pelo governo federal têm 500 funcionários, Itajaí está fazendo a autoridade portuária ser enxuta com menos de 50 e é eficiente, isso os números provam, então seria isso. Muito obrigado. Dando continuidade, convido para a fala Matheus Miller de Oliveira, secretário executivo do Sintraca Santa Catarina, aproveitando a oportunidade também de deixar registrado aqui a presença do prefeito municipal de São Ludo do Gero, seu secretário de administração Léo, o prefeito Ibanez e também a secretária de assistência social Patrícia, que se fazem presente, fica aqui o nosso agradecimento, sejam bem-vindos a esta casa e que Deus sempre acompanhe vocês e a todos nós. Primeiramente, cumprimento todos os senhores, cumprimento doutor Ricardo Moritz pela habitual corredialidade para a concategoria, doutor Fábio, enfim, todos, doutor Diego, presidente Sidney Meira, todos aqui que se fazem presentes nesta casa, dispuseram o seu tempo, é uma alegria imensa vê-los todos aqui. Bom, estou aqui representando Jorge William Wulf, o qual é presidente do Sintracasque, Sindicato Comércio e Armazenador do Estado de Santa Catarina. Estamos na secretaria executiva nesse momento, porque em 2020 e 2022, a solicitação do senhor Everton Jôni Machado, ele nos convocou para estarmos na secretaria o auxiliando no processo. Vou fazer uma breve, breve história e tentar ser o mais conciso possível. Pois bem, a SIDASC opera, o corredor de exportação operava até o início do ano 2020 por 40 anos e sempre foi superavitário na palavra de diversos governantes. 80% das receitas, os quais auxiliavam no custeio do terminal granelheiro, eles adivinham das operações granelheiras ali constantes. Tanto que diversos governadores solicitaram ao governo federal habitualmente, olhem com carinho para o terminal granelheiro, vejam de alguma maneira jurídica, administrativa, de mantê-lo sobre a nossa jurisdição. Pois bem, sem entrar no mérito positivo ou negativo, o governo do Estado de Santa Catarina no início do ano 2020 assim ponderou. O governo do Estado de Santa Catarina nos estados atribuições resolve baixar os seguintes atos. Ato administrativo número 1, 1.4.8.2020, considerar a disposição da SCPAR Porto de São Francisco do Sul de acordo com a resolução CPF 017.2012, com o decreto 3.36.2019 conforme o processo PSFS 2.6.38.2019, os empregados abaixo relacionados voltados na SIDASC com o uso de remuneração em cargos patronais ressarcidos à origem no período de 1º de dezembro de 2019, isso, corrigindo, 1º de dezembro de 2019 a 31 de 12 de 2022. Pois bem, se o Porto eventual sofreu uma desestatização, a pergunta que é reincidente, qual seria a destinação dos trabalhadores portuários avulsos, dos trabalhadores estatutários nobres escolares que se fazem presentes, de nós, trabalhadores da SIDASC, cedidos à SCPAR e que após a SCPAR englobar o terminal granaleiro, aumentou em torno de 40% a movimentação do mesmo, conforme notícia do próprio site da SCPAR dia 8 de janeiro de 2021. Então, a pergunta é como manter nós nessas instalações, tornando o porto produtivo tal qual habitualmente é, sem haver quaisquer ônus econômicos, sociais, a categoria e a cidade de São Francisco do Sul. Se algum colega ou outro quiser expressar, fique à vontade. Agradeço ao deputado Volney Weber pela oportunidade, agradeço a todos aqui da mesa, agradeço ao secretário Maico, presidente Sidney Mira, a todos aqui pela paciência em ouvir a boa vontade, desculpe qualquer prolongamento, muito obrigado a todos, tenha esse sentido, Deus nos ajude. Muito obrigado, Matheus, pelas colocações e a contribuição, convido Almir Wagner, representante dos trabalhadores do Conselho de Administração do Porto de São Francisco do Sul. Já convido para ficar mais próximo aqui à frente, na sequência, José Álvaro de Lima, Cardoso, do Diese. Alô? Alô? Boa tarde a todos. A pergunta que fica, eu vou falar rapidamente, porque eu tinha um texto um pouco mais longo, mas, infelizmente, o evento está esvaziado. A pergunta que fica é, quem vai pagar a conta desses investimentos? isso não está sendo visto. São Francisco recebe algumas cargas que são consideradas tipo, como é que eu posso falar, carne de pescoço. Vou citar, por exemplo, o caso da madeira de pinos, que vem de lajes, caçador. Essa carga, senhores, ela não vai ter espaço nesse porto que está se desenhando. Simplesmente porque ela é uma carga de baixo valor agregado, de pouca consideração de peso, ela não vai ter espaço, ela não vai pagar, não vai remunerar o investidor. Na mesma forma, no sentido contrário, temos o fertilizante. Quando deu o problema da FECURAGRO, citado pelo doutor Moritz, o governador resolveu o problema com o telefonema. Por quê? Porque o governo tem essa prerrogativa. Afinal de contas, o porto, ele é usado pelo governo como um regulador, um instrumento de regulação de mercado, tanto de acesso ao porto como de preço. Isso vai acabar. Esses investimentos de 2, 3, 4 bilhões, 5 bilhões, sei lá quanto, 1 bilhão, isso tem um custo e esse custo vai para o preço. Hoje, os portos operam com tarifa módica. Tarifa módica, eles seguem o princípio da modicidade tarifária, todo mundo aqui sabe. Quando o porto for privado, é preço e é preço de mercado. Se amanhã ou depois, deputado, o fertilizante tiver uma concorrência de uma carga mais atrativa, já era, não vai ter espaço para o fertilizante. E ficou evidenciado agora o teor estratégico dessa carga para a Santa Catarina. Então, assim, eu vou resumir a minha fala rapidamente, mas nós já tivemos aqui, por exemplo, o caso da ferrovia, que foi privatizada na década de 90, com os mesmos, os mesmos argumentos, que é a falta de capacidade de investimento do Estado, falta de expertise para gerir a coisa, para gerir negócios. Pois bem, passou-se 30 anos e nós continuamos com a mesma ferrovia, a mesma bitola métrica da década, do século XIX. o ente privado não fez os investimentos, quando teve oportunidade, passou o negócio para frente, ou seja, comprou uma galinha morta e passou para frente e agora está o governo implorando para rumo investir um bilhão e meio na ferrovia. E não adianta investimento em porto hoje, em São Francisco pelo menos, sem você resolver o problema da ferrovia e da rodovia. Sem a BR duplicada e sem a ferrovia revitalizada, a carga não chega. Então, não é hora de discutir privatização, é hora de discutir os... Primeiro, antes de comer a lagosta, temos que comer o pirão, o nosso pirãozinho de cada dia. Nós estamos colocando a carroça na frente dos bois e o que me preocupa é a visão... Eu não estou muito preocupado com o que o doutor Piloni pensa, porque, afinal de contas, o governo está no final, não dá tempo mais de privatizar a porto. O que me preocupa é a visão de alguns deputados que estão desconsiderando o valor estratégico do porto. Tenho certeza, para finalizar a minha fala, carga de pinos, o adubo, essas cargas vão ter problema no futuro. Não que o adubo vai deixar de ser descarregado em São Francisco, mas os agricultores não vão pagar esse preço de tarifa, aliás, os importadores não vão pagar a tarifa módica que eles pagam hoje, eles vão pagar preço de mercado. Esse é o grande problema. Essa carguinha de pinos e outras, eu cito pinos porque é um exemplo, mas outras, não vão ter espaço no porto privado, simplesmente vão passar longe do porto. Diferente da transportadora, o porto não deixa alternativa, é aquele porto ou aquele porto e fim de papo. Era esse o meu recado. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, José Álvaro de Lima Cardoso de Iese e já peço a aproximação aqui à frente de Gabriel Pereira Escobar. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde à mesa, parabenizar aqui os que me antecederam pelas falas. Eu confesso que no início dessa atividade aqui eu estava bastante preocupado, porque eu digo, pô, teve uma fala em defesa da privatização de uma hora e cacetada. Depois, uma fala em defesa da privatização mais discreta do governo de, sei lá, meia hora. E quando o povo entrou, isso é muito interessante, porque isso revela a impopularidade da privatização. Aqui, em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, o Brasil, inclusive, está completamente na contramão desse processo. Não existe os deputados e estudiosos do assunto, representantes do governo, pode pesquisar. Nenhum país do mundo está fazendo processo de privatização. A privatização, do jeito que está sendo feita, inclusive, é um negócio criminoso. Criminoso. Por que eu estou dizendo que é criminoso? Está se enganando a população. quando eu vi o powerpoint do camarada aqui, do secretário, eu até comentei com o meu colega, o papel e o powerpoint aceita tudo. Porque aquilo ali, aquilo que foi falado aqui por alguém que me antecedeu, falou há muito tempo, aquilo ali é uma, é quase que uma autoajuda, é uma atividade de autoajuda, é só abstrações, só coisas genéricas, abstratas, digamos assim, de dogmas que não se aplicam, que não se aplicam, inclusive nós, brasileiros, nós temos uma experiência concreta de privatização. Certo? Nós, brasileiros, nós temos que nos ater ao que foi feito no processo criminoso de privatização do FHC. Eu, como sou mais velhinho, eu já passei por essa fase. Veja o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo. A Vale do Rio Doce, um patrimônio que valia 100 bilhões de dólares, os caras entregaram por 3 bilhões de dólares. Isso é uma característica das privatizações no mundo todo. Isso é uma característica das privatizações no mundo todo. Isso aqui que está ocorrendo aqui, essa abertura, essa pequena transparência, isso é muito difícil em privatização. É muito difícil. Aí eu parabenizo o deputado e os que tiveram essa iniciativa. Foi bem lembrado para o deputado, essa atividade só saiu por causa dos trabalhadores, vamos falar a verdade, por causa dos trabalhadores e por causa também dos políticos mais ligados à população, prefeitos, deputados, gente da Câmara de Vereadores, etc. Foi quando esse pessoal que tem alguma cobrança do povo se manifestou é que a verdade veio à tona com muita força. eu estou dizendo isso para vocês, gente, até assim um pouco exaltado, gostaria de estar um pouquinho mais calmo, mas é que esse troço me irrita muito, porque nós, do Diese, nós fizemos três trabalhos, três trabalhos a pedido dos sindicatos desses três locais de São Francisco, de Ibituba e de Itajaí, tentando exatamente estudar o assunto, com calma, com frieza, com ciência. E a conclusão que a gente chega sempre, a conclusão que a gente chega é essa, não há razão nenhuma para pegar um patrimônio público que dá lucro, que gere empregos, que funciona com relativa competência e que, como foi muito bem lembrado aqui pelo companheiro advogado e outros companheiros que me antecederam, o próprio prefeito de Itajaí, que é praticado em 90% do mundo. Vocês pensam bem uma coisa, nós estamos fazendo um negócio contra o povo, única e exclusivamente por vontade do capital, que você, gente, eu vou aqui falar um negócio para vocês, eu sou economista há muitos anos, eu sou economista há muitos anos, há uns 40 anos mais ou menos que eu acompanho por dever de ofício a realidade brasileira. Se há algo que eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, é que esse processo que eles chamam de desestatização, eu vou eufemismo para privatização, porque privatização é queimado no mundo todo, esse processo é exclusivamente para resolver a crise dos capitais. Vocês podem ter certeza disso, gente, eu fiz tese de doutorado sobre esse assunto, estudei muito o assunto e é relativamente conhecido entre os economistas e quem acompanha a economia de uma forma geral. Não tem nada de melhoria de gestão, pode ser até que o secretário e o seu representante que está aqui acreditem nisso, não duvido da sinceridade de vocês, mas isso aí é uma religião, não tem nada de científico. O que a gente vê no mundo todo é o seguinte, onde privatiza, piora, onde privatiza, piora, tanto é verdade, tanto é verdade que há no mundo um processo de reestatização, podem fazer a pesquisa, não estou inventando história, podem fazer a pesquisa, está muito disponível na internet. De 2000 para cá, de 2000 para cá, principalmente nos países que pisaram fundo na privatização, como a Inglaterra, por exemplo, que foi um dos pioneiros desse negócio do neoliberalismo, está havendo um processo de reestatização. Por que está havendo isso? Porque as empresas que assumiram são uma porcaria, o serviço regra geral é uma porcaria. Para finalizar, que eu já estou me estendendo, eu vou só comparar, eu só quero fazer o seguinte comentário, esse processo dos portos catarinenses, ele não é isolado, evidentemente, há um ataque contra as empresas públicas. O caso do Correio, que foi, inclusive, mencionado pelo colega que me antecedeu, é outro crime de lesa pátria. A privatização do Correio é como você pegar um negócio que dá dinheiro, gera milhares de empregos, vai influenciar a vida de 500 mil pessoas no Brasil, porque são 150 mil trabalhadores, se você botar a família, são 500 mil pessoas que vão cair no desemprego, um país que já tem 15 milhões de desempregados. O caso do Correio, para fazer uma comparação, só para dizer que não é isolado, obviamente que ele é mais chamativo, porque o impacto social disso é muito forte, mas ele é análogo ao que estão tentando fazer em Santa Catarina, um sistema que está funcionando, que está indo bem, que gera emprego. Gente, vocês percebem uma coisa, será que uma meia dúzia de burocrata do governo vai estar mais certo do que as populações dos estados e seus prefeitos, seus políticos, etc., que estão mais colados na população, e mais certo do que 90% dos casos do mundo? Inclusive, os casos que foram citados aqui de êxito são todos públicos. Eu já não falei a China, porque a China, obviamente, o Estado domina a economia, mas o resto do mundo, no resto do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, é tudo público num sistema que o companheiro professor fez questão de explicar aqui. A operação é privada, mas o que eles estão tentando fazer é privatizar a gestão, o planejamento, o controle do porto. É isso? Muito obrigado. 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 Para usar a palavra, Gabriel Pereira Escobar, ele que é representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o Sintesp. Na sequência, convido já, para se aproximar, Marnê Feijó Filho, ele que é técnico portuário do porto de Imbituba. Uma palavra. Bom dia a todos. Praticamente, boa tarde. Gostaria de agradecer aos deputados, essa casa, por dar devida atenção e trazer o foco desse assunto que é tão importante para as cidades que são envolvidas com os portos. Não só as cidades dos portos, porque o porto é toda uma cadeia logística. Envolve, desde lá, o produtor até o caminhoneiro que transporta, o dono da transportadora, o dono do restaurante que paga, que está ali fornecendo a refeição para o caminhoneiro, para os trabalhadores e os comerciários, onde esse poder de consumo todo é depositado. Então, é um assunto que vai aquém das próprias cidades, é um assunto de interesse público de todo o Estado. E eu gostaria de fazer uma reflexão que é muito curioso estarmos aqui hoje conversando sobre a possibilidade de realização de um estudo para privatização ou desestatização. quando a gente tem tão próximo um case de como é na realidade uma autoridade portuária privada lá em Bituba. O secretário falou que é diferente porque na década de 30 não existia regulação. Isso não é verdade. Já existia ANTAC, já existia o contrato de delegação. No entanto, quando a STPAR assumiu em 2012, nós encontramos um porto sucateado, um porto com infraestrutura defasada, um porto tecnologicamente totalmente obsoleto, com cais ociosos, com baixa movimentação e o pior de tudo, no fim do convênio de delegação, quando o porto saiu do privado e retornou para a União, mais de 120 famílias foram deixadas com seus passivos trabalhistas sem pagamento, que foi o que foi citado ali pelo próprio secretário Diogo Piloni. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito curiosa. Hoje, a União, através do secretário, tenta resolver esse problema que foi criado lá atrás. Por que a União não resolveu isso naquela ocasião em que recebeu a delegação? Naquele caso, o gestor privado foi omisso e não assumiu a responsabilidade e a União não assumiu esse interesse público dessas famílias. E hoje, se fala que a privatização vai resolver esse problema. vocês realmente acham que isso é verdade? Outro ponto que é bem interessante de nós refletirmos é a questão do investimento. Muito se fala que o governo não tem mais dinheiro para investir nos portos. Porém, lá em Bituba, vocês sabem quanto que os portos investiram? Quanto o governo investiu? 50 mil simbólicos e hoje nós contamos com mais de 100 milhões em caixa. Então, como que não se tem dinheiro para investimento? A União realmente pode não ter, mas eu afirmo aqui com convicção e os colegas que estão aqui que são técnicos vão saber reforçar, vão conseguir reforçar esse meu argumento. O porto não precisa do investimento do Estado. O que ele precisa é como ocorreu lá no Rio Grande do Sul, uma modernização dos instrumentos que fiscalizam, que controlam a gestão pública, uma modernização dos arrendamentos, uma flexibilização e desburocratização que permita à autoridade portuária fazer os arrendamentos. O porto de Bituba acabou com várias áreas ociosas que foram herdadas lá atrás da iniciativa privada. Construções caem nos pedaços que tiveram que ser demolidas e hoje estão disponíveis para arrendamento. Recentemente fizemos, estamos para fazer o arrendamento do nosso terminal de granais líquidos. Ou seja, a iniciativa privada hoje em dia já pode aportar todos aqueles números que foram mostrados ali como investimento, porque eles podem fazer arrendamentos públicos. E por que isso não é explorado? Por que isso não é solucionado? Quando nós encontramos um problema em casa, encontramos uma aranha, a gente não toca fogo na casa para resolver o problema, a gente age pontualmente. E é isso que nós temos que propor aqui. Pensar por que o Estado, ao invés de tentar resolver os problemas, tenta simplesmente se livrar dos portos. E isso prejudica a cidade, isso prejudica toda a região. Então, por fim, eu quero deixar uma reflexão aqui para todos. Se temos a chance de melhorar os portos, por que nós vamos socializar os prejuízos como foi feito lá atrás, quando o Estado assumiu o porto sucateado, e, quando deu certo, começa a se querer capitalizar os lucros. Eu agradeço a atenção. Obrigado a todos. Dando sequência com a palavra, Marnê Feijó, filho técnico portuário do Porto de Imituba. E convido já para a aproximação, Roberto Rivelino da Cunha, vereador de Itajaí, finalizando e completando o final das inscrições. Boa tarde a todos. Deputado, sendo bem curto, na verdade, o que a gente tem que chamar a atenção, foi falado muito em desestatização e privatização, mas, na verdade, para Santa Catarina, dá na mais é do que uma doação do Estado ao governo federal. porque nós investimos durante esses últimos 12 anos com recursos próprios do Porto de Imituba e agora foi modernizado o porto e querem repassar esse porto à iniciativa privada. E a pergunta que fica é por que Santa Catarina quer antecipar esse processo em 15 anos? Ser um experimento nesse sentido, ser uma cobaia nesse sentido que é um novo modelo. Então, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é a União querer fazer uma reforma portuária, que ela tem todo o direito, até porque os principais portos públicos que dão problema são os portos administrados direto pela União, não é o caso de Santa Catarina. E por que querem começar por aqui? Na verdade, não é o que querem, que foi explicado hoje pelo pilônio, que o próprio governo do Estado foi buscar essa informação. Então, acho que o nosso principal trabalho, deputado, é a gente ter um convencimento dentro do próprio Estado e chamar o governador Moisés ou os representantes dele para esclarecer o porquê dessa situação. O governo federal, na verdade, os técnicos que estão aqui, eles estão propondo um novo modelo para ser utilizado no Brasil, mas Santa Catarina não precisa ser o pioneiro nisso. Então, acho que o nosso principal problema é trazer essa conversa para dentro do Estado e resolver essa questão com o governo do Estado. Até porque o doutor Piloni falou que não era uma questão política, mas é 100% política no nosso caso, aqui em Santa Catarina. É uma vontade do governo. E agora, falando um pouco da apresentação do doutor Piloni, que foi imprecisa em vários momentos quando se referiu a Imbituba, quando ele fala de arrendamento, como se fosse uma coisa que é feita diariamente nos portos, e realmente, hoje nós temos dificuldades, mas, como ele mesmo ponderou, a União já dá alguma certa liberdade para aquelas empresas, autoridades portuárias que têm um índice de gestão positivo, que ela tenha mais autonomia. Imbituba já está buscando essa autonomia também. Então, nós teremos mais autonomia daqui para frente. Ele comentou esses arrendamentos, mas Imbituba praticamente tem quatro arrendamentos a ser feitos. Não é uma coisa que será feita semestralmente. Então, será que em 15 anos a gente não consegue ocupar essas praticamente quatro horas que necessitam? Já que o argumento é porque nós somos lentos na parte de fazer arrendamentos, mas só temos praticamente quatro horas, ou seja, esse argumento não cabe para Santa Catarina também. Ele comentou muito também sobre todas as informações que ele trouxe ali sobre o Imbituba, ele se baseou no plano master, dando um plano master que é um mestre que foi feito aqui na Lab Trans, do qual ele participou. Até porque o doutor Piloni também é aluno aqui da Federal, fez especialização aqui. Ele comenta que já há muito tempo luta nessa questão de privatização, mas quem lê o próprio trabalho dele de especialização, de final de curso, que foi orientado para o senhor Gilberto Barreto, não vem nessa orientação. Então, resumindo, aquele plano master que ele botou como referência, traz, por exemplo, para Imbituba, dizendo que seria um porto principal carga para operar, cavaco de madeira. Esse era o planejamento em 2012 e 2018. Até hoje, nós nunca operamos. Para a gente ver como um estudo técnico, às vezes, não chega na realidade que a gente busca. Como a gente tinha essa questão que o plano master seria o que seria desenvolvedor do porto, na verdade, na realidade, não se encontra. Ele, inclusive, comentou que em Imbituba tem falta de capacidade hoje. Isso não é fato, isso não é realidade. A fila de navios em Imbituba é muito pequena. A gente tem um bom aproveitamento da área de berço, ou seja, 80% do berço é aproveitado. Por isso que, às vezes, essa conta que eles demonstram, que são os valores que não trazem para a realidade, é uma narrativa que não encontra parâmetro na aritmética. Por quê? Imagine que você tem um hotel que já tem 80% de ocupação dessas taxas. Você consegue ter o valor máximo, que seria 100%. Então, a gente está muito próximo disso nesse sentido. Agora, tem que melhorar o giro do navio para isso acontecer. E quem faz isso é o privado. Então, tem várias imprecisões na forma que ele trata em Imbituba, na forma que foi colocada. Ele traz muito a ideia que o contrato irá resolver todos os problemas, o contrato bem amarrado será perfeito, mas, na prática, a gente sabe que isso não traz garantia alguma que um contrato vai ser cumprido. E nós temos um modelo que funciona, ou seja, nós estamos colocando no certo por algo duvidoso. E, voltando àquele tema, Santa Catarina não tem a necessidade de iniciar esse processo. Se é vontade da União fazer isso, que comece pelos portos públicos, que são prerrogativa deles. As companhias do Ocres têm trabalhado pelo Brasil e afora. Ele fala também, como eu ponderia, que ouviremos todas as partes. Eles vão ouvir todas as partes, mas eles já estão definidos que o melhor modelo portuário para o Brasil é o modelo privado. Então, não tem mais muita discussão. O que vai ser discutido é dentro do privado. O operador vai poder ser uma autoridade portuária, não vai poder ser, vai ser uma empresa só, vai ser um conjunto de empresas que vai administrar, mas dentro do privado. Então, a discussão já não existe mais a discussão. A discussão é, será privado, agora, como será o privado, é aí que eles abrem, digamos, uma conversa para esse tipo de debate. Ele falou também de passivo trabalhista, de Imbituba, que é uma herança do privado, não é uma herança nossa. Hoje, nós somos apenas 59 concursados de carreira, é uma empresa pública moderna, enxuta, e nunca teremos trabalhista porque somos todos CLT. A partir do momento que se encerrar, a aposentadoria não vai para o Estado. então não existe passivo trabalhista que se separa e nem vai existir. O que tem é uma dívida da tão falada iniciativa privada que deixou o porto com 100 funcionários sem pagar os principais recursos de trabalhistas. Agora, a pergunta que fica é, por que nós não trabalhamos até, já que temos 15 anos ainda pela frente, numa maior descentralização? Por que não se dá, não se usa Santa Catarina para tentar tornar um modelo diferente? Fazer um experimento, já que para experimentar, vamos experimentar o que está dando certo. A gente passa, traz um pouco mais de autonomia para a autoridade portuária local e vamos ver o que acontece. Você falou muito da interferência política. A gente não precisa de Brasília para fazer essa questão de interferência política. O próprio Ricardo Moreiros que está aqui quer ser para a holding, simplesmente a holding pode definir que a partir de agora para assumir um cargo de gerência ou de gestão a pessoa tem que ter pelo menos experiência na área portuária. Isso não ocorre hoje. E por que a gente simplesmente não coloca uma regra dessa que é algo simples de fazer? Porque falta interesse do governo atual em querer, de fato, profissionalizar a área portuária. Então, são questões que a gente pode resolver internamente. Não precisa estar indo para Brasília para resolver. Ele falou muito da Santos Brasil, que é um caso lá de Ibituba também, que falou que a Santos Brasil realmente não paga alguns recursos e, de fato, ela não pagou, que está em um contrato para provar como um contrato não funciona, porque se funcionasse eles nunca poderiam deixar de pagar. Foi feito esse contrato com a Santos Brasil de uma aumentação mínima. Não é a primeira vez que eles deixam pagar e, mesmo assim, o posto é lucrativo. Ele quis dizer que o posto só é lucrativo porque existe a Santos Brasil. É falso isso. É falso essa informação. Porque não é a primeira vez que deixam de pagar e o porto teve sempre valores positivos na sua arrecadação. E também é um demonstrativo que um contrato por si só não faz muita coisa. E, sem falar que a Santos Brasil é uma das melhores operadoras da América Latina, investiu mais de 500 milhões em Ibituba porque fizeram planejamento para isso. E é uma iniciativa privada. Ou seja, todo o estudo técnico é uma iniciativa privada e, mesmo assim, não estão conseguindo alcançar aqueles objetivos que eles queriam. Então, a gente colocar na iniciativa privada como se fossem perfeitos e que eles não erram em análises é um erro. O que a gente precisa, de fato, é trazer estabilidade jurídica. E o que está acontecendo nesse processo, sem necessidade alguma, é o contrário. É o governo do Estado de Santa Catarina causando uma falta de segurança simplesmente porque foi ao Brasil e anunciou de forma unilateral, que é um absurdo. eu acho que o trabalho da casa tem que ser nesse sentido, o governador não pode chegar em Brasília e anunciar unilateralmente uma privatização sem ao menos consultar, sem ao menos ter um estudo ou um porquê. E, repito, não é uma privatização, é uma doação. Santa Catarina, fica claro para a população, não irá receber, falando em bom português, um centavo com a devolução desse patrimônio. Ou seja, nós vamos ficar com um ônus de uma possibilidade de um novo modelo e sem receber nada em troca. E aí, por quê? Sendo que empresas sempre funcionam. 30 segundos. Bem rapidamente. É que a transmissão será encerrada às 14 horas, nós temos que buscar a finalização, os encaminhamentos, e ainda temos a finalização do Fábio e tem o vereador de Itajaí ainda. Então, só para ser muito sucinto, e aqueles que para frente ainda usarem da fala de forma muito rápida. Perfeito. E lá no primeiro processo que está sendo feito na Codesa, existe uma cobrança, uma espécie de royalties que a União está querendo, de 7,5%. Existe a probabilidade real de aumento de tarifa e custo portuário. Eles tentam embutir nos portos públicos o problema de logística, como se fossem portos públicos o vilão do custo Brasil, sendo que dois terços já é operado pelo privado. Então, seria isso, presidente. É só trazer essa discussão para dentro de Santa Catarina e perguntar por que a gente, ao invés de querer desatisizar, não busca trazer um sistema híbrido que funciona entre o privado e o público e por que a gente não busca melhor sintonia entre os portos públicos, trabalhando em parceria. É isso e boa tarde a todos. Agora, com a palavra, então, Roberto Rivelin da Cunha, vereador de Itajaí, finalizando, então, as falas e só pedindo realmente... Já não está mais? Então, dando encaminhamento o final, passo a palavra ao diretor dos portos, o Fábio Lavor. Microfone. Temos microfone? Microfone. Obrigado. Deputado Volnei, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, todos os heróis e heroínas que ficaram até esse momento, sem almoço, desde as nove horas, a gente aqui nesse momento. Ratificar primeiro o agradecimento do convite para estarmos aqui, dizer o quanto realmente é importante trazermos as discussões para cá e lembrar mais uma vez que a gente está tendo uma primeira discussão, um primeiro contato de um processo que vai ser iniciado a elaboração dos estudos nesse momento. Eu vou, enfim, como o secretário já apresentou muitos pontos, eu vou tentar só fazer alguns breves comentários também para as colocações que foram feitas após a saída do secretário. Primeiro, o nosso representante da academia, da Univali, o Adam Paulo, ele destacou a questão do privado versus público, que a gente não pode perder a essência do olhar público, está, mais uma vez, coberto de razão. A gente não está perdendo a essência do olhar público, tanto que o planejamento continua conosco, tanto que a fiscalização continua conosco, tanto que a regulação continua conosco. Então, não está se passando por privado de qualquer maneira. A gente enxerga, sim, que aqui em Santa Catarina, assim como ao longo do país, a gente tem excelentes gestores públicos, mas a questão não é apenas só ter ou não ter bons gestores. Você ter liberdade de atuação para esses gestores. A gente sabe que é hoje isso do gestor público do setor portuário ou gestor público de qualquer setor. A nossa legislação, os nossos órgãos de controle que têm a atuação correta, mas, enfim, infelizmente, a gente tem velocidades de resposta muito diferentes da velocidade do privado. Então, a nossa ideia é a exploração é privada? Sim, a exploração é privada, só que a gente tem que ir além. E aí, me permita, professor, discordar, quando a gente fala que o que a gente tem no Brasil é um modelo Landlord. Não tem. Infelizmente, a gente não tem. Se você comparar o nosso modelo Landlord com o modelo que existe lá em Rotterdam, com o modelo que existe em Antuérpia, com o modelo que existe em outros portos, que a gestão realmente é pública, infelizmente, o nosso modelo não é Landlord. E eu brinco com o meu xará, Fábio da Veiga também, que se ele tivesse um modelo Landlord, ele teria muito mais capacidade, muito mais liberdade de gestão. Ele é um excelente gestor, sim, mas a forma como ele tem os mecanismos de controle, os mecanismos de atuação, o impedem que ele exerça o modelo Landlord, como a gente enxerga nos outros modelos, nos outros modelos, no benchmark realmente internacional. A gente teve a fala do doutor Matheus Miller também, fala muito importante, onde ele destaca a preocupação com os trabalhadores portuários avulsos. E eu vou destacar mais uma vez uma fala do nosso secretário, que disse que não estamos mexendo nada com relação aos trabalhadores portuários avulsos. Muito pelo contrário, o que a gente está buscando é trazer mais carga para os portos e, consequentemente, mais empregos, mais investimentos, e aí sim, mais trabalhadores portuários avulsos dentro do processo. O Almir falou muito bem também com relação à eficiência, com relação a quem vai pagar a conta desses investimentos, quem paga é a carga, quem paga é a cadeia produtiva. O que a gente quer no final do dia é tornar os portos cada vez mais competitivos. A gente tem cases, a gente tem exemplos que foram apresentados aqui, foram apresentados lá no dia da audiência lá em Itajaí, que se cada um desses portos não tiver a devida escala, a devida capacidade de competição, infelizmente esse porto vai ficar para trás, infelizmente esse porto vai perder market share. Então, a preocupação é manter os portos competitivos. E aí, já antecipando, o Marnei falou também, eu perguntei, por que fazer esse movimento? Santa Catarina é um Estado, e aí, assim, eu cheguei na Secretaria de Postos em 2010 também, eu falei, poxa vida, como é que Santa Catarina tem, na época tinha cinco grandes portos, três públicos, dois privados, todos já tem muito mais do que isso. Então, Santa Catarina é um Estado que respira logística. Santa Catarina é um Estado em que esse tipo de debate, como a gente está tendo hoje, é possível em outros locais, talvez não tivesse com a mesma profundidade, porque a população daqui realmente abraça os portos, abraça a logística como um todo. Então, por que fazer isso começando por aqui? Porque aqui é onde tem maior concorrência. Então, se eu tenho que modernizar alguns portos, esses portos têm que ser modernizados aqui, porque aqui é a maior concorrência, aqui é a maior competição, aqui é a maior necessidade de dar liberdade para esse gestor fazer os seus movimentos, fazer realmente uma gestão portuária mais eficiente. Sob pena de, caso contrário, a gente continuar perdendo, a gente porto público continuar perdendo o share de mercado para os terminais privados. Então, o que se pretende fazer com esse movimento, na prática, é dotar os portos públicos de capacidade, de competição, em pé de igualdade com os terminais privados. Desconsiderar, ainda foi o Almir que comentou também, desconsiderar a vasta estratégica do porto. Não, a gente não está desconsiderando, não. Todo o histórico do porto está sendo levado em conta, e a ideia é realmente aperfeiçoar cada vez mais isso. O nosso colega Zé Álvaro, do GES, comentou que privatização, aliás, que desestatização é um eufemismo para privatização. Aí me permita discordar também. Privatização é um dos tipos de desestatização. No nosso caso, que a gente está trabalhando, não estamos pensando em privatização, estamos pensando em uma concessão. E aí, por quê? Porque o ativo continua público, muito diferente do que foi feito no caso da Vale, por exemplo, onde foi transferido, realmente foi vendido o ativo público, nesse caso, não é essa a ideia aqui. A ideia é fazer uma concessão do bem público, vão ser feitos investimentos pelo privado, vão ser operados pelo privado, mas o bem continua público. Ao final desse período de concessão, o bem retorna para a sociedade. Foi falado, foi falado do trabalho de Itajaí, sim, recebemos o trabalho que o Dias fez para Itajaí, estamos analisando também. E aí, acredito que ele tem falado em tom de brincadeira, que o estudo não pode ser feito por meia dúzia de burocratas. Com certeza não. Nós temos mais de uma centena de profissionais envolvidos nesse processo para se chegar no melhor modelo, no melhor desenho para cada um dos portos. Destacando também do Marnefeijó, por que não começa com os nossos portos? Começamos com os nossos portos também. O primeiro de todos é a CODESA. O segundo que já está na lista é Santos, está no processo também. CODEBA está no processo também. Então, assim, ele não está fazendo só com os portos delegados. Ele está fazendo com os portos delegados e com os portos também vinculados ao Ministério da Infraestrutura, com as companhias DOCAS. E a ideia é que a gente faça isso com todos. E aí, é sempre colocado algum tipo de comparação com a própria CDI lá atrás, com o modelo de ferrovia. Pessoal, a gente tem que enxergar, a gente não está fazendo esse trabalho baseado no modelo de 1930, como é o caso da DOCAS de Imbituba, ou no modelo de 1990, como foi o caso das ferrovias. Acho que a gente tem cases de sucesso no país, como, por exemplo, o aeroporto, como, por exemplo, o aeroporto aqui de Florianópolis, que a gente desembarcou aqui ontem, que mostra que ter parcerias com o privado é importante, que traz benefícios para toda a sociedade, que gera economia e gera riqueza para a sociedade. Estou concluindo aqui também. O Gabriel Pereira falou da questão da cadeia logística. Sim, é importante que toda a cadeia logística esteja envolvida no processo. E, de novo, pessoal, tenho certeza que o nosso papel aqui é promover o diálogo, promover o debate. A gente, de forma nenhuma, quer trazer... Agora, não é isso que foi o Marnei que comentou também. Putz, é um terno preto com a blusa preta. Você pode escolher a cor do cinto e do sapato. Não. No modelo de Itajaí, por exemplo, a gente fez comparações com a manutenção da autoridade portuária pública da forma como ela é, concedendo uma parte do modelo, fazendo a concessão como está sendo proposta e fazendo a privatização completa. Todas essas simulações foram feitas. E o que a gente está trazendo é qual é o melhor modelo para o porto de Itajaí. Como o secretário também falou em tom de brincadeira, a gente não vai pegar um guindaste e levar o porto para fora. A gente quer exatamente que essa sociedade de Itajaí, do Vale de Itajaí a Sul e de todo o estado de Santa Catarina se apropie dos seus portos. O objetivo é tornar os portos mais competitivos. por meio de investimentos, por meio de liberdade de gestão e por meio das melhores práticas de mercado que a gente tem no país. Como eu falei, esse é o deputado concluindo minha fala, essa é uma primeira discussão. A gente teve dezenas de reuniões no processo da Itajaí, tivemos dezenas de reuniões no processo de Itajaí, vamos ter outro tanto de reuniões também e a ideia é que teremos ao longo final desse mês a abertura do processo formal de consulta e audiência pública, possamos também aprofundar o debate não só para Itajaí, como para os demais postos aqui de Santa Catarina. Obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado a todos pelas perguntas que nos foram feitas para que a gente possa não só internalizar esses pontos, melhorar os nossos estudos, como trazer também o que a gente pensa, como é que a gente reflete, como é que a gente entende cada uma das preocupações. Obrigado, pessoal. Muito bem. Indo para a parte final dos encaminhamentos, dizer de que todo o material, todas as falas aqui, nós vamos, através dessa comissão, compilar as informações, nós vamos, posteriormente a isso, a construção do relatório e aí sim dentro da comissão mista debater esse relatório para aí sim fazer o encaminhamento ao governo do Estado, aos interessados, enfim, desta finalização. muito bem. Muito bem. Nós podemos, na apresentação do relatório preliminar, uma convocação da comissão numa sessão ordinária, e assim, neste caso, abrir diligência e dar oportunidade às pessoas a fazer as suas apresentações e propostas ainda. Certo? Então, quero aqui, mais uma vez, deixar registrado, nós tivemos dois momentos diferentes aqui. Por que eu digo isso? importantes, porque nós temos a participação do governo federal, na pessoa do Diogo Piloni e também agora do Fábio, aonde que nós temos o Porto de Itajaí, que tem uma administração pública municipal que quer continuar, porém o contrato encerrando, e que é de responsabilidade do governo federal tomar sua decisão. Então, é uma linha de convencimento, de explanação, de explicação e de mostrar realmente a cara do porto para o governo federal entender e ele tem a obrigação de estudar e para tomar sua decisão. Essa é uma coisa. A outra é que daí começou-se o debate, agora as discussões, onde as pessoas nos procuraram, que é o Porto de Bituba, Laguna e São Francisco, que ainda é do Estado, por 15 anos, o Estado demonstra de que, entende que tem que ser tomado outro caminho e aí a importância do governo federal aqui também para entender, e nós temos essa dúvida, vocês querem receber esse equipamento de volta? E se querem receber de volta, se alguém que tem tem vontade de entregar, mas vocês recebem de volta e de que jeito vocês vão conduzir os trabalhos? Então, eu acho que o debate é importante. Então, alguém que tem a concessão e está entregando, queremos saber quem tem o direito de receber de volta como vai conduzir, que essa é a grande incerteza de todos nós, e do outro lado, quem já tem e está encerrando e que o governo tem que pegar. Então, na verdade, é que quase que uma coisa não teria que ser misturada, mas foi dada a oportunidade às duas partes aqui se... como é que eu vou dizer? Se manifestarem para o governo também entender os dois lados. O governo, pelo que se percebeu, ele tem um modelo, lógico, tem que estudar cada porto, e o modelo dele, talvez, ele tenha que instalar naquele que já é de direito dele. E aquele que ainda é nosso, saber também se o Estado entregar, como será dali para a frente. Então, acho que foi muito importante o dia de hoje. Eu quero aqui agradecer o entendimento, a forma de como o comportamento nessa audiência de um assunto tão pertinente, tão difícil, foi conduzido até o momento, dentro de uma maneira muito pacífica, porém, de nervosismo, como alguns aqui fizeram as suas colocações, mira, mas dizer que o debate é sempre muito importante, onde tem o diálogo, sempre com certeza nós vamos encontrar as melhores soluções, as melhores saídas. Então, quero aqui agradecer tanto a presença agora já do Piloni, que já não está mais, mas que aqui esteve, também do Fábio, que é o diretor de Portos, também aqui do Ricardo Mortes, que é o presidente da ASC Parcerias aqui no nosso Estado, enfim, de todos os colaboradores da Assembleia, aqueles que tiveram aqui contribuindo e participando desse processo, da assessoria, e também a vocês todos que aqui participaram, os prefeitos, vereadores, lideranças, entidades, colaboradores dos portos e também os operadores, enfim, todos envolvidos. Do mais aqui, deixo o meu grande abraço a todos vocês, que todos tenham bom retorno, desculpe do avançado da hora, mas eu acho que nós teríamos que ter mais tempo ainda, mas pela impossibilidade do tempo nesse momento, eu só tenho que agradecer e desejar a todos um bom retorno, que Deus nos abençoe, nos agracie sempre com muita paz, muita saúde e sabedoria para cada um de nós conduzir muito bem os nossos trabalhos e tomar as melhores decisões. Um grande abraço e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.